Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre estaram com pessoas mais inteligentes, hoje eu abri uma exceção, claro! Vocês acharam que... Ah, vou elevar aquele disco! Não hoje, né? Já participei do programa de vocês, eu sei que vocês estão nivelados bem abaixo aqui da média nacional e estou com vocês nessa daí. Muito obrigado por deixar eu fazer parte disso e eu estou deixando vocês fazerem parte disso. Com o Tuti também, que é um cara também limitado, não é Tuti? Cara, eu sou bastante limitado mesmo. Capital da Hungria. É... Robson. Robson? Ah, faz sentido, porra! Deve ter um país lá que chama Robson uma cidade. Com certeza, cara! Deve ter, Robson é um puta nome de cidade europeia. Uma cor que não existe, Tuti. É... Uma cor que não existe? É... Humberto. Sim. Ah, bela cor. Uma roupa meio Humberto. É, vou comprar uma roupa Humberto. Mas a cor não é uma parada aleatória, porque tipo, não é uma coisa que tipo, está na Bíblia. Como assim? Isso não está na Bíblia. Não, não, não. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Cor é igual a pessoa. Você que define o nome daquela porra. É. Você viu uma cor nova, igual a planeta, você define o nome. Esse copo... Porra, azul rei. Sei lá, verde musgo. Porra, não existe. Mas o sobrenome da cor é uma parada que rola. Sim. Laranja. É, uma lilás. Lima. Oi? O laranja. O laranja veio da fruta, porra. É. Ou a fruta veio do laranja. Ah... Ah, você quer saber de onde vem as cores? Não, o que eu estou querendo dizer é assim, não é uma parada precisa, cientificamente. As cores? Não. Não, não, caralho. Estou falando do nome. Não, mas, Diogo, olha só. O sobrenome vale. O sobrenome vale. Tipo, agora tem o verde Tiffany, tem o azul Tiffany. É isso que eu estou entrando. Mas aí foi a Tiffany que pegou. Cor para a parede é um inferno. Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O número da cor, o hashtag da cor, toda cor tem um hashtag, né? Quando você vai lá no... Hashtag 32142. Esse aqui é o nome científico da cor. Mas ela tem o nome fantasia, que é o nome que a gente fala. Azul é o nome fantasia da porra. Não, mas a Pantone é uma empresa, é meio que tipo a polícia da porra. Não, mas acho que... É, é. Eles dizem assim, não, essa cor aí é... A Pantone é meio louca. A Pantone é C3547, é isso. A Pantone é uma parada que define... Que azul turquês, é o C4572. Não, você errou porque não é o que a Pantone disse. E ele chega assim, a polícia do Pantone abre um catálogo para você e mostra. Olha aqui, eu tenho provas. Ele vem e mostra para você. Olha que a cor é que você tem. Tu não fica nervoso quando tu tem que escolher e aí o pessoal abre aquele leque de bagulho. Porra, eu olho e falo, pô, mas qual é a diferença desse pra... Esse é o branco neve, esse é o branco flop, tipo, meu irmão, areia. Eu sei diferenciar o branco areia. Não, agora é o meu off-white. Off-white? Que não é white. É, tipo... Que não é branco. Mas não é branco. É. Off-white não é branco. É um meio... É um salmãozinho... É, é um branco que não foi. É. Quase chegou. Um iPhone sujo. Mas aí você pergunta, tá, mas não é branco, então é o quê? É off-white. Não, aí é um nome. Mas então, quem é que define até onde vai é o azul? The Council of Colors. É, tem azul. Vai ficando verde, vai ficando verde, vai ficando verde. Tem uma hora que ele... Azul é verde. Afonso, vocês acham que existe um conselho das cores? A Pantone, porra, não tô de sacanagem. A Pantone é tipo a polícia do Vaticano das cores. Os caras definem a cor. Não, não, mas a polícia, ela emprega a lei. É verdade. Quem cria? Quem são os juízes da cor? A Pantone não seria a polícia. Isso. Ela seria o grupo que define o que é. Os iluminates da cor são os da Pantone. Isso, isso que eu quero saber. Se a Pantone disser que o azul não é mais o 134 até o 137, virou o 137. A Pantone que tá botando o selo nas TVs pra definir a qualidade. Eu fico pensando se a Pantone é tipo os... Como é que é o nome daquilo? A galera dos Lanternas Verdes? Os carequinhas cabeçudos? Os carequinhas lá. Os de Lara? Ah, os observadores? Não, tu lembra, Filhela? Os caras que escolhem quem será. Conselho de Oas. Conselho de Oa. Oam. Sei lá. Não sei nem pra nada. Eles têm que dizer o que é. Quando inventam uma nova cor, por exemplo, será que são eles que têm que decidir? Eles têm que aprovar. Senhores, foi inventado uma nova cor. E aí cada um tem um martelo de uma cor, sabe? Inventado um escuro. Senhor amarelo. Aí ele vota. Tipo, sim. O cara que é perito em amarelo. Vai quebrar o negócio aqui. É porque é amarelo. Você é uma irada aqui. É. Ele se manifestou através das frequências. A cor é inventada de mostarda morto com... Com candelabro. Com candelabro. Eu ia falar calhembeque. Com candelabro na biblioteca. No calhembeque da biblioteca, exatamente. Esse é o conteúdo, né? Senhores, antes da gente continuar com esse conteúdo maravilhoso que vocês já viram pra onde vai, mas como que o pessoal vai participar dessa live, ô Tuts? Cara, após esse debate completamente incrível sobre da onde vem as cores, eu vou falar que... Sim. Incrível. Substitua o adjetivo. Depois dessa live, completamente Rodrigo. Tá. Boa. Você tem problema com o nome... A Rodrigo é bom ou é meio caído? É. Cara, Rodrigo... Você foi meio Gustavo agora. Cara, eu tô achando... Você deu um amigo Gustavo, é. Tá. Mas vamos lá. Tá. O que foi esse... O que foi esse... Aparentemente o Jair Wilson não foi aprovado. Não foi aprovado. Não passou. Tipo o Pantone do nome agora, ô Afonso. Vamos lá, então. Essa aqui, galera, é uma live extremamente especial. Então a gente vai abrir as perguntas para os nossos membros e, claro, pro Naldo Baguncinha. Aliás, cara, é que depois desse debate eu... É o Mike Baguncinha, o Naldo Baguncinha, o Mike... Enfim. Tá, entendemos. Se você quiser participar desta live... Você paga o cara? É, então, cara. Eu não sei o que vai aparecer. O que eu fiz da minha vida para merecer? Não, vamos... Agora vai. É teu sobrinho? Vamos lá. Isso. É teu sobrinho. Vamos lá. Cara, se eu tô aqui é porque eu mereci. Essa foi boa! Muito boa, muito boa. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora vai. Se você quiser participar de todas as lives e não perder nenhuma, torne-se membro agora para se tornar especial igual o Mike Baguncinha e o Naldo Baguncinha. Isso. Muito bem, muito bem. E, gente, antes de falar... Antes de a gente começar essa live maravilhosa que já começamos, vamos falar do nosso patrocinador, né, o Tude? Você tá com os presentes do pessoal aí? Oba! Já manda para nós. Tem presente. Caraca! Tu tá vendo? Mais um episódio patrocinado por Insider Terracus. Opa! Para divulgar essa camiseta que eu estou usando aqui, a Tech T-shirt. Também estou hoje. Eu vou dar para vocês aqui, ó. Também estou Insider hoje aqui. Que delícia. Caramba, hein? Depois vocês troquem. Os tamo e tiveram... A gente não tem nada para o Villela. Darão, darão, porque eu vou pedir. Vou pedir. O Villela é a... Nada de graça. Nada de graça. O Villela é a Galadriel dos podcasts, né? Antigamente, no Brasil, a gente tinha aniversário e não era para abrir os presentes. É. Agora é para abrir. Tem que abrir. Tem que valorizar. Usa essa cueca e depois me fala que a cueca é sensacional. Mas hoje eu estou falando mais dessa Tech T-shirt que eu estou usando aqui, que a gente usa sempre. Você pode ver que eu estou sempre com os produtos da Insider aqui, inclusive com a Cuecona aqui. Ela é a melhor camiseta básica do mercado, a Tech T-shirt. Sabe por quê, ô Tute? Cara, porque ela é anti-odor. Não, é só para você falar. Por quê? Por quê, cara? Isso! É o que a gente combinou antes. Por quê, tio? Sabe por quê, Tute? Por quê, tio? Não, é só por quê. Ah, por quê? Mas com aquela coisa do impacto, assim. Tá, então faz o primeiro de novo. Ela é a melhor camiseta básica do mercado. Sabe por quê, Tute? Por quê? Isso, porque ela tem ação anti-odor, ou seja, ela é produzida a partir de uma fibra nobre e respirável, tem ação antibactericida no próprio tecido e possui rápida absorção e evaporação do suor, que é muito bom para você, né, Tute? Cara, eu que não sou uma pessoa muito atlética. É, você tem um... Morre alguma coisa sempre debaixo do seu braço e quando você está com a camiseta da Insider a gente não sente. Não sente no aparelho. É perfeito, é maravilhoso. Perfeito, né? Gerando um conforto técnico absurdo. A Insider tem essa pegada tecnológica em todas as roupas e isso é que é o bacana e garante para as peças elas serem anti-odor, desamassarem com o calor do corpo e não desbotarem. Isso é bizarro. Já peguei a camisa, joguei, nem tu na... Eu... Você coloca lá depois e... Pra mim já ficou claro que a Insider emprega simbiontes da Marvel nas suas camisas. São pretas, tem todas essas qualidades que vocês falaram. É um simbionte do Homem-Aranha. É a mesma lógica da parada. Tem outras coisas. Não amassa. Você acha que o Venom não fede? Não fede. O Venom não fede. Não fede porque ela é autolimpante. Não amassa. Você viu o Venom amassado? Não. Não tem. Só tem uma veia, um negócio, uma barba. Eu acho que tem alguma coisa aí do... Simbiontes no seu corpo. Então, Terracia, aproveite para montar o seu guarda-roupa com as peças mais tecnológicas no mercado, camisetas, calças, shorts, casacos, cuecas, além dos kits que a gente montou aí para vocês. Tem kit da Tec T-Shirt, kit de cueca, starter pack com uma Tec T-Shirt, uma cueca e uma meia, que foi o que eles ganharam aqui. A Tec T-Shirt e outros produtos da Insider estão com 12% de desconto. Desconto em espanhol, como que é? Desconto. Em italiano? Desconto. Em francês? Desconto. Em japonês, claro. É... Hanachana. Tá certo. Hanachana. Tá certo. Jô, quero ver... A gente tá fazendo Insider também. Quero ver tu falar assim, hein? Ele não leu nada. Falou do coração. Coração, a alma. Aí são níveis de profissionalismo diferentes. Link! Já tá o link aí? Tá o link na descrição, no chat. Tá o QR Code na tela. Tudo. É muito fácil. Não fechou. Quem fez isso foi o Lane. Aposto que você não fez isso, cara. Eu entendi o que você quis dizer. Ajuda a gente que ele... A Insider proporciona... Proporciona. Fala aí. Proporciona. Proporciona esses episódios específicos. É, eu já errei aqui. Pois é, a gente tava falando. Pressão, pressão. 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 Propõe. E só a Insider proporciona esses programas aqui especiais que a gente faz. Então ajuda a gente a ajudar vocês, que ajuda a gente de novo e ajudar vocês. E é um ciclo infinito. Vamos lá, ô Tuti. Você tá preparado pra essa live maluca e muito louca? Cara, eu tô preparado e empolgado. Eu tô vendo. O mais empolgado. Cara, eu estou muito empolgado. Agora... Cara, o que é isso? Um corintiano empolgado é uma coisa muito... Ultimamente tá raro. Ultimamente tá difícil, cara. Qual é o time de vocês aí? Eu não ligo pra essas coisas? Eu decepcionei meu pai de muitas formas. Uma delas é o futebol. Por quê? Porque eu não entendo nada de futebol. A minha fonte de futebol é o Roberto. Que é? Tudo que acontece... Eu sou campeão da Libertadores da América. Não, você não é campeão de nada. Você é... Ah, mas eu sou... Não, eles são seus avatares, assim. Eu fiz a minha parte na arquibancada. Eu sou campeão da Libertadores da América. Se você não fosse lá... Ele não ia ganhar. Se não tivesse presente. Se todos nós, torcedores tricolores maravilhosos, não estivéssemos com o time, isso não aconteceria. Você acha que tem essa força? É por isso que eu gosto... Não, que tem, tem. Eu, às vezes... Eu não gosto de UFC. Mas, às vezes, eu vejo pra saber qual é a melhor religião. Porque eu gosto de ver quem tá ganhando. E eles sempre agradecem no final. Ao Deus. É. E aí eu penso que o cara que tá ganhando é o melhor Deus. Acho que a mesma coisa é a ideia do time. E se for um... Quem tá ganhando é porque torceu mais. É o Deus que bombou na época. É. Mas eu acho... Eu tô de sacanagem. Mas é uma parada que eu acho muito bacana, assim. Essa... Essa ilusão de que eles ganharam alguma sacanagem. Mas tem, né? Essa ilusão mesmo. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu acho maneiro. Sabe o que é pior? O pai dele é muito fluminente. É. Meu pai. Beijo, pai. E aí, tipo, é uma depressão. Porque tu fala assim... Pô, irmão. Pelo menos tu diz que tu é fluminente. Não, eu sou fluminente. Você não tem time nenhum, né? Timeless. Eu sou timeless. Timeless. Caraca. Eu sou. Fluminense que... Fala a escalação aí do Fluminense atual. Tafarel foi um grande goleiro. A Copa de 94 marcou todo mundo ao ponto. Não, a minha formação de futebol é a de 94. Eu parei lá. Igual o Matrix que parou naquela época. Quando você entra na Matrix, você tá sempre em 1999. O meu futebol é Romário, Bebeto, Tafarel. Aquela galera ali. Que foi onde eu vi futebol. Eu só vi futebol naquela Copa, provavelmente. É. Fez certo. Eu aprendi com o Roberto que o Cristiano Ronaldo não é brasileiro, por exemplo. Não. Também não é. Também não é. Relaxa. O Beto é o meu consultor, pra eu não passar tanta vergonha. Mas o Didi sabe mais do que eu. É. Porque assim, eu até gosto de futebol. Eu só não gosto de acompanhar muito. E o meu time também não é muito relevante. Que é? Torço pro América do Rio. É. É difícil também. A gente teve uma notícia que movimentou, né? O Romário agora é presidente do América. Ah, é? Isso vai trazer aí uns investimentos. Sabe o que é mais legal? O Diogo. Ele disse, eu gosto muito de futebol. Acompanho quase tudo. E aí ele me manda um link. Quando tem dia de jogo do América, ele me manda. O América tá jogando. Aí você pega o link. É claramente alguém que tá com o celular na arquibancada. passando o jogo. É isso. Aí você fala assim, Diogo. Posso mandar um beijo pro narrador? Tá difícil acompanhar? Pode. Não, eu vou mandar. Porque esse cara faz um serviço pra todo torcedor americano. Porque não tem onde ver. Não assiste você. Não tem onde ver. E aí o cara, ele vai pro estádio. E ele fica narrando o jogo pra você ouvir. Porque nem na rádio passa. É informal, então. A transmissão do América. Totalmente informal. Totalmente. Ele vai pro YouTube. E aí ele não tem o direito de imagem. Então ele filma a própria cara. Saca qual é? Que é o Gama narrador. Gama. Onde é que tá a minha câmera aqui? Gama, obrigado pelo seu trabalho, meu camarada. Tá foda, velho. Desculpa, velho. Eu tô tossindo aqui. Vai lá. A gente começou aqui meio de uma forma atabanada. E vocês não se apresentaram. Então cada um, por favor, dê as suas credenciais pra estar aqui. Solano já esteve aqui. Já é veterano. Então começa a sua câmera aquela da mais à esquerda. Bom, sou Afonso Solano. Um dos três pilares, eu diria, do Matando Robôs Gigantes. Nosso podcast tradicionalíssimo. Estamos aí desde 2008. Viramos tradicionais. Desde 2008 a gente vai contar essa história aqui, espero, pra todo mundo. E aí eu também sou escritor de fantasia. Trabalho lá no Melete. Participo aqui com o Vilela. Faço um monte de coisa bacana. E prazerzão estar com os meus amigos aqui. Mas trabalha, trabalha com o que? Trabalhar é o crô. Trabalho. Você falou umas paradas aí. Eu boto a bolinha no apito. Eu sou o cara. Isso é bom. O cara que faz isso. E tô com os meus amiguinhos de infância aqui. Então se a gente parar pra pensar, é isso que deu certo, meu irmão. O MRG. Pô, 2008 até agora? Não. Porra. 90 e... É, que a gente se conhece antes. A gente se conhece do colégio, de infância. 90. Década de 90, é. Vamos lá, Didi. Você que é a primeira vez aqui. Isso. Eu sou o Diogo Braga. Também conhecido como Jonas. Sacanagem. Como o Didi Braguinha. E eu não trabalho com nada. Eu trabalho com essa porra aí também. Matando robôs gigantes. Tem tempo e tal. Eu não sou escritor. E... Eu não tenho credencial. Mas e as coisas que você não é? Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Eu não sou engenheiro. Eu não sou médico. Eu, de verdade... O meu único credencial é que eu tenho meus filhos e eu amo eles. Pronto. Agora... É uma bela credencial. Aproveita e sai... Ainda bem que eu fui o primeiro, que eu não tenho criança ainda. Como é que supera, Beto? Cara, eu sou o Beto Estrada. Sou aí do... Essa sua câmera. Essa aqui. Aonde? Eu não estou vendo câmera. O sinal ali. Tá bom. Eu sou o Beto Estrada. Sou do Matando Robôs Gigantes também. Estamos aí nessa jornada aí de 15 anos. Parente do Eric Estrada. Eu queria muito, velho. Eu queria... Mas hoje... Vigilante rodoviário. Vigilante rodoviário. Não lembro. Mas se tu falar hoje, ninguém se importa com o Eric Estrada. É muito triste. Mas eu gostaria de ser. Mas estou aí no Matando Robôs Gigantes. Fora isso, tem uma agência de publicidade. Então você trabalha mesmo. Trabalha. É o único. É o único. Os três aqui, eu sou o único que faz alguma coisa. Espadinha, joga videogame e ele é o que trabalha. Entendeu? Aí tem uma agência de publicidade. De vez em quando eu dou uns cursos. Aí, dependendo da faculdade. Tem um curso da HSM e tal. Algumas coisas assim. Paraquedas. Curso de paraquedas. Muito bom o curso dele. Curso de paraquedas. E fala que você ama a sua esposa e filha também. Exato. E assim como o Didi também. Sou papai. E a melhor realização da minha vida foi a minha filhinha de dez meses. É mesmo. Eu tenho seis anos. Amo você também, meu filho e minha mulher. Mas seis anos ainda tem aquele amor assim. Pô, pra caramba. É o principal. Mas quando é que virou o inferno? Ainda não virou. Eu só tenho um, né? Mas vai virar. Vai virar. Você tem a noção que vai virar. Agora ele respeita tudo. Faz o que você faz. Quer ficar junto. Não tem vergonha de você. Ainda está na fase boa. Até o sete. É. Não, você continua amando. Mas vai acabar essa fase. O amor é indiscutível. A indolatria incondicional vai acabar. No meio da noite vem. Vem dormir no meio da cama. Quando você está. Porque no começo você é viciado no seu filho. E isso não é uma parada. Você fica querendo estar do lado o tempo todo. Você só pensa na criança. Você olha a foto e tal. Mas eu imagino que vai chegar uma hora que você vai botar a mão na cabeça e falar Porra, puta que pariu. Caralho, mané. O que eu fiz, né? É porque eu vejo uns moleques assim de 14, 15 anos, cara. Ah, que tu vai ficar triste do que ele está fazendo. Não tem uma fase. Nós fomos assim, da nossa adolescência, que tu é meio zoado. Se liga, se tu for honesto, se tu for honesto e tu analisar a tua vida e comparar com tudo que a sua filha puder fazer de errado, qualquer coisa que ela fizer vai estar abaixo das merdas que tu fez. É verdade. Então você não pode se decepcionar com ela. Que visão de mundo. Não, mas é verdade. O jogo é o nosso sábio. Sempre foi. Boa. Lá na minha região. Me tirou uma responsabilidade absurda. É verdade. Eu não preciso fazer muito, cara, então. Porra, cara. É só deixar ele não fazer mais meta que eu. Eu acho que a meta é que é essa. Porque eu estou aqui. Estou vivo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. O Tuti, por exemplo, já... A gente não pode falar isso. Dele está com quantos anos? Treze. Eu estou com vinte e três. É, então. Não, mas olha só. Está na fase de fazer merda ainda. Está na fase ainda. Estou fazendo. Está saindo? Vinte e três é a nova adolescência. Não, está saindo com alguém? Ah. Está, né? Talvez. Está saindo com merda. Deixou o cara sem graça. Foi fofinho. Foi. Deixou o cara sem graça. Outro dia você estava indo no... Delicado. Eu... Você foi lá no... Que isso? Foi. Podemos falar onde você foi? Pode, pode. Como que era? Fui no Outback. E aí? Fui no Outback? Outback. Cara, não foi com desprezo, não. Eu tenho essa dificuldade. Rolou um debochinho. Rolou um debochinho. Rolou um debochinho. E assim? Tá, rolou. Não, que fique claro. A gente adora o Outback. Eu adoro o Outback. Eu adoro o Outback também. Não, não. Levaria uma menininha. Levaria uma garota. Não, mas é legal. Não, mas... Esquece o meu debochinho. Cara, fala para mim como é que foi esse date. Mas o Outback foi porque foi um jantar romântico. Cara, não tenho muito como contra-argumentar, mas era o que tinha ali na hora. Mas você pediu o quê? Aquela ribs lá? Não, eu pedi o bumerangue Big Five. E a batatinha do outro de nós. Então, que vem em tudo. Pô, muito bom. É a caganeira certa, né? É, mas é bom. O canguru Big Five aí é a roleta russa da caganeira. Porque um deles... Um deles vai bater errado. Vai bater errado. Mas é bom, é bom. Arriscadaço. É bom, é bom. O bumerangue é... O que que é isso? Eu fiz o primeiro encontro no Habibs, então você está bem. Cara, então, pois é. É, isso é um bom tema, hein? Primeiros beijos, primeiros encontros. Isso é um ótimo... Se a menina continua contigo, cara, é porque, né? Valeu. Cara, mas ela... Ela está contigo ainda. Cara, mas ela tem que me valorizar porque nosso primeiro encontro foi assistindo Miss Marvel, Aliás, Miss Marvel não. As Marvel, né? E, puta, não é um filme... Você sabe, eu vou contar uma história para vocês. O Diogo, quando ele começou a namorar uma menina muito tempo atrás... Ah, está contando a história do Diogo. Não, você lembra dessa história. Não te autorizo. Aí o Diogo, ele virou para mim, ele me ligou... Vai ficar estranho aí, mas ele me ligou e falou assim... Cara, eu vou sair com ela. Tem como sair comigo? Ué? Pô, brotheragem. Wingman. Wingman. Não, vamos embora. Claro que isso é merda. Vamos embora. Não, e era tipo... É para fazer igual... Fózinho. É igual a luta livre. Sabe luta livre? Não dá tanto certo, vai lá e... Bate palma aí. Pula a corda. Não, era tipo festa junina da igreja, assim, a parada. Sim. E aí... Cara, quando eu olhei o Diogo... Queimando, gente. Ele estava muito lixo. Não, moderna. Mas ele estava muito lixão, assim. Vestido, vestido. Mas estava muito, muito escroto. Aí eu falei assim... Pô, Diogo. Pô, primeira vez que tu vai sair com a menina, tu vai assim... Ele... Se ela me aceitar assim, eu sei que ela é a pessoa certa. É verdade. Olha aí. Pô. Aí também já deixa o alfacinho aqui no meio do dentro. Pô, foda-se aí. Não passa desodorante. E deu certo. E deu certo. Deu certo por um tempo. Mas o Roberto é muito chato, essa porra. O Roberto, a gente vai fazer alguma parada. Ah, pô, vai ter gravação disso aqui. Qual é, moleque? Tu vai com que camisa? Ué? Não, não, não. Não, explica direito. Afonso vai me entender, porque o Afonso conhece a parada. A gente foi fazer... Esquadrão da moda? Não. É isso, é um saco. A gente foi fazer... Isso é o Beto São Paulo, só pra você saber. O Beto no Rio, ele era o chorão pobre. Aí ele veio pra São Paulo. Aí... Não, mas olha só. O Afonso vai me entender. Pô, a gente foi fazer a Black Friday da Samsung. Muito evento importante pros caras. Porra, você conhece o Diogo? Eu conheço o Diogo. Há bastante tempo. Eu errei em falar assim. Corta o cabelo, faz a barba e vem arrumado. Eu errei em falar isso. Eu errei. Mas quando eu falo, foi mãe. Foi mãe. Foi mãe. Mas é chato pra caralho. Porque, assim, tudo bem. Isso é uma parada que eu até entendo o histórico dele vir falar. Mas é que não é uma vez. Sacolé, é? Tu dá um papo e fala assim. Não, tu fala assim, porra. Ele, ó, corta o cabelo, faz a barba, não sei o quê. Aí eu falo, não, tranquilo, cara. Já fiz. Todas as outras comunicações que a gente tem, ele vai repetir. Ele termina qualquer... Ele manda um áudio. Qual é o Diogo? Tu pegou tal parada lá do vídeo que tinha que... Ah, pegou. Peguei. Aí eu, pô, peguei, Beto. Ele, beleza. Corta o cabelo, faz o tal parada. Todas as paradas. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele não cortou o cabelo e não fez a barba. Eu cortei o cabelo. Eu cortei o cabelo e fiz a barba. Eu tô de cabelo cortar. Eu cortei dois dedos de cabelo e fiz a minha barba. Pode não parecer. O problema é o tratamento que a gente vem falando pra você. O seu cabelo... O cabelo do Diogo, ele tá lindo potencialmente. Sem sacanagem. Ele tá lá, cara, quase no bumbum. Cabelo de schroder. Tá grande. Tá chegando. O cabelo do Diogo, ele é forte. O Diogo é um homem forte. Porra. De alma e corpo. Porra. Só que ele tem essa coisa de... Acho que ele tem medo do potencial dele. Eu acho. É. Acho que o Diogo... O cabelo dele tá emaranhado... Ele tá à vontade. Eu acho que você tá no modo à vontade. Não. Aqui, beleza. É. Agora eu prendi. Pra ficar apresentável. Porque senão eles iam reclamar. Se não, minha mulher reclamar. Solta aí pra gente ver. Faz um momoa. É. Olha só. Vou soltar. É difícil soltar cabelo. Cabelo é muito trabalho, cara. Tem cabelo grande aí. Galera que tem cabelo grande, porra. Cabelo grande, é. Exato. Olha o tamanho do cabelo dele, cara. É. É o momoa. Falei pra ele fazer um corte meio The Witcher. É. Sacou? Uma parada em... Porra, ia ficar foda, cara. Isso aqui é um foda, sacanhar. Mas é o momoa da Tijuca também, né? O problema é que toda comparação que qualquer pessoa faz, sempre com uma pessoa inacreditável. Tipo assim, ah, pô, teu cabelo aí. Tu tem o potencial pra ter o cabelo do momoa. Falei, caralho, se eu tiver o cabelo do momoa, eu ainda não vou ser ele. Não. Claro que não. Eu posso ter uma puta peruca foda do momoa e ser eu. Mas nem o momoa é o momoa. Como assim? O momoa que a gente vê é o momoa produzido. Tu vê o cara em casa, inclusive eles botam às vezes foto, ele bota fora. Não, mas ele é lindo. Não, beleza. Lindo jogar o lixo fora, ele é lindo. Não é, não é. Ele é lindo. Vocês acham que o Henrique Cavill é daquele jeito? Ele é. A gente já viu ele montando computador. Ele montando computador, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Porra, o cara de camiseta montando computador lá na live dele. Porra, o cara vai meter a memória RAM assim. Ele fazendo careta, é lindo, né? Porra. Ele é maravilhoso. Não, sem dúvida. Mas enfim, fica aí a dica. Imagina ele com uma camisa Insider, né? Porra, meu irmão. Molhadinho. Eu acho isso um disservice. É. Por que eu não olho pro Henry Cavill vestindo a camisa da Insider? Eu falo, hum, se ficou bom nele, vai ficar bom em mim. Exato. Porra, eu olho tipo, se o Beto vestir a camisa e ficar bom, eu falo, caralho. É. Porra. Sim, modelos reais. É isso, cara. Hashtag modelos reais. Eu acho o Momoa foda quando ele tá em casa, foda-se. Porque ele é barrigudo. Ele é, é isso que eu tô falando, é. Ele é barrigudo, porra. Não, assim, não barrigudão, mas o cara tá off-season, o cara que malha pra fazer filme e tal, é off-season. Ele fica com aquela barriguinha de quem já tem, sei lá, 50? Ele já tem isso aí? Não, né? 45. Mas ele tá chegando. O cara tá relaxado. Você vê que ele tem aquela entradinha, ele tá forte, mas é o forte body, man body, como é que é? Dead body. É. Dead body, homem. É, dead body. É o corpo do papai. Nunca ouviu essa expressão? Ah, dead de papai. Dead body, é. É o corpo do papai forte. Tem um moleque que tem tesão, inclusive, nisso. Tem, é. A mulherada não gosta do tanquinho, tem um tipo, uma galera que não gosta e tal. E a barriga não deixa de ser uma forma, né? É assim, são os quadradinhos. Só tem uma bola. O meu abdômen é negativo, ele se nega a diminuir, por exemplo. É nesse nível aí. Oi, olha só, olha só. Mas é muito nossa, né? Sim, mas por que a gente tava falando da sua indumentária? Não sei, os carros do cabelo do nada. É porque a gente desconhece, tem essa coisa há muitos anos. Então, e é uma coisa bacana que faz com que o podcast do Matando Robôs Gigantes, pelo menos dentro do feedback que a gente recebe esses anos todos, ele tenha um sabor diferente. Creio eu que muito por conta disso. A gente se conhece muito, a gente se sacaneia desde que a gente era criança, cara. Qual é essa história? Isso é legal. Isso é um institucional que ele escreveu. O cara preparou o texto. Voltando à pauta. Voltando à pauta. O escritor. Crianças. Crianças. É, porque é isso, cara. A gente, moleque... No colégio. Eu conheci o jogo da seguinte maneira. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu, no colégio, nerd, você passa medo. Pelo menos, né? Quando eu tava no colégio e tal. E aí eu falei, cara, a qualquer momento eu posso apanhar. Eles podem descobrir que eu gosto de videogame e tal, de quadrinhos. Mas antigamente era um medo, essa pauta. Era, era foda. Hoje é pop. Hoje é pop. CC, XP. Imagina o colégio com o Chapeuzinho do Mário. Na década de 90. Baringa e tal. Vamos enfiar no seu lado. E aí eu tava no vestiário, meu irmão. Já me preparando lá pra apanhar. Aí eu começo a ouvir um homem gritando. E o barulho assim. Entra o Diogo no seu prime. Estamos falando do Diogo com 15 anos, 16. Que era o cara mais forte do colégio. O Diogo já tinha o frame de adulto. Não, era assim, era assim, era assim, era assim. Era um cortinho. Sabe o moleque que dá aquela espichada, o pelo já pinta e tal. E aí, cara, o Diogo entrando no vestiário, dando porrada, soco, nas portas do banheiro, abrindo cada porta com soco. E atrás dele, o nosso amigo Feijão, que era um palito. Continuou um palito hoje. E indo atrás, sacou? Tipo... Que duplinha, né? Sabe na prisão? Que tem o cara fortão e o maluco com o ovo anado. Eu falei, puta, esse cara que vai bater. Você ouviu o que ele falou? Você não está tratando de coisa mesmo. Saca a Power Rangers, aqueles dois lá. É isso. Era o Diogo Feijão. Aí, cara, aí ficaram falando alto pra caralho, brincando, não sei o que. Aí eu, tipo, quieto ali, tipo, caralho, não sei o que, fudeu. Eu era magrinho também. Aí passaram por mim e beleza. Aí fui pra sala de aula e aí o Diogo sentou do meu lado. Falei, puta merda, meu irmão. Esse cara que socou as paredes do banheiro, sentou do meu lado. Mas isso é que tinha uma época na minha vida que eu queria... Eu tinha um tio, que ele era porradeiro pra caralho. E ele, pra ele ficar com a mão mais tranquila, pra bater, ele socava a parede, socava as coisas pra maciar. E aí ele calcificou esses ossos. E aí, porra, era uma pessoa que tava ali. Eu nunca briguei, eu tenho o Ojeriza briga. O Diogo faz isso com punheta. Ah, mas funciona também. É, pra dar uma... Pra criar, criar, é. Pra calcificar, né? Pra calcificar. Pra calcificar. Pra calcificar. E aí eu, porra, eu tinha esse exemplo de casa, que meu tio fazia essas porras, e ele socava fortão a parede, cara. Ele lutou maitai e tal. Que nem num filme lá do cara que fica preso, não sei quanto tempo, lá no quarto, lá o... Não é o Pai Meio, que é a... A noiva faz isso. A noiva faz isso também. A noiva homenageia, né, esse... O filme é coreano, que fizeram versão... Oong Bak. Oong Bak não, Old Boy. Old Boy. É a cena do corredor. Bem lembrado. Ele passa, porra, anos lá dentro. O jogo fez isso pra transformar os punhos dele em armas. É, não adiantou nada. Não transformou. Não, mas na época eu ficava fazendo isso direto. Não, ele ficava, ele socava a parede. Ele socava fortão. Eu consegui, tipo, não sentir muita dor. Aí imagina, esse cara, meu irmão, senta do meu lado, é o equivalente na prisão ao refeitório. Meu irmão, o cara sentou do seu lado no refeitório. Na prisão do cinema. Do cinema, é. E aí eu, tipo, quieto lá e tal. Eu já desenhava na época, né? Que nem você. Eu comecei a desenhar, cara. Sei lá, um monstro, alguma coisa. Aí o maluco chegou e se inclinou na minha direção. Falei, puta merda, vai me zoar que eu tô desenhando o Nome Aranha ali. Aí, cara, tu consegue desenhar o Luke Skywalker? Aí eu, tipo, caralho, irmão. Como assim? Ele é um de nós, sacou? Eu, ah, claro, cara. Claro que eu consigo. Aí, cara, aí começou a nossa linda amizade. Foi assim. Com o Diogo foi. Com o Beto, é outra história. Cara, o Beto, ele estudou com o... É porque o Beto, maluco, na moral. Sabe numa prisão, o cara que anda com o cigarro dentro da manga da camisa? Era o Roberto. Entendeu? O Roberto, o Roberto era um bully. Inacreditável. Ele era. É porque eu era o inverso. Eu era um nerd enrustido, cara. Isso, ele fingia que não era. Eu chegava em casa, eu jogava videogame pra caralho, ia quadrinho pra caralho e tal. Mas era de jogar videogame e deixar, tipo, o Super Nintendo ligado por quatro dias. É, parece que eu tinha saved, tá ligado? Não, meu quarto era recheado de quadrinho e tal, mas chegava no colégio, minha parada era outra. E eu fingia que não era a minha vibe. Mas era agressivo pra caralho, assim. De, tipo, roubar a mochila da galera, levantar o forro e jogar lá pra dentro. Porradaria mesmo, juntar as pessoas, tipo coisa, maluco. Sabe o Tom Cruise, aquele filme da Valkyria? Operação Valkyria? Operação Valkyria era o Beto. Do Hitler? Infiltrado numa organização que ele não concordava. É que ele tenta, que conta a história que ele tenta explodir o Hitler, matando o caralho do Hitler. Tenta explodir o Hitler. É, mas a Operação Valkyria era isso. Mas é isso. A sinopse é a ideia da Operação Valkyria. O que é isso, moleque? Não, isso aqui é... O Diogo, o Diogo, o Diogo, eu não posso nem tocar em dilatância. Falando em explodir, esfirras. Olha aí, que delícia. Vamos que vamos. Que beleza, hein? Não precisa de prato, não. Não precisa não. Não precisa não. Não precisa não. Eu ia pegar por educação, porque vai que fica feio. Não, o homem não usa guardanapo, gente. O homem limpa a mão na calça. É isso aí. Não foi isso que a gente aprendeu? O que ele me mandou? Claro. E até agora, você vai tomar comigo? Cara, se eu tomar... O Cariana vai mexer o saco, eu vou tomar um pouquinho. Tomar um pouquinho só, vai. É, vamos. Vamos beber sozinho, porque os dois aqui não vai, não vai. Vamos, vamos. Mas o xinguar, né? Cara, eu não posso nada, cara. Os caras me ligam durante a live. Vai tu parar? Veio o Calabreso aí, o Ságio tá ligado, né? Tô entornado, a gente pediu uma Calabresa. Peguei três Calabresos, o Cariana me ligou. O que é isso, cara? E o nosso projeto? Cadê a marmitinha? Você tá com uma marmitinha agora, você vai comer Calabresa, vai estragar. Daqui a pouco você vai beber também uísque, não sei o que. Eu falo, cara. Cariana é tipo o Jesus do fitness, né? Tá sempre olhando. É a Pantone do fitness. Tem que voltar a mesma cara. É o cara... É o callback. Não é? Mas enfim, aí o Beto vivia essa mentira, Beto. Você vivia uma mentira, né? E aí... E ele estudou com o meu irmão. E ele estudou com o meu irmão. O Beto, ele, porra, ele tem uma cidade... O Beto era de outra turma. Eu repeti três vezes também. Aí eu fui deixando todo mundo e eu fui conhecendo os irmãos mais novos. Você não repetiu. Você se especializou naquela série. É isso. É isso. Sim. Agora é o seu próprio dia da marmota. Escolha, escolha aí. Escolha as suas armas. Caraca, dá pra escolher. Esse aqui é qual? Cerdão. Jack Daniels. Não, mas é... Esse aqui é o normal. Eu queria o normal, tem? Eu quero esse. Manda aí, eu vou no running. É o uísque com melzinho? É. Olha aí. A única bebida até hoje que eu gostei foi o Beto que fez pra mim. Na verdade. O que que era? Faz muito tempo que eu tento achar a bebida do Afonso. É o Santo Gal. Porque era muito escroto no colégio, assim. Todo mundo saia pra beber. Não porque a gente gostava, porque era onda. Chegou que era no colégio, né? É. Era muito escroto no colégio, a gente saia pra beber. Quando a gente não bebia. Tu não bebia no colégio? E o colégio, cara, é no colégio. Pessoal com oito anos com frescura de beber, ó. Pingue. Fora a bola. Chega um sorriso. As professoras encrencadas. É. Não pode beber na sala de aula agora. Velha coroca. E aí? Eu fiquei muito tempo procurando a bebida que o Afonso gostaria. Isso é verdade. E aí, ele fez uma lá de amarula, né? Pô, amarula é bom. Tinha uma amarulazinha que ficou bem doce. Eu preciso lembrar. É orange alguma coisa. Tô tentando te ajudar com a amarula aqui. Não era? Não, não era amarula, não. É aquele vermelhinho que é mais docinho. É tipo um licorzinho assim. Eu não faço ideia. Você bota o suco de laranja, bota a vodka, bota esse licorzinho e tal. Botou uma groselha. É. Mas ficou gostosinho. Mas é o álcool em si que eu... Não é. Não é a tua praia. Não é a minha praia. E ele também nunca foi de beber muito. Pra mim, é só uma bebida doce. Mas você vê, o cara bebia criança. Então era isso a vida dele. Criança. De criança. E aí, ele foi se aproximando da gente e tal, lentamente e tal. E foi fazendo essa desconexão. Mas moravam perto ou não? Ah, todo mundo ali na Tijuca, no bairro da Tijuca. Perto de Janeiro, né? Porque tem um perto de Janeiro e perto de São Paulo. Quer beber o quê? Uma coca zero? Alguma coisa? Eu vou ficar na água. Cara, eu aceito uma coca zero. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Mas o lance é que tudo, na verdade, convergiu. Convergiu é quando vai pra mesma direção. É. É a... Vou repetir. O verbo convergase. Quando a gente foi pro time de vôlei. É isso. Eita. É, porra. Nós fomos um time de vôlei onde o Beto jogava vôlei de relógio e anel. Eu era muito ruim no vôlei. O Beto era o Tony Soprano jogando vôlei no colégio, sabe? Mas o nosso time foi um time impactante. Porque a gente era ruim de futebol, a gente foi jogar vôlei. A gente era bom em vôlei, porque a gente era alto. Diogo tem uns ombros de dois metros no colégio. Mas eu era ruim no vôlei. Aí o técnico do vôlei teve a grande ideia que eu jogava basquete. E o nosso colégio, o único título que o nosso colégio teve foi um bicampeonato estadual de basquete. Foi. E eu fazia parte do time. Aí o técnico do vôlei teve a grande ideia e falou, pô, vou trazer alguém do basquete pra dar a moral de campeão pro time. Só que trouxe um cara que não sabia jogar vôlei. E aí eu ficava lá como um cara que não sabia jogar, mas ganhei o campeonato do basquete. O que não fazia o menor sentido. Não era tão bom no basquete. Eu jogava e tal, mas tinha uma galera que era boa pra caralho. Tava familiarizado com a bola. Esse é o mínimo que era. Requisitos mínimos. Cara, mas é porque tinha uma parada de presença também na época do colégio. Tipo, o teu time quando chegava no intercolegial, por exemplo, não era só o jogo em si. Porra, era meio ameaçador. Eu sempre sentia esses impactos assim. Quando a gente disputou um campeonato de vôlei, a gente disputou um campeonato lá no intercolegial. E aí a gente bateu de frente uma vez com um time, cara. Eu lembro. Que o time tinha uns federados, maluco. Porra. E era proibido no intercolegial. Não podia ter federado. Então o colégio tinha que fazer o filme e os federados não jogavam o Inter. Meu irmão, acho que tinham três federados no outro time. Mas era papo assim, Vilhela. De eu tomar umas porradas da bola bater na minha cara e eu não lembrar o que aconteceu. A gente jogava pra caralho. E eu, caralho. Aí a galera, aê, boa. E eu, caralho, que porra é essa? Eu tenho uma foto que a gente saiu no Jornal de Bairro, da Tijuca, que a gente tá jogando com o intercolegial. A mãe do Diogo fez colagem com todas as matérias que ele saiu até hoje. Eu fui bloquear uma bola. Levantei o braço assim, sabe qual é? E aí o cara colou, chapou a porra da bola na cortada, na minha cara. Eu tô assim, ó. Aí, Vilhela. Aí. Saúde pra nós aí. Saúde. Muito bom. Saúde aí. Era muito bom, cara. Era muito legal. É, aí o vôlei meio que aproximou. Meio não, aproximou a gente. Além da nerdice. Aí a coisa foi evoluindo, cara. Entendeu? Era uma época engraçada por causa disso que a gente falou no começo, né? A nerdice era uma coisa muito nichada. 97, 98, por aí. Talvez antes, né? Porque eu estudei, como eu repeti três vezes, eu acabei na sala do irmão do Diogo. E a gente era muito amigo. E aí eu tava na casa do Diogo. Então tinha uma... Já tinha um lance ali da gente conviver e tal, não sei o quê. É. Aí foi assim. Aí todo mundo, assim que saiu do colégio, aquela história, começa a estudar, não sei o quê. Mas aí dava ser parado ou continuava? Então, a gente continuou. A parada era tão forte. Jogavam RPG? É, tipo isso. Ficavam jogando RPG, videogame e tal. Galera ia fazer... Logo depois o pessoal foi fazer curso pré-vestibular. Aí o pessoal... Cara, era muito bom. É, porque a gente chegava de manhã no curso, a gente se encontrava, eu, o Diogo, mais os amigos nossos, de manhã, na hora de entrar, chega pro Afonso aí, que ele não fazia o curso. Vamos pra casa dele jogar videogame. É porque assim, na realidade, o Afonso foi a única pessoa que teve a coragem de chegar e falar, a real, eu não quero estudar, mãe. Não. Porque a gente não... Isso era foda. Ninguém queria estudar, mas ninguém tinha essa coragem de falar maluco. Tá maluco? E aí ele falou, vou ficar em casa. Não, peraí. Seis semanas, seis meses. Só vou entrar, vou tentar no segundo semestre. É, eu passei pra uma faculdade depois, é. Mas tu ficou ali um período sabático ali, sem porra nenhuma. Tanto que a gente se sentia no direito de ir pra casa dele e foda-se. E nem avisar direito. A gente ia jogar X-Men versus Capcom? Era qualquer porra. Jogou Silent Hill nessa época. Jogou Silent Hill. Porque assim, a gente batia no cursinho. E cara, ninguém queria. Hipócritas, eu fui o único que falei a verdade. Eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu ia estar vivendo uma mentira ali no curso. Eles faziam os pais pagarem, meu irmão. Não, é muito excepcionante isso. E iam pra minha casa. E eu que sou o culpado? É. Ah. Eu acho que... Não, mas a gente tem que arrumar o culpado, porra. Não, mas olha só. A pessoa que fala a verdade num grupo de mentirosos, ela tá errada. Ah. Porra, faz sentido pra caramba também. Peguei a propina aqui e tal. Mas o fato é que consolidou ainda mais a amizade ali, né? Aí, aos poucos, a galera começou a trabalhar. O Betas foi um dos primeiros a trabalhar. Não. Foi trabalhar numa lan house perto da gente. Não, antes disso. Porra, teve a lendária... Ah. Pode falar. Não sei se pode. Onde você trabalhou? Não existe mais, né? Vamos falar que foi uma locadora de vídeos. Uma locadora de blocos. Na Bobbush. Trabalhei na Bobbush. Trabalhei na Bobbush. Não, é porque assim, eu era o fodido da galera. Sim. Então, eu tinha que trabalhar, não tinha escolha. Peraí, eu era o fodido, mas tava sempre com as camisas de todos os times do Chicago Bulls, basquete, os camais, futebol. Pô, mas tu é um moleque. E tu ganha um salário... Tu vai deixar o cara te chamar de moleque assim? No teu programa, cara? Primeira vez aqui, cara. É, tu é moleque. Tu é moleque. Nem te deu teu presente ainda. Nem te deu teu presente. Verdade. É verdade. Tem que chegar. Tu não tem responsabilidade com o dinheiro. Eu deveria ter. Hoje eu olho pra trás e falo que deveria ter. Mas eu gastava com bobeira. Na mesa de futebol. Mas eu era o fodido da época. Então, eu tinha que trabalhar. Não tinha escolha. Então, eu sempre trabalhei. Pô, tu fui corretor. Trabalhei em corretora. Ah, não pode crer, cara. E eram aquelas corretoras que tinham dois leões na porta? Sim, sim. Sabe o que é? Leões douradas, assim? Eu leio lá na Fuspera, né? Trabalhei em mercadinho de venda. Trabalhei em ônibus escolar. Trabalhei, cara, trabalhei em muita parada. E não tinha. Não tinha escolha. E aí, fui pra BlockBus. Só que a BlockBus foi uma bagunça, assim. Tipo, eu não tinha responsabilidade nenhuma pra trabalhar lá, tá ligado? Era muito maneiro. É, e aí... Só que quando eu trabalhava na BlockBus, o Diogo começou a trabalhar numa lan house. Isso, verdade. Master Adventure. Um clássico da Tijuca. E aí, ele falou comigo. Falou assim, cara, tem um emprego aqui. Tu quer vir pra cá? E eu, tô de árvore, trabalho na BlockBus. Não, vambora. E aí, a gente criou um ambiente, velho, que era um ambiente muito louco. Se a gente tivesse uma série, escrevesse um livro, a gente tem muita história pra contar. O Balconista. É bem fácil. Era aquilo. Aquele pique do Balconista. Porque eu e o Diogo, a gente ficava ali o dia inteiro. E os amigos, que eram um bando de vagabundo também, colavam lá. É mesmo? E aí, ficava todo mundo. Só que assim, quando a gente fechava a porta, eu e o Diogo, a gente fazia corrida de cadeira. Porra, era... A gente fazia uma parada, que a gente ia lá pra trás. Cara, é muito idiota, né? Hoje, lembrando. E a gente ia lá pra trás. Porra, era muito romântico. A gente tirava a camisa e falava assim, vamos cair na porrada. Mas, ó... Mas na broderagem, meu irmão. Na broderagem, meu irmão. Porra, Deus. Não, mas a gente falava assim, na cara não, porque, puta, depois vai trabalhar, pode machucar, alguma parada, assim. Cara, a gente tocava o terror na parada. Só que a gente reuniu uma galera. Um grupo de amigos ficava lá, e o Afonso, de vez em quando, chegava lá, encostava no balcão. O Afonso nem era muito jogar na Lan House, mas ele ia pra ficar no balcão, desenhando, e a gente trocando ideia. É que o Afonso tem problema com pessoas chatas. O Afonso, ele teogereza pessoas chatas. E aí, ele foge do ambiente. Então, a pessoa chata, ele se afasta. Porra, porque o Lan House, desculpa, o Lan House, ele tem um centro gravitacional que atrai loser. É, olha aí. Atrai muita gente boa, mas tem muito loser também. Puta, loser, o que eu quero dizer é assim, a pessoa pode sair do estado de loser. Todo mundo é loser em um momento da sua vida. E aí, é uma galera, uma galera adolescente, ou até o cara que tá mais velho, mas o cara tá perdidaço na vida. Aí, ele vai pra Lan House, meu irmão, gastar, às vezes, o dinheiro do pai, o dinheiro que ele não tem. E, cara, eles davam muito papo pra galera chata pra caralho. Mas era irado. Puta, não era irado, é o oposto de irado. Ele achava chato. É, não, não, era irado. Ah, ele não tinha nada, irmão. Só que aí, nessa época... Não era todo mundo, evidentemente. A gente dava um papo pra galera. Nessa época, o grupo de amigos ali que veio do colégio, porque na Lan House, você faz muito amigo... Aleatório e amigos que eu levei pra vida, né? Eu sinto uma saudade, cara. Tem um grupo lá. E, pô, eu vou citar como nomes aqui, mas o Robô, o Cabelo, o Decepticon. Pô, só o nome da galera. É, já é engraçado. Puta, já é do caralho. E eu sinto a saudade real, peso de física, de sentir aquele caralho, essa galera. Era uma galera muito legal. E tinha um nome, que eram os Invaders, porque tinha o lance de time, de grupo e tal. E aí, nessa época, a gente, os amigos do colégio, mais o grupo do colégio, a gente abriu um blog, que eram os Nerds Trozobus. Não, mas isso tem um pulão já. Não, então. Não, mas tô indo pro podcast, pro MRG. É, não. Primeiro, eu me mudei pra Brasília. Ah, é? E aí, quando eu vim pra Brasília, eu falei, caralho, não conheço ninguém nessa porra, não sei o quê. E aí, porra, eu... Cara... Tava o auge do blog. É. Todo mundo fazendo blog e tal. O Diogo virou e falou, galera, vamos fazer um blog. Era uma maneira... Juntei todos os amigos. De a gente se juntar interneticamente e tal. Perfeito. Fizemos os Nerds Trozobus, que eram tipo resenhas, né? De filme. A galera faz hoje no YouTube de falar do que lança, dar opinião e tal. Era o que a gente fazia no blog. É. E aí... Isso. Tudo em texto. E aí, eu e o Afonso, a gente ouvia muito podcast na época. É. E podcast gringo, porque não tinha... Aqui no Brasil, você só tinha o Jovem Nerd na época. Não-load. Não-load. Não-load, Jovem Nerd. Melhores do mundo. Rapadura. Mas não tinha a cultura do podcast. Aí eu me lembro desse dia. Eu tava no balcão com o Cardoso, um amigo nosso, que começou o podcast com a gente. Eu falei assim, cara, tá fazendo o quê? Vai fazer o quê quando eu sair daqui? Eu saí às 5 horas da tarde. Ele falou, sem nada. Pô, bora ligar pro Afonso? Gravar um podcast? Bora. Eu liguei pro Afonso. Falei assim, aí, acabar o trabalho aqui. A gente quer se não chegar aí. Vamos gravar um podcast? Afonso falou, pô, bora. Só um outro, Tabe. A gente, tempos antes, a gente volta e meia falava sobre, por termos amizade, uma amizade muito sólida e com pessoas muito diferentes, tem um cordão ali que une todos. Nerdice, valores e tal. Mas nós somos pessoas muito distintas em seus temperamentos. Muito, muito, muito. E outros amigos também, que volta e meia aparecem no Matando Robôs Gigantes. E aí eu lembro da gente discutir antes, assim, tipo, cara, puta, a gente tinha que gravar essas conversas. Porque, cara, a gente discorda pra cacete, sabe? E é muito engraçado, cada um tem uma personalidade. Na época, tinha algumas experimentações na MTV, o Adneta tava fazendo aquela parada do quarto, acho que foi mais ou menos, não sei. 15 minutos. Isso. Só que ninguém sabia mexer com o vídeo. Era uma parada muito mais complexa do que é hoje. Aí, como eu e Beto, a gente ouvia muito podcast gringo e os nacionais e tal, que o Diogo tinha mais essa... Aí o Beto veio com essa e falou, cara, vamos gravar. É, eu falei, vamos gravar, mas assim... Porque é mais fácil fazer podcast do que fazer vídeo. Vamos fazer essa versão deles, tá? Tá. Tem outra versão. Mas assim, vamos fazer. Beleza. Mas assim, vamos fazer. porque, cara, você não tinha... Equipamento. Não, e podcast não existia na época, né? Não era uma parada. Então assim, vamos só fazer... Que microfone? Grava onde, cara? Lembra aquele computador 386 que vinha com aquele bastãozinho branco? Pode crer. A gente botava aquilo num banco, no meio do quarto do Afonso. Porra, um só. Um só. Aí a gente achou um programa de gravação, a gente dava o rec, né? Não, era o gravador do Windows. Gravador de voz do Windows. E hoje é excelente, pra quem tá começando podcast aí. Eu defendo pra caralho. O seu backup armazenado no gravador de voz do Windows é o melhor programa que você vai ter. Você vai fazer podcast em áudio, usa, porque é realmente muito bom. Mas aí a gente pegava e cada vez um ia falar. Aí pegava o microfone, dava opinião, pegava o microfone. Então era assim. Porque você não tinha... Quando a gente começou, a Vila, ela não tinha Facebook. O que? Antes do Facebook. Era Orkut. A gente divulgava no Orkut. Porque o Nesson Zobutis é 2005. É. Por aí. Ó, pra você ter uma noção, eu gosto de fazer uma comparação. Eu confundo essas datas, porque você começa a olhar pra trás e fala, pô, quando foi Orkut, cara? Aí já veio o Facebook. Começou a explorar. A gente divulgava no Orkut. Não tinha Lady Gaga, não tinha iPhone, não tinha essas paradas quando a gente começou. Ele citou a Lady Gaga, mano. É. Porque pra mim... Porque pra mim é um exemplo que pode pegar pra muita gente e falar assim, cara, ela não existia, tá ligado? Não existia YouTube, não existia Facebook. Pois é. Você pensa Lady Gaga como um... Uma referência. É, uma referência. Como um divisor de água. Uma comodice. Uma comodice. Uma comodice. Achei muito bom. Era muito velho. A gente não tinha player. Então assim, a gente subia no ForShare e o ForShare não tinha um player. Então a pessoa que recebia o link tinha que fazer o download do arquivo MP3. Era por download. E a gente precisava ter... Hoje em dia, você quer fazer o podcast, tu pega um Spotify, um Anchor, outras paradas, cara, é tudo muito automático. Você tem os provedores lá que vão armazenar a tua parada. A gente precisava adquirir um servidor, adquirir tráfego de dados que era pesadíssimo e caríssimo da parada. E arquivos, cara, de puta... A gente fazia em 64 KBPS na época, que era o mínimo aceitável. Até tinha uma versão 32 KBPS, que era bem merdinha. Suddenly he gets technical. É porque hoje, assim, isso é a qualidade do áudio, tá? Porra, 32 KBPS por segundo KBPS é uma parada que é tipo um som de rádio, assim. Bem, bem assim. Aí tu bota pra um 96, 64, 96, e a emoção de DVD é uma parada nesse sentido, tentando fazer uma comparação merda. E na época isso era importante. Hoje as pessoas não se preocupam com isso, porque foda-se, tu dá play no Spotify e é gol. E tudo isso sem sermos pessoas de TI. Porque 90% da galera que fazia podcast eram nerds de TI ou que pelo menos se interessavam por esse assunto em casa. Não, a gente tinha uma peculiaridade que é o seguinte, eu fui um músico frustrado. Inaptidão. Total. Eu fui um músico frustrado na minha vida. Então eu já tinha um conhecimento... Do fracasso. Não, não. Mas era nessa época já. De software de edição. É verdade, é verdade. Entendeu? E eu já tinha trabalhado com a parada. Tanto que, assim, tem uma peculiaridade aí, pra quem ouve o MRG, eu é que faço o bordão de entrada do MRG pelo único e exclusivo motivo de que nessa época eu já cantava na Lapa, tentava cantar rap e tal. E a primeira vez que a gente foi gravar eu me lembro do Afonso e o Cardoso. É aquilo, você nunca falou no microfone. O Beto já tinha experiência. Aí você fala assim, não tenho. Eu falei, cara, deixa que eu faço. Só que a gente não sabia o que fazer. E esse é o único motivo, assim. Não tem outro motivo. Então, é... Não, se valoriza. Você é um bom host. O que você cantava melhor do outro. Os bordões do MRG são fodas. Os bordões do MRG são fodas. Vilela tá ligado. É, rapaz. Vilela tá ligado. A gente falou, quem tem a voz mais forte já tem esse costume. Começa aí, começa aí. Começa aí. Aí foi. Mas não tinha isso. Não tinha o Estamos começando quando a gente começou. A gente fazia uma parada muito... A gente começava assim. Vamos lá, Afonso. Quero ver se você lembra. Podcast. Podcast. É, aí, galera. Estamos começando o podcast. Era isso que a gente fazia. É, lame. A gente não sabia o que fazer. Mas a gente tava lá, cara. A gente se divertia muito fazendo. Essa que foi a grande parada. A gente continuou. E deu uma... Deu uma destacada bacana justamente porque acho que por não sermos pessoas da área que a maioria era, né, dava um sabor diferente, como eu falei no começo. A gente tinha uma... Isso assim, claro que eu tô coletando de histórias de pessoas que a gente até conhece até hoje ou que na época a gente trocava ideia e tal. Eram pessoas que se conheceram no trabalho. Pô, vamos começar um podcast e tal. Ou, sei lá, vizinho e tal, amigo de Orkut. O nosso, claro que puxando a sardinha pro nosso lado aqui, mas era muito rápido, era muito íntimo. Então, a pessoa que tá escutando, ela, além de se identificar, porque ela tem um grupo de amigos assim, ela se sentir à parte. Isso acontece com todos os bons podcasts, evidentemente. Eu tô trazendo o nosso de exemplo. Mas você se sente parte daquele grupo, você quer fazer parte, porque é uma coisa muito verdadeira. As piadas, elas são, fazendo a brincadeira com o vôlei, meu irmão, quando o Diogo já levanta uma parada, eu já sei o que ele tá fazendo. Eu levanto pro Beto, ele pro outro. Então, é muito natural. É muito legal. E aí, a gente, assim, bacana, foi que a gente rapidamente cresceu. Mas foi matando o Bobo Gigante desde o começo? Não. Não tinha, na verdade, eu lembro disso. O que aconteceu foi o seguinte, nesse dia que a gente foi, tem a versão dele, mas o nome, ele vem do seguinte, no dia que a gente gravou o primeiro, no dia que a gente gravou o primeiro, quando a gente chegou na casa do Afonso pra gravar, a gente... Tinha a maior santa. É mesmo? É mesmo? Tava eu e o Cardoso, chegamos lá pra gravar. E aí, antes, enquanto a gente tava preparando, instalando a parada no computador e tal, a gente, eu, o Cardoso e um outro grupo de quatro amigos, a gente morava juntos. Eles chamavam de república, lá, orfanato, a parada. A gente chamava de mansão. Eu chamava de a terra do nunca e os garotos perdidos. E aí... Pode crer, pode crer, e aí... É, porque tipo... Nunca não quisesse fazer parte, mas era isso aí. Era um bando de amigos daquela idade que moravam junto. E aí, um dia antes, o que tinha acontecido é que esse nosso amigo, o Cardoso, ele tava sentado jogando videogame. E aí, eu tava sentado no computador, assim, longe, ele tava na TV da sala, eu tava no computador, e beleza, tamo lá. E aí, a namorada dele ligou e ele tava aqui, assim, no telefone, e ele... Não, não, aham, 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 aí ele... Deixa eu te ligar depois? Não, não, depois eu te ligo. Não, daqui a pouco eu te ligo. Não, eu... Deixa eu te ligar depois? Aí, de repente, ele falou assim, porque eu tô matando um robô gigante, porra, depois eu te ligo. Porque ele tava jogando um jogo chamado Zenoguias, que é sobre robô gigante. Caralho, isso é muito bom, E a gente contou essa história pra Afonso enquanto a gente tava fazendo a parada. Aí, quando a gente acabou de gravar, a gente falou... Tô matando um robô gigante. Exato, é daí o nome. E aí... Eu adoraria terminar o converse com a minha mãe, assim, cara. Minha mãe é difícil desligar. Exato. Calma, calma, Eu tô matando um robô gigante, eu não posso falar com você agora. Não tem como argumentar, né? É. Dami Filho, vai lá, vai lá. não, termina aí. É importante. E aí, a gente contou, gravamos. Quando a gente acabou de gravar, a gente ficou se perguntando uns 20 minutos, assim, qual o nome? Nome tal, tal, nome tal. Aí o Afonso falou assim, e se for matando um robô gigante? Aí, na hora, a gente, caralho, puta nome. É um puta nome mesmo. E a partir daí, começou o matando um robô gigante. Isso também era uma coisa distinta. A maioria dos programas era alguma coisa cast, né? Ah, que vinha muito do Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd, ele é referência há muito tempo. E tudo era não sei o que cast. Eles começaram com isso, e todo mundo foi. E aí era tudo nerd cast, não sei o que ela cast, para na cast, não sei o que ela. diminuindo. Mas justamente assim, se as outras pessoas já estão fazendo bem, como é que a gente vai copiar? Porra, não, então vamos tentar fazer um negócio diferente. Mas é isso que eu falo para a galera, que nem eu, quando eu comecei a fazer aqui, cara, não vou fazer o meu visual, que era uma mesa, um negócio, a cortininha, tudo parecido. Você tem que fazer um pouco diferente. Você tem que inovar. São dois caras. Lembra no começo do Mesa Cast? Era sempre dois caras. Fazer um cara, fazer um negócio maluco, e tem... E aí você tem que se destacar. Você tem que se destacar. Então o Nerdcast já era consolidado nessa época, assim, bem... É, eles estavam... Eles eram a referência do momento. Era no nicho do podcast. Tinha uma podosfera que chamava. Tinha vinta, aí todo mundo se encontrava. E a galera falava... Para de debochar, era uma mania. E a galera falava, esse ano é o ano do podcast, não é? A gente ouve isso. Esse é o ano do podcast. Agora vai. Desde 2010, eu acho que a gente ouve isso. Ano que vem é o ano do podcast. Mas, cara, tinha essa coisa, e eu me lembro que nesse dia que a gente estava conversando, a gente questionou o nome do podcast e a gente fechou o áudio seco, a nossa conversa. E aí... Podia ser matando o robô gigante, esquece. Olha aí. Graças a Deus não foi. Era a tendência. Mas aí eu me lembro que como eu trabalhava na La House, e eu era meio vagabundo, eu ficava muito tempo sem fazer nada, eu peguei, e aí a gente baixou o Audacity. Aí eu liguei para a Fosso e falei, porra, Fosso, você tem uma audácia. É um programa de edição de áudio, para quem não sabe. Gratuito, e porra, totalmente aberto, e dá conta do recado. É mesmo? É, pra caralho. E aí, a gente começou a mexer, e como eu tinha essa parada da música, eu comecei a botar algumas coisas. Aí o Fosso falou assim, cara, me ensina a fazer isso. E eu mostrei rapidinho para ele, e ele começou a implementar outras ideias. Então, isso que foi muito legal, porque, por exemplo, no começo, eu posso te dar duas coisas aqui que hoje são muito clássicas do MRG, que foram discussões dos dois lados, que eu me lembro muito bem. Eu quis botar trilha. Os podcasts que a gente ouvia, não tinham trilha. Aí o Fosso falou assim, puta, não me sinto confortável. Deixa eu levar para casa. Aí ele começou a botar intervenção sonora, que a gente chama de vírgula sonora. Eu nunca teria dito que eu não me sinto confortável. Essa frase não combina comigo. Tá bom. O que ele falou, Diogo? Traduz aí o que o Fosso falou. Cara, eu falei, nada a ver. É verdade. Eu me sinto confortável, nada a ver. E aí, só que ele levou para casa e trouxe as vírgulas sonoras, que é uma puta assinatura que a gente tem. Porque eu tinha uma coisa de ouvir muito Howard Stern, uma coisa de rádio antiga, fazer umas zoeiras com som, desenho animado e tal. Aí eu falei, cara, nenhum podcast, nenhum da época, faz esse tipo de maluquice. Botar som. Sacou? Durante a conversa, eu falei, vamos fazer uma parada assim, vai chamar atenção. E aí, você juntou os dois. E aí, conforme o tempo foi passando, o Diogo, depois vai contar a versão dele. Mas quando o Diogo entrou e começou a editar também, foi a mesma coisa. Aí a gente começou a compor o produto, realmente os três. Então, foi muito legal. Quando a gente olha para trás, você consegue ver que o MRG, ele é... É o nosso filho. É o nosso filho. É o nosso filho mesmo. Não, eu quero separação. Foda-se. Agora, Diogo, por favor. Vamos lá. Joguei o Conde de Monte Cristo do MRG. Porra, puta que pariu, como essa merda? É, vai deixar a verdade. Porra, deixou metade da porra no prato? Aí, olha que longe. Não pode, não pode. Não, Afonso, caralho, pelo amor de Deus, come essa porra. O cara que corta aí tá dormindo, né, velho? Porque ele perdeu aqui no prato e tava... Tava no Beto aí. Tá legal, tá legal. Você tá bem, hein? Não, é o Lênin. Você tá bem, Lênin? Mas tá gostando do podcast? Tá gostando? Tá aprovado? Beleza, obrigado. A parada é a seguinte, a gente tinha o Nerd Trusobudos, né, voltando um pouco pra questão dos blogs e o caralho, e no Nerd Trusobudos, a gente começou a falar, e se a gente gravasse um podcast? Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E aí eu fiquei pilhando podcast e ninguém queria. É verdade. Ninguém queria gravar. Ah, dá trabalho. Porque eles estavam tramando, filha da puta. Cara, mas assim, sacanagem. O Diogo pilhava, a gente falava não. Só que um dia, tava sem nada pra fazer, eu liguei pra força e falei, vamos fazer. Foi mesmo, foi isso. Porra, mas cara, mas foi muito, eu pilei pra caralho, foram, sei lá, um mês, todo dia. Galera, e-mails enormes, porque não tinha facilidade de falar. Galera, olha só, é isso, é interessante, a gente pega a referência de um, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um belo dia, surge um podcast deles. Do nada, do nada. E ninguém mandou e-mail falando porra nenhuma, meu irmão. E aí, é o que tu merece. Aí, meu irmão, aí a parada, cara, mas qual o problema, tu tem problema com o Gago? de jeito nenhum. Não critica o Gago aí, fala o Gago aí. Não, vai, continua aí. Porra, o bagulho é, aí eu tava lá, no Yard, todo mundo super dedicado, todo mundo dedicado, textão, porque era um saco, a gente discutia paradas de nada a ver. É. De porra, ah, porque o Superman, não sei o que. Cara, era uma troca de e-mail de três dias, discutindo o detalhe do Superman. a opinião do outro. A gente não aceitava que você falou que esse filme é ruim, sei lá. E o texto que ia pro blog, era, sei lá, três parágrafos. Os e-mails eram 30 laudas de e-mails. Porra, cara, discutindo essas merdas, porra, é no inferno, cara. E aí, a parada, tipo, ficou nessa porra, de repente surgiu o podcast deles no lado, eu falei, que filhas da puta. Aí eu peguei o telefone, e falei, olha só, vai tomar no cu, bando de pau no cu, porra, fizeram a parada pelas minhas costas, eu tô querendo, não, calma, é o caralho, porra, eu tô querendo, vocês tão dizendo não, 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 vocês são os filhas da puta. Não, cara, a ideia é de chamar, eu vou chamar o caralho, porra, a parada era pra ser lá, agora vai ser aqui. Não, mas você vai entrar como dono do negócio. Aí, tipo, eu falei, aí o que aconteceu no final foi assim, tá bom, Diogo, desculpa, mas você quer participar como convidado? Pô, que dia que eu gravo? E aí, no sexto episódio, o Diogo participou como um convidado. É verdade. No sexto episódio. Exatamente. E ele participou. Só que aí, cara, assim, não fazia sentido fazer a parada sem o Diogo, de verdade. E... Aí mudou, quando o Diogo entrou, aí completou. E aí o Cardoso saiu, eram vocês dois e mais um convidado? Não, éramos nós três que tinham o Cardoso, e aí o Diogo veio como convidado. Só que o Cardoso saiu, foi trabalhar, o Rússio... O Cardoso entrou porque o Cardoso saiu, é isso. Não, a gente ficou até um tempo juntos. Ah, não, ficou tempo, ficamos... Como é que é aquela história do... Quantos Beatles são? São quatro, né? Não tem aquela história do quinto Beatle? O Cardoso é o quinto Beatle, o pintor, né? E quando ele saiu, aí o podcast engrenou pra caramba. Engrenou? Não, mas são coisas que acontecem, de banda e tal. Não dá pra dizer se foi a saída dele ou não, mas o que aconteceu foi que, quando ele saiu, a gente pegou uma fórmula, porque ele foi trabalhar. Ele foi... Fazer outras coisas, sim. Não tinha como você olhar podcast como um negócio em 2008, 2009. Então não fazia sentido, tá ligado? Ele falou, cara, eu preciso tocar a minha vida, eu sou o responsável, como vocês não são, eu vou trabalhar. A gente era um pouco responsável. É, também não era zoeira. O cara tinha um puto emprego maneiro na época, porque a gente era moleque e tal. O Cardoso pensava no futuro. Exato, exato. Mas a química mudou muito. Quando o Diogo entrou, cara, e o Cardoso foi cuidar da vida dele... Mas quando ele entrou, já tava com equipamentinho melhor e tal. Não, o Diogo, sabe como é que o Diogo era? O Diogo era uma caixa de som. Do computador. E aí a gente pegava o microfone, faz o Diogo e fala, é a tua vez. Era isso, né? Não era horrível. Horrível, horrível, horrível. E aí, cara, lentamente, a coisa foi andando e foi melhorando. Novos microfones e tal. E aí o resto é história. E aí a minha versão ainda segue um pouquinho. Que entra essa questão dos pões. Porra, não. Porra, não. Não é rancor, não. Porque aqui é historiador, caralho. Aqui é a verdade. Mentira. A minha versão. Porra, eu já trabalhava com audiovisual. É verdade. Então eu tava em Brasília, eu trabalhava com edição, trabalhava na Rádio TV e o caralho. E aí eu tinha acesso a alguns acervos. É. Que eu não posso entrar em detalhes. Que foram acervos extremamente importantes quando eu tô com o Fone Gigante, tá ligado? É verdade, é verdade. E foi uma parada muito maneira porque assim... Acervos de som, pedaços de filme. É, é. Mas assim, eram umas paradas mega, tipo... Muito legal. Que, cara... Porque assim, só um parênteses, Vilhado. Você pega hoje, quem quer editar, baixa um vídeo, faz um corte, bota a interferência. Em 2008 você não tinha YouTube. Você não tinha como fazer essas paradas. E quando surge um acervo desse, numa época em que você não tem como ter acervo, pra gente foi mais... A Irlandia. É, esses dois CDs assim, com conteúdo pra caralho que eu tinha. E conteúdo extremamente, puta, importante, assim, pra caralho de filme, sabe? É. Grandes amigos fizeram essas contribuições. Assim, até os sons de desenho animado, quem mandou foi o Orlando Merola, cara. É, eu lembro. Mas não antes disso. Eu tenho até hoje um CD. Você é outra... Então, mas é que o que você tá falando é uma... Tecnicalidade da MRG. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente tinha que ter amigos que trabalhavam com esse tipo de coisa, a exemplo do seu próprio cara interno, que nos davam esse tipo de coisa. Cara, eu trouxe aqui uns pedaços de soundbites da Warner Brothers. Ah, eu trouxe... Tipo, o Diogo trouxe dos filmes. O outro trouxe não sei o quê. É porque... Bem, que seja, aí são realmente minúcias assim, mas eu tô certo. É, sacanagem. Não, mas a parada é que foi... Teve essa parada. E tem uma outra coisa que era muito interessante. Quando a gente estava fazendo do nosso jeito as paradas, a comunidade de podcast, as pessoas que ouviam, eu recebia feedback de que cara, o podcast de vocês... Eu não consigo às vezes entender o que vocês estão falando de tão rápido que vocês falam. Ah, não por causa da qualidade do som. Não, não. Era porque o nosso ritmo... A gente fazia um podcast menor de 40 minutos a 50 minutos. Atuai agora o Bruce Lee dos podcasts. Tivemos que reduzir a sua velocidade porque você estava além da capacidade humana de compreensão. Se a gente se importasse, a gente reduziria a nossa velocidade. Como a gente não se importava, a gente exigiu que a audiência se adequasse. Não, mas dentro disso teve uma parada que é assim. Do mesmo modelo que tiveram os casts, eu me lembro também que a gente sentou e conversou coisas assim. Por exemplo, o Jovem Nerd como uma referência, eles tinham um e-mail no começo. É. Né? Leitura de... E a gente falou assim. Cara, vamos ser diferentes de todo mundo. No começo a gente tinha leitura de e-mail. Vamos botar no final. A gente decidiu botar no final. Aquela mudança. Mas era a busca pela diferença. E aí, cada um de nós vinha trazendo uma coisa. Por exemplo, pô, ao invés de a gente começar no tema, vamos começar tendo uma conversa, sei lá, se Todd ou Nescau. Qual é a melhor? Obviamente Nescau, né? A gente puxou muito isso de lead show. Nescau. Nescau, Nescau. Meu irmão, parada é quick, brother. Quick faz do leite uma alegria. Nescau. Todd. Eu... Afonso, não. Fica comigo. Eu fico com whey protein chocolate. Caraca. Cara babaca. Justo. É o lugar que você teve, né? É o lugar que você arrumava. É. Não, eu ia acrescentar... E não respondeu. Já até esqueci o que eu ia acrescentar. Começava no meio... Ah, sim. Como se estivesse no meio de um papo, assim. É, a gente quis fazer uma espécie de... Assim, os late shows, os talk shows que a gente também tinha muito de referência, né? Eu assistia muito David Letterman, Tonight Show, essa galera toda, assim, que a gente vê pela TV a cabo. E eles tinham aquela formuleta, né? De Johnny Carlson, assim, que o começo do programa, ele é um monólogo de comédia para a pessoa se acima. Dando uma geral. Dando uma geral. Dando uma geral. A piadinha no começo, né? Antes de começar o programa. aclimatar a pessoa. Como se fosse, seja bem-vindo ao matando um robô gigante. Aí a gente está falando, pô, Beto, o que você fez hoje? Porra, cara, hoje eu pisei numa barata e matei uma barata com perfume. Tem uma história do Beto que ele matou uma barata com perfume. Não, eu vim ter. Tentou. Chegaremos nela. Só para não perder o filho. Caralho, ele está controlando o podcast do Virela, cara. Tem uma narrativa. Caralho, ele perguntou, irmão. Tem uma narrativa, meu irmão. Porque a gente tem que entender que esse é o objetivo. Criar um comecinho, entendeu? E fez uma diferença. Na verdade, eu estou seguindo o que você falou. A história de como a estrutura do programa foi montada. Não, mas fez muita diferença. A gente foi buscando esse caminho. Ninguém fazia isso. A gente olhou assim e falou assim, cara, a gente quer ser diferente. Mas do nosso jeito. E para dentro, não era um pensamento empresarial, era um pensamento artístico. É, total, total. 100%. Sempre existiu. Tanto que, cara, é assim, a gente demorou muito para ganhar o primeiro real, tá ligado? Então, tipo... Todo mundo, né, cara? Ninguém ganhava dinheiro. Exato, não tinha dinheiro. E aí, a gente... Eu me lembro que quando... O primeiro job que a gente fez foi onde a gente conheceu o Jovem Nerd. Porque eu trabalhava numa editora nessa época e eu fui convidado para fazer parte ali do planejamento de marketing de outra editora, inclusive, do lançamento do livro do Game of Thrones. E o lançamento do livro do Game of Thrones no Brasil, como eu desenhei, eu botei para... E não tinha... Não era sucesso. Você desenhou a capa do Game of Thrones? Foi. Mas tu não lembra? Tu não achou bonito, não? Ele botou, inclusive, a gente lá. É, eu botei você. Se você pegar a capa azul, assim, lá no fundo tem três bonequinhos, assim, é uma referência ao MRG, que é o que eu fiz. Tu me fez forte? Não, na época não, né? É franguinho, né? Mas o... Eu fiz o planejamento. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim... E não era famoso o Game of Thrones. Era só, tipo, a parada que eu estava fazendo. O Jovem Nerd para divulgar? Então, eu peguei a rede de podcast e falei assim, cara, vou botar os podcasts. Eu quero que podcast seja alguma coisa. E o MRG é o primeiro veículo a falar de Game of Thrones no Brasil. Ah, é? É, o MRG é o primeiro veículo. Não, acho que foi o segundo. Acho que foi uma questão de dias, mas o Rapadura não foi o primeiro. Não foi que eu fiz o planejamento. E aí, eu liguei para o Rapadura. O Beto está tentando construir que ele foi o cara responsável por elevar o nível dos podcasts do Brasil. Não, não, o Jovem Nerd já ganhava dinheiro. É, o Jovem Nerd ganhava dinheiro. Ele já ganhava dinheiro. Só que aí... Graças ao Roberto. Olha só. Isso é muito importante para todo mundo do podcast porque o que o Jovem Nerd fez, ele abriu um caminho no meio da mata. Abissurro. É, porra. Não, não. Não tem como, cara. Os caras transformaram o negócio daquele em um negócio de papo dele. Porra. Então, e aí, é porque nessa época o que aconteceu com o MRG começou a ficar grande. Porque a gente teve um salto. A gente tinha, sei lá, 30 downloads no 4Share que eram nossos amigos e tal. Só que 30 virou 200. A gente, pô, a gente não conhece 200 pessoas. Mas aconteceu alguma coisa? Foi algum episódio? Comunidade de Orkut. O Afonso era muito responsável por isso. Ele entrava nas comunidades de Orkut, divulgava pra caralho e tal. Não só comunidade de Orkut, às vezes em alguns fóruns, assim, né? É. O Afonso fazia muito esse exercício de levar a parada e divulgar. E aí... Eu sou grande nos fóruns. Aquele cara que acha que é alguma coisa. E aí começou... A parada começou a crescer. Assim, organicamente. Como ela disse. E eu me lembro que um dia a gente estava... Já tinha um número de downloads que pra época era bem relevante. Estava falado na internet. Só que a gente nunca foi... Nós nunca fomos... Nós três nunca fomos muito do meio da galera da internet. A gente sempre se manteve no nosso canto. E aí, aos poucos, você vai conhecendo. Mas a gente sempre se manteve ali. E o MRG cresceu muito. Então você tinha o Jovem Nerd e você tinha o MRG fazendo um puta barulho. É porque tem um dia que a gente entendeu que a gente estava grande. A gente estava gravando um programa aleatório e estávamos os três juntos. Eu acho que a gente estava na tua casa gravando de lá. Pra variar. Bem, é... Por isso que a mãe dele é uma santa. A casa da mãe Joana. Cara, e aí a gente estava gravando esse programa e terminou, ficou um papo, não sei o que. Aí a gente começava a falar de números. O pessoal do outro podcast começou a falar de números. Aí os caras falaram Ah, porque a gente está com dois mil downloads, não sei o que. Tipo, que legal. Como é que vê isso? Isso mesmo. Aí, tipo... A gente não sabia ver a gente achou que a gente estava gritando no espaço sideral. Pra ninguém, cara. A gente fazia uns cálculos tipo, ah, via download dado fora, aí o baixou, isso aqui. Mas a gente não tinha noção. E aí, quando os caras falaram como é que via quantos downloads tinha, a gente estava com 20 mil, assim. Só que 20 mil em 2009, irmão? É uma bagulha ridícula. Pica, tá ligado? Cara, e foi uma parada que a gente ficou... A gente viu... A gente falou que tem uma coisa errada porque a gente nem falou para os caras quantos a gente estava. É, de vergonha, né? A gente falou, cara... Ficou sem graça. Porque eles estavam falando uma parada meio que, porra, olha como é que a gente... A gente falou, caralho... Isso tá errado, a gente deve ter visto errado. E aí, tipo, porra, será que é assim mesmo? Será que não é? Só que a gente começou a perceber o barulho. E aí, eu me lembro que nessa coisa do Game of Thrones eu liguei para o Azaghal, que era quem cuidava do comercial lá do Jovem Nerd. E eu tô falando com ele. Falei assim, cara, eu sou do editor e tal, quero fechar o bagulho contigo e tal, não sei o que. Ah, legal, legal, legal. Aí, no final, eu falei assim, pô, cara, curto pra caralho Tu é do Matando Robo Gigante? Cara, a galera sempre fala pra gente um dia chamar vocês porque vocês estão fazendo barulho. Vamos marcar. E aí, ali, a gente marcou com eles e tal. E, cara, foi natural, orgânico, o nosso crescimento nessa época. E aí, a gente entendeu. A gente falou, cara, a gente tem um tamanho. A gente tá fazendo um bagulho aqui maneiro. Mas você ainda não tinha... E os caras estavam ganhando dinheiro. E ali entrou 400 reais. Foi o que a gente ganhou. Ó, o primeiro dinheiro que a gente ganhou foi 400 reais pra fazer o podcast do Game of Thrones. Eu fui ao puteiro. Mentira. Traga a minha melhor ruiva aqui pra gente. Lembrou, né, mano? É. Não, foi muito maneiro. E a partir dali, a gente começou a ver que dava pra ganhar dinheiro. E aí, começou a mudar a percepção da coisa toda. E a gente se odeia hoje porque dinheiro estragou a amizade. É obrigado. É foda, entendeu? Mas você vê que até hoje o cara é ressentido. É, olha aí, ó. Não deixou passar. Eles não se conversam quando não tá gravando aqui. A gente fica cano num canto metendo no celular. Não foi um puta climão de merda? Nossa, climaço, cara. Climão foda ali atrás. Na hora desse dia, comida também. É, uma merda. Você que escolhe. Você que escolhe. Ô, o Vilela tá zoando, mas... Eu vou martelar aqui. Eu vou trazer pra cá porque é uma parada que é legal. A gente tá martelando. Ô, filha da puta. Antes da gente chegar aqui, tava rolando outra gravação. É. E aí, nós chegamos e ficamos numa salinha ali esperando, né? E tal. E aí, a gente começou a conversar. É o que a gente faz desde 15 anos de idade. Aí, daqui a pouco, ele foi lá. É. Falou assim, aí, galera. Fala um pouquinho mais baixo. Eu tava escutado aqui. Que a gente tava rindo. É. Falei igual o Ross falando. É. Diminui um pouquinho e tal. Porque é isso, sem microfone. Isso é uma parada que é foda a gente ter... Alguém outro dia me perguntou. Eu falei, cara, tu ainda se diverte gravando MRG? Não lembro quem perguntou pra mim. Eu falei, cara, sem pestalejar. Eu falei, cara, pra caralho. Pra caralho. Quando a gente liga o... Um liga pro outro antes de gravar, a gente fica, cara, uma hora batendo papo. Claro, começa resolvendo. coisa de empresa. É um inferno que a gente tem horário. A gente fica conversando. Quando eu participei também. Isso. Fica trocando ideia antes. Agora vamos gravar então? Você também sabe o que é isso. Antes da gente gravar, você fica batendo papo. Acaba de gravar. A gente percebeu um monte de assunto legal aqui. Ficou falando mesmo. Mas isso é um problema foda. Porque enquanto a gente tava fazendo, na minha cabeça tava assim, já tá gravando? Já tá gravando? Porque uma coisa que a gente perdeu foi o papo fora do microfone. É. Porque a gente trava certas coisas pra não perder a naturalidade. É, exato. Conta isso no podcast. Não fala agora não. Não fala agora não. E é meio merda. É meio merda. É, porque aí fica só os assuntos que ninguém quer ouvir no papo normal. Isso eu não. Fiquei editando, né? Então vamos falar sobre fraudas. Não, isso acontece com naturalidade. Às vezes a gente tem que falar de um filme. Aí viu o filme hoje a gravação amanhã. Mas a gente tem que fazer uma reunião. E a gente entrou e já virou o filme. Puta, viu o filme? Caralho. Segura, segura, segura. Aí tu fica com aquele... Sabe? Tipo assim, porra. Quando as pessoas se conhecem, cara, você tem um assunto quente, você fica naquela... Porra, mas o fulano... Não, beleza. E como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem? Foda-se, sabe? Tu precisa falar, né? Mas isso é uma parada que eu vejo as pessoas falarem e eu acho que é foda da minha rede até hoje. A gente é... Hoje a minha rede é um negócio pra gente, de fato. Mas a gente ainda é muito apaixonado pelo que a gente faz. Então essa é a grande parada. Nós somos nerd pra caralho e a gente ama essa porra. Então quando a gente se junta, a gente quer falar com puta tesão da parada. Quando a gente grava o que as pessoas ouvem, é uma conversa com puta tesão da parada. Pô, nego pergunta de roteiro. É? Pô, cara, o roteiro... Roteiro é muito bom. O roteiro... Pô, Vilela tá aqui a prova. Não tem roteiro. Cara, você sabe bem, mas quando a gente começou a frequentar Campus Party, esses eventos de podcast, a galera vinha, tipo assim, cara, o roteiro do Matando Robôs Gigantes é incrível. Quem escreve esse roteiro? E a gente ficava meio com vergonhinha no começo, assim. A gente tipo, puta, né? É, tem uma equipe. É, a gente não sabe... É, a gente não sabe... Pô, rapaz, a gente não sabe se era melhor falar. Ah, é, é bom o roteiro, né? Tipo, pô, cara, as piadas, né? Quem escreve as piadas e tal? Aí a gente tipo, cara... Sei lá, o colégio escreveu as piadas. A gente vai brincando ali. Cara, a gente nunca escreveu um roteiro no MRG. Não, nunca. No máximo tópico. No começo, eu anotava algum tópico pra falar. Ah, vou lembrar de falar disso, de zoar essa parada. Cara, eu particularmente... Mas a espontaneidade, né? Acho que eu escrevia... Ah, a gente vai falar a resenha de Indiana Jones 5. Puta, se eu escrevia... Você escolheu esse filme pra falar? É, porque é importante pra MRG, mas não sei. Mas eu, tipo, eu não botava assim... Eu nunca botei no papel o que que eu achei. Eu nunca parei pra pensar antes de começar a gravar. Eu começava a pensar sobre aquilo no momento em que a gente começava a gravar. É, o Diogo é o posto da pauta. É. O Diogo é mais hardcore ainda. É, mas isso faz parte também do conceito dos três. Eu tava conversando... Isso. Acho que eu tava conversando com o Diogo sobre isso. Porque eu falei assim, cara, é muito interessante, porque se você for dividir os três, você consegue ver as percepções. Por exemplo, é isso. O Diogo é puro sentimento. Ele traz o que na hora é pra dizer. Eu já sou um cara que eu gosto muito de pesquisar. Então, tipo, eu vejo uma parada, eu vou pesquisar tudo o que aconteceu. Se é um filme, história real, eu vou pesquisar e tal, não sei o quê. O Afonso já embute a visão toda que ele tem ali do consumo dele, das coisas que ele gosta e tal, pra tirar uma avaliação com aquela coisa ali. E isso é muito foda, porque isso traz três personalidades, três visões de mundo que se conectam com quem tá vendo. Porque o cara olha e o cara fala assim, velho, eu, incerto, eu posso me conectar com qualquer um dos três, dependendo de quem você é, do momento que eu tô. O Diogo é o vento, o Beto é a rocha e eu sou a água. Cara, filho da puta. Ficou com o Bruce Lee, né? Caralho, maluco. Tem que aturar isso há 30 anos, velho, ela. 30 anos com essa porra, velho, ela. Se a gente não ganhasse dinheiro, a gente já não falaria mais, assim. De verdade. Caralho, velho, ela. Mas é isso, galera. Porra, é muito maneiro você aplicar essa poesia. Não, não é. Às vezes é chato pra caralho. Vai tomar no cu. Tem horas que tu fala, caralho, na moral. Porque o Diogo é exatamente isso, meu irmão. Ele vai conforme o vento assopra. E você não sabe pra onde vai, mas você assopra junto. Quando tu vê que o Diogo tá vando, tu vai tipo assim, vai lá, vai lá, Diogo. Diogo, fala mais sobre essa parada aí e tal. Eu e o Beto, a gente fala, vai lá, vai lá, fala. E ele vai. Ele vai, mano. E vai fazendo e tal. Solta, solta. É, entendeu? O Beto já é um cara mais tá, e tá, não sei o quê e tal. E eu, como o Beto falou, eu fico meio que em bituinho os dois aqui. Deixa eu só pedir. Dá um close aqui na câmera, aqui na mesa, por favor. Dá um, olha o que o filho da puta fez. Ele escondeu. Joga pra cá. Bota pra cá. Não, troca pra cá, troca pra cá. Troca pra cá, é. Olha só. Eu botei pra dormir. Porra, ele escondeu o pedaço. Não, não, mais pra cá. É pra cá, ó. É pra cá, aqui. Ao invés de comer. Ele cobriu o mordo. Ele cobriu, tava assim, ó. Tava assim, ó. Porra, ninguém vai reparar. É. Porra. Bota aqui, bota. Bota essa porra, cara. Bota aqui. Não, agora já tá nojento isso aí. É. Não, mas é ele que tem que cumprir a missão. Qual o seu problema de querer fazer eu comer as coisas? Não, mas porra, tá mal resolvido. Tava escroto, Joga. Não, porra, tu deixou o negócio no prato, meio mordido. É. É tipo, você molhar duas vezes que o Jorge Constanza faz, tipo, porra, botou no prato ainda, cara. É porque eu não sou um animal que come quando simplesmente tá com fome. Não, eu como até eu estar saciado e tipo, cara, tá bom. Aí tu vai desperdiçar a comida. Tu quer mandar pra onde? Pra África? Vamos botar no papel bolha aqui. Eu só sei que tô vendo desperdício. É, vamos, vamos, vamos debater mais isso. Atenta, uma mordirinha, tá galera? Só pra valorizar, assim, né? Barata com perfume, o que que foi? Boa, Vilela. Cara, isso é o seguinte, eu tenho uma certa ojeriza barata. Eu também. Ojeriza significa medo, né? Um curto. É quase como se fosse uma coisa universal. Eu falo pra minha mulher que é nojo, mas na verdade é um pouco de medo também. É. Aquela coisa voando lá. É uma admiração. Pois é. Uma admiração. E aí, na Tijuca, quando fica calor, querido? Tava 52 graus recentemente. É tenso o clima. E, cara, entrou uma daquelas voadoras dentro de casa. Sarada. E entrou no meu quarto. Aí eu vi entrando. Parando fazendo crucifixo aqui. Pois é. A voadora é evolução. Eu vi entrando e vi parando no meu móvel, no quarto. Aí eu saí do quarto, fechei a porta e falei, o que que eu faço? Porque a janela tá aberta, ela pode sair. Mas quando eu for dormir, se eu não tiver visto isso aí, eu vou ficar imaginando que tá ali. Exato. Vai me fuder. Aí eu virei, peguei o cachorro, joguei dentro do quarto e fechei a porta. Falei, vai, garoto. Vai que. O cara jogou arma viva. É. Vai que. O cara usou uma arma biológica. Falei, pô, vai que, né? Vai que dá certo. Só que o Batatinha, eles conhecem. Tadinho do Batatinha. Pô, o Batatinha, velho, não vai. Um guerreiro, um guerreiro. Um guerreiro. Um guerreiro, um guerreiro. Um guerreiro, um guerreiro. Mas não vai, não vai. Não vai pegar nenhuma barata. O Batata sobreviver ao Roberto durante alguns anos foi pra mim insuficiente de falar assim, tá, talvez o Beto tenha condição de ter uma filha. É. Foi os testes de... Ele conseguiu fazer um ser vivo sobreviver do lado dele. Eu tenho um vídeo, ouvi-lhe-la, do Batatinha com uma formiga ainda na direção dele e ele indo pra trás. Mas indo pra trás. De uma formiga, velho. Esse é o Batatinha, saco é? E aí, não foi, né? Aí eu falei, cara, abri a porta do quarto e ela tava lá. Só parada. Só exigida. Parada. Parada. E ela sabe que... Você sabe que ela... Ela guarda seu rosto. Ela guarda seu rosto. Ela tava me olhando. Ela guarda, guarda barata. Não, ela tava... Ela estava... Ela sabe... Quem é você? Ela me desafiou. Exato. Ela olhou pra mim. Eu sei, eu vi. Ela olhou e falou assim, vem. Pode vir. É o ônibus. Vem, né, cara? Vem. E eu fiquei parado. Eu falei assim, cara, o que eu faço, velho? Eu não sei o que eu faço. Porque se você pegar, sei lá, uma almofada, qualquer coisa, ela vai voar. E fudeu se ela voar. Entendeu? Totalmente descoordenado. E eu não sabia o que fazer, velho. Pega um chinelo, velho. Não, mas aí ela vai voar. Você fez isso, ela voou. Fudeu. Você tapeia ela no voo. Mas se você levantar e ela voar, acabou comigo. Entendeu? O problema é esse. É. É porque o seu medo é dela tocar em você. Eu não sei. Aí eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa. O que você fez? Aí eu tinha um desodorante spray. Falei, bom. Deve ser um bicho. Ela deve estar com a axila. Falei, porra, vou pegar ela agora. E o Beto, ele comprava uns desodorantes maneiros, assim. Gastava 20 conto uns desodorantes. Falei, porra, agora vai. Rebude. Agora vai. Coco Chanel vai me salvar, tá ligado? Porra, não. A gente não comprava uns desodorantes de dois reais de um Rolão. A gente fala que não se vê. Porra, não pediu de inteiro. O Diogo adorava Rolão. Nunca entendi o Rolão. Eu adorava, era barato, caralho. Eu ia na casa do Diogo, putaço, assim, depois do voo. Ele falou, ai, Diogo, me arranja um desodorante. Aí ele veio com aquela porra nojenta. Rolão não se compartilha. Não, Rolão não se compartilha. Não, que você começava, você já olhava. E aí a bola branca tinha um pelinho saindo. Tipo assim. Eu falava, caralho, quando eu passar, o pelo vai vir. E é do Diogo, entendeu? É implante subacal. Rolão não se compartilha, né? Mas, cara, aí eu taquei ele em meio pote de desodorante. E ela paradorou. Não aconteceu nada. Ela ficou parada. Ela foi chamada, agora ela lara. Obrigado, Rolão. Agora mora. Aconteceu nada com a barata. Mas nada. Aguenta a radiação, mano. É. Axi. Só que aí eu fui salvo pelo interfone, que era a moça, que ia lá fazer a faxina. Aí eu falei, graças ao Senhor, alguém vai me salvar. Ela vai ter que enfrentar isso. Aí eu falei com ela. Falei, ó, resolve lá, porque eu vou dar uma saídinha. Aí eu dei lá uma barata. É, aí eu dei uma saída. Fui lá no posto e tal. Não fazia nada. Sei lá, comprei um MM. E aí voltei e falei, e aí ela não... Voltou quando ele abriu a porta, ela tava descabelada. A casa toda quebrada. Não, era só assim. Resolvi, senhor Roberto. Dei uma chinelada nela e joguei na privada. Tá tudo resolvido. Assim? Assim, velho. É isso aí. Eu falei, pô, é porque ela era foda. Era uma barata grande. Pô, baratão. O que que faz com a sola do chinelo depois? É, fica aquele branquinho. Ah, não vi, não vi. Tem coisa que eu não preciso lidar. É igual a arma. Você acabou de derrotar seu inimigo. Você expõe o corpo do inimigo. Para os outros. Você quer amedrontar os rivais. Então faz o... Pendura na janela. Pendura na janela. Para as outras baratas verem, tá ligado? Pega um palitinho de dente e bota ali ela travada. Mas e se essa barata for o Jesus barata, cara? Aí vai ter o chinelo que matou. Vai ser numa igreja das baratas. Vai ter o chinelo com a baratinha embargada. Eu sou o diabão das baratas. E você é o anticristo das baratas. Para você ter certeza, você deixa ela presa ali. Se ela, em três dias, voltar à vida, aí tu tá ligado que ela é... Isso que é a barata, volta. Barata, volta. Porra, barata. Você esmaga ela e daqui a pouco ela tá andando. Dá uma trevidinha. Cara, é assustador. Sabe o que eu acho escuro? É que a barata não representa realmente uma ameaça física. Nada. A barata não vai comer o seu dedo, por exemplo. Ela vai tirar sangue seu. Mas ela é nojenta. Ela não vai te cortar. Mas por que, cara? Não faz sentido. Eu entendo. Eu não consigo entender. Eu tenho esse negócio também com barata. E não faz sentido, cara. Ela é nojenta. Cara, ela parece um tanque... Ela parece um armadinho brindada. Mas se for assim, um camarão é nojento também e a gente come, entendeu? Camarão é delicioso. Mas tu tira a merda da cabeça e manda pra dentro. Porque se não tira a merda da barata e come também. Mas deve ter alguém no mundo... Deve ter uma cultura que come. Você aprendeu que o camarão não é gostoso. Em algum momento... Porque quando tu é moleque, ninguém gosta de camarão. Ah, que nojo aqui. Que nojo aqui. Alguém comeu essa porra e falou... Hum, você é delicioso. E aí você foi. É a teoria da lasanha que a gente sempre fala. O que é a teoria da lasanha? Porra, a teoria da lasanha é o seguinte. Imagina que você não sente o cheiro. Peraí. É a teoria de Dibraguinha da lasanha. Porque merece. Porque ele falou uma coisa que... Como você não conhece a teoria da lasanha? E é uma das minhas teorias favoritas do MRG. Que eu passo pra frente. Então ela merece crédito. Parada é a seguinte. Imagina que você não sente cheiro. O teorema de Dibraguinha da lasanha. Você nunca viu aquela porra e você não sente cheiro. Então você chega em um determinado lugar. Tem uma tigela na mesa e uma lasanha. Você nunca viu. Você vai olhar pra lasanha. A lasanha, ela parece que alguém vomitou em camadas. Dentro de uma tigela. Ela é nojenta. Você vai olhar. Caralho, que merda é essa? Eu nunca tinha visto por esse lado. Caralho, tu vai comer lasanha e agora vai ser merda. E aí a pessoa bota uma camada de uma fatia de alguma parada. Vomita. Bota outra por cima. Vomita. Bota outra por cima. E bota no forno. Aquela merda derrete. E aí tu fala... Se você não sente o cheiro da lasanha, ela é nojenta, cara. Ela não dá vontade de comer. Visualmente ela não é apetitosa. Não é. O Diogo tem total razão. Cara, se você sente o cheiro, ela já muda. Mas quando você corta e você bota aquela merda na boca... É, aí que... Nossa. É delícia. Um mundo de possibilidade se abre. Então alguém precisou dar esse passo além pra quebrar esse mundo. Cara, tem um meme... Fala. Essa pessoa é especial. Tem um meme na internet que eu acho que acabou sendo criado por causa do Didi, que é lasanha ou horror cósmico. Você já viram? Sério? Mas que bela comparação. Você pega um quadro, como se fosse um zoom, de uma lasanha. Tipo, a lasanha sendo puxada. Entendeu? Quando você tá puxando a lasanha, todas essas camadas que o Diogo falou, elas se agarram uma nas outras e criam um grande emaranhado insano, né? De laticínios e proteína animal. E aí, se você olhar algumas imagens de horror cósmico, de filme também, de tipo aqueles backgrounds, de coisas, sabe? Ah, de crer. É muito parecido. Biopunk, o negócio assim. É, biopunk. É uma lasanha. E aí criaram um meme que é lasanha, horror cósmico horror. Ah, aí você tem que distinguir se isso é um horror cósmico ou uma lasanha. Você só vê um pedaço. Você tá vendo um pedaço da lasanha. Aí você fala, cara, acho que é horror cósmico. É isso, melhor. A gente tem que comer uma barata pra gente perder o lance. Mas é que é barata, gente. É que tá, né? Você tem problema com barata? Não, não gosta, evidentemente. Mas pegaria na anteninha dela pra jogar fora? Não, pegar é foda. Pisar nela descalço. Matar ela com... Meu pai mata descalço, velho. Não, se eu precisar eu macho. Mas eu não vou gostar. Sabe o que dá nojo? O que eu vejo ela tem o mesmo problema que eu. Se você morreu... Corrupção! Ah, não. O cara fica político. Sabe o que dá nojo? Corrupção! A barata morreu. Tá morta. Você vai pegar o papel higiênico. Eu enrolo. Eu também. Umas dez vezes pra não sentir a barata. Tá ligado? Tipo... Sério? É. Só de falar já me dá uma... É. Meu pai tem uma história com barata. Parada muito louca. E quem tá assistindo a gente. Minha mulher joga roupa. Jogando um monte de roupa em cima da barata. Joga roupa pra ver se ela se arruma? É! Roupa! Ela tem que fazer... É a mesma que você jogou perfume, ela vai pra casa. Só mulher tenta civilizar a barata. É. Well, I'm glad you did that, ma'am. I am out of here. Caramba. Eu arrumou um emprego. Porra, a barata... Tá vendo? Se tivesse eu e a tua mulher, a barata ia sair perfumada e bem arrumada pra night. Porra, ele é verdade. A barata ia sair muito elegante. Caraca. Você falou o quê? Não, meu pai passou por uma situação dessas, assim, que mostra que ele realmente é um homem real, né? Uma parente nossa tava passando muito mal, tava no hospital e tal, não sei o quê. E ele foi no hospital e, cara, por alguma razão, porque o hospital era bom, ele tava assim, no pé da cama, né, do hospital, conversando com ela e tal. E ela era uma mulher cardíaca. E aí, brother, veio uma baratinha. Não era tão grande quanto a do Beto, mas era uma barata. Uma barata cascuda que, meu irmão, surgiu no hospital. E foi subindo o pé da cama. E o meu pai, puta merda, meu irmão, se a fulana, nossa parente, vira essa barata, ela vai ter um piripaque, porque ela detestava, como vocês também. Ela vai, meu irmão, vai passar mal, vai ter um treco, não sei o quê. E a barata subindo, meu irmão, e foi passando assim na frente dele, só que virada pra ele ainda, né? Tipo, ainda não virou ali pro pé da cama. Aí meu pai tomou uma... A barata subindo, assim, ó. A barata tava só atravessando a passarela, sacou? Pra voltar pro chão e seguir. E aí o meu pai tomou uma decisão administrativa. E ele chegou pra frente, ah, porque não sei o quê. E pegou a barata. Caralho. Que? Pegou, assim. Ah, você é um herói. É um herói, é um herói. Se sacrificando pelos outros. Mas como ele pensou rápido, ele, tipo assim, ele pensou assim, eu vou pegar a barata, ah, não sei o quê, então beleza. E vou sair do quarto com a barata e, meu irmão, jogar essa porra no chão e vou pisar, não sei o quê. Só que, cara, a véia ficou falando com o meu pai. E não sei o quê. E ele com a barata aqui na mão. Sacou? Tipo, é... E ela se mexendo ali. E a barata lá dentro. Sabe aquela perninha batendo ali. A barata tentando sair. Aí meu pai tomou uma segunda decisão administrativa. Botar na boca. Esmagar. Que foi esmagar lá dentro da mão dele. Mano. E ela parou de se mexer para sempre. Aí ele, é, tá lá, daqui a pouquinho eu volto aí. A mão bateu, a mão bateu, a mão bateu, a mão bateu, assim. Aí ele, ah, tá bom, aí eu vou lá. Já vou, já volto aí e tal, não sei o quê. Aí ele saiu e foi no banheiro. Eu digo, lavou a barata. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Depende. Eu cortaria a mão, eu acho. Se fosse uma pessoa que você preza demais, você faria. Imagina que é tipo um filho teu estar na cama, parado e sentado a mulher. Tem que ser um caraca, maluco. Vou fazer por... Tu nem pensa. É, foda, hein. Você vai comentar depois. Mas vai. Vai falar, ah, me forra, caralho. Lavar a mão um milhão de vezes. É um nojento pra caralho. Mas talvez todo mundo tenha um animal que tenha medo. Cobra. Ah, eu tenho medo que cobra mata. Mas cobra é foda, né? Não é um medo irracional. Não, não. O Rássio, você trouxe aqui uma cobra que eu colocaria no meu pescoço e eu fiquei em pânico, cara, sabe? Eu já fiz isso. Eu acho que eu não gostaria de uma amizade. Eu já fui num zoológico aí que botavam. E, cara, você... Eu, pelo menos, a minha sensação é assim. Eu não posso me mexer. Nenhum músculo pode me mexer porque ela vai me enforcar e depois vai me engolir o caralho. A cobra é desse tamanho. Cobrinha. Não, era aquelas cobras meio brancas, amarelas. É, é a mesma coisa. Aquele amarelo gigante. A da Salma Hayek. É. A do... Piton. O Drinco no Inferno. O Drinco no Inferno. Como é que é o nome do barro? Pussy... Não, não. É, foi longe. É que o cara fica... Pussy não sei o que. Pussy lovers. Pussy. Harry Pussy. É o Tite Marinho, não é? Que faz isso. É o Tite Marinho. O nome do bar. É daquele filme From Dusk to Dawn. Isso. Que é o Drinco no Inferno. Drinco no Inferno. Tem o Tarantino, o George Clooney. Que o nome da porra do bar. Vê pra gente aí, Tite. E ele não tem necessidade nenhuma. O nome do bar é esse. From Dusk to Dawn. Ah, é? Pode olhar. É o nome do bar. É, pode olhar. Porra. É permitido de banheiro no seu podcast? Vai fazer o quê? E a Salma Hayek tá... Prime. Ali ela tá no Prime. O cocô vai demorar. Não depende. Tem gente que caga rápido. Afonso é um cara que caga rápido. É isso mesmo? Eu faço cocô rápido. Ele faz cocô rápido. O nome do lugar é esse. From Dusk to Dawn. Que em inglês é do... Do nascer do céu. Do entardecer até o... Do entardecer ao nascer do sol. Esse filme é bem legal, cara. Até hoje. Tinha que fizeram até uma série depois. Tinha que fizeram até uma série depois. Não viu? Não. É. Fizeram com o Fast do... Do The 7th Show. Sério? É. É uma série que segue mais ou menos de onde... Não sei se é de onde parou, mas tem aquela parada... Não é a história dos bandidos antes? Não tinha um bagulho desse? Cara... Cara, esse filme é muito louco. Ele começa um tipo de filme e vai pra outro totalmente diferente. Isso que é legal. É muito legal. Começa com os malucos meio psicopata. Pô, o Tarantino é um psicopata, inacreditável. O George Clooney é um bandido, mas que tem alguma consciência. Estão fugindo da polícia. Pega de refém uma família. Isso. E quando eles passam do México... Ah, estamos livres. Vamos parar nesse bar aqui. E o bar é um bar de vampiros. Cara, é muito bom. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Galhofa. E eles sequestram uma família num trailer super religioso, né? Ah, é? Isso, porra. E aí tem toda essa quebra. Porque o pai era um ex-pastor. Isso. Não queria mais falar com Jesus e o caralho. Então tem toda essa quebra, essa construção. Porque o cara precisa encontrar pra salvar a galera. E eles são revolucionados. Porra, esse filme é maravilhoso. Não, é um dos filmes que tem... Eu arrisco dizer que tem um dos maiores... Como é que chama quando a gente tem uma surpresa no meio da... Plot twist. Plot twist, obrigado. Da história do cinema, cara. E é um filme de vampiro. Porra de crer. Você não consegue ver que vai virar um filme de vampiro, cara. Não, não. De repente. Não tem nenhuma indicação. Nenhuma. É de repente. Tem um momento no bar que fala assim... E aí o cara levanta no bar e tu... Que porra é essa? O cara é vampiro. Que é logo depois da música, né? Entra Salma Rack dançando, super sedutora. E o caraca... Aí entra, cobre o caralho. Joga a bebida, né? O cara bebe... É, pelo pé. Correndo no pé, né? E o Tarantino curteu o pé. Ele é muito maluco, né? Ele é bom, cara. Ele é bom. E aí tem essa parada quando a galera tá no áudio dessa porra. Tem até uma bandinha tocando, caralho. E aí eles viram. Tanto que aí a banda já tá, tipo... A guitarra é um corpo com as pernas soltando, assim. Cara, é muito bom. A ideia é que é um bar de vampiros num ponto ali de virada dos Estados Unidos pro México que atrai muita gente que é fugitivo, que não tem passado e tal. E os vampiros se aproveitam disso pra se alimentar. E uma das paradas mais legais, não sei se vocês lembram, no final do From Dusk to Dawn... O bagulho do templo. Mostra atrás do bar. A câmera puxa pra trás do bar. E aí atrás do bar, você vê que o bar, na verdade, ele é construído no topo de uma pirâmide meio azteca. É, a pirâmide azteca. Né? Porque estamos falando do México ali. E nas escadarias da pirâmide tem caminhões, carros, motocicletas empoeirados, velhos, de décadas. É. Que essa porra tá rolando, meu irmão. Há décadas ali. Esse filme é muito divertido, cara. É maravilhoso. A série é bacana, eles tentam avançar com esse lore. O Fez, ele é um cara do John Piros ali, uma parada dessa. Não sei se ele é ou se ele vira. E aí, puta, tem que ir por um caminho, tem uns rangers. A série é boa, cara. Mas é estranho quando... A primeira eu gostei. Nenhuma desses que tem um filme e vira série, eu curti. Eu fiquei pensando nisso. Quais são... Doze macacos, por exemplo, virou série também. Virou? Tinha doze episódios? Doze. Senhores, tem uma ideia fora da caixa. Vira outra coisa, né? Mas é ruim, é ruim. Tem alguma série derivada de filme? Monark. Boa pra caralho. Tá rolando agora. Ah, da dos monstros. Boa pra caralho. Do Godzilla. Lá do Godzilla. É boa. É na Apple TV. Agora, boa. A empresa que digere, a empresa do Godzilla se chama Monark. Não é um Monark que tá nos Estados Unidos agora, que... Não, não. Mas é sobre uma criatura mitológica que quando abre a boca destrói algumas coisas. Brincadeira aí, Monark. E a parada é que aí a série... Esse multiverso... Acorda! Acorda! E tem essa parada. Então tem todas as criaturas. Vale, então... É boa, é boa. O pé tá gostando. Fizeram também do John Wick, também uma miniseriedade. Continento. É boa, Jogo. É maneiro, é maneiro. Porque o universo é... Eu achei bem legal, cara. O esquema deles. Eles vão expandida diferente. Sabe uma série derivada de filme que eu achei bem legal? Evil Dead. Putz, Ash vs Evil Dead. É boa. Ash vs Evil Dead. São quatro ou cinco temporadas. E é gore. É gore de TV. É. Trecheira, motosserra nos demônios e tal. É bem engraçado isso. Pra quem não sabe, o Evil Dead é o... Aquele clássico tem o... A Noite Alucinante 3. A Noite Alucinante. Que você tem ali o Bruce Campbell e tal. Começou no clássico. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Não, Bruce Campbell. Só queria desistabilizar. Só pra te desistabilizar. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. O terceiro filme é uma comédia, né? Que ele vai pro passado e aí tem aquela clássica cena do gato barata. Nicto, é. E aí virou a série depois. Durou uma série que tem jogo, inclusive, agora. É. Mas é uma das poucas que é legal. É uma série derivada de filme. Não vingou, cara. Tinha um grupinho legal. Era maneiro pra caralho. Pô, cinco temporadas. Não tem cinco temporadas. Tem tipo umas três. Mas, cara, três temporadas de série é sucesso. A série do psicólogo era boa. A série do psicólogo era boa. Do hotel Bates. Ah, é pra ver se assistir e parece. Era ele com a mãe, não era isso? Bates o hotel era boa. Eu queria ver uma série de um filme que é o Esquecendo de Mim. Mostrando como é que é o Kevin Adulto sendo um psicopata. Porque, claramente, ele é um moleque psicopata. Eu só vi a história do Macaulay Culkin. Não, ele hoje tá benzão. Hoje. Mas ele passou. É, foi punk ali. O Macaulay Culkin tá sempre num canal que eu adoro. Vivo falando com eles. Eles conhecem também. Chamado Red Letter Media. Ele faz parte da galera que ficam assistindo filme velho. Filme de VHS, zoando. E ele é um superstar da infância. E o cara tá lá no sofá com eles, vendo o American Ninja 5, sabe? Tá foda, foda. É muito foda. Mas você queria ver uma série onde ele... Uma série dele, do Kevin, hoje em dia. Matando pessoas. Tipo um Dexter. Jeffrey Dahmer. Só que o Kevin... Tu vai acabar com a infância. Mas é porque é isso, cara. O Kevin, ele é sádico. Não, ele é sádico. Porra, cara. Ele é sádico. Ele é sádico. O que ele fez? Porra, ele tinha... O cara se defendeu de bandidos. Ele queimou o cara. Ele queimou um ser humano. Sim. Ele comemorou. Ele ri. Quando o aluno se pode... Fala, caralho, moleque. Quando a gente é moleque, a gente comemora a vitória da criança. Quando tu é novo, tu fala assim. Se fosse meu filho, eu ia ficar meio tenso. Porra, se eu chego em casa, maluco, tem uma porrada de armadilha, pregos, furados aqui e dois malucos, puta... Mortos. Quase mortos. Não, ele acabou com dois adultos, cara. Porra, ele teria matado. Ele torturou dois adultos. O ferro quando cai na cabeça. Porra, tá maluco, cara. Puta, é aquela comemoradinha com a Sniper. Cara, devia fazer uma versão dele criança com o Exterminador do Futuro. Ele mata o... Exterminador do Futuro tentando pegá-lo, né? É, exatamente. Eu acho que o Schwarzenegger ia chegar e ia falar pra ele. Pô, eu vim te proteger. Aí ele fala, não precisa. Exato. Temil tá aqui, ó. Ele tira um saco, um capo de mercúrio em líquido separado em sacolas. Tipo aquário, ó. Tá tudo aqui. Come to me if you want to leave. Aí ele, no thank you. Ele com as sacolinhas de plástico dele assim e tal. Acabou o filme. Cara, eu acho que esse é um bom tema, né, cara? Grandes crossovers. É, crossovers que nunca ninguém faria, né? A gente fez uma vez isso no... A gente chegou a fazer alguns quadros assim no Matando Robôs Gigantes, que era você pegar personagens de um filme... O Barão e E.T., por exemplo. Dois do... É. Você botar... Caraca, isso aí é o que eu ia ver. Isso, você botar um personagem de um filme, tipo assim, será que os meninos do Stranger Things resolveriam a treta do filme Alien? Se eles estivessem na Nostromo, a Eleven, a turminha toda e tal, será que eles iam ou eles iam todos morrer? O oitavo passageiro. O oitavo passageiro, é. É porque o E.T. O E.T. É meio mala. Vamos, vamos, ser legal. Porque dos filmes... Não, puta filmaço. O filme? Não, tô falando do filme. Puta filmaço. Mas o E.T. É, 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 ele é mala. É o cocô com braço. É, é um torunço. É, ele é... Mas ele é chato. O E.T. é tipo... Eu queria o quê? O predador com o Elliot. O E.T. é chato. É, não, é uma bicicletinha aqui. Vai andar em bicicleta. A polícia... Vai ter meio mala, vai ter meio mala. Children are kidnapped. Vai ter olho azul, né? E aí pode... Tem olho azul? É, o cocô tem olho azul. Tem olho azul. Caraca. Coloca aí o... Ele é chatinho, ele é chatinho. Tá maluco. Aquele planetinha dele, eu tô assumindo que o Spielberg fez um ló, que é uma merda, do E.T. E não, tem um ló, tem um ló. Tem. O Spielberg fez... Eu falei não para a sua blasfêmia. O quê? Em relação a falar mal do filme do E.T. Não, não, não. Ele tá falando do... Tá vendo? É, o Afonso distorcendo aqui. É isso que a audiência faz com a gente, às vezes. Você sabe de onde vem a ideia do filme do E.T.? Não. É muito louco essa história. Fala um pouco de ufologia, já que você puxou. Ai, caralho. Já tem que falar um pouco de ufologia. Porra. Porra. Aí, Vilela. Caralho, mano. O Afonso tem uns caminhos que ele deu vontade de... Chato, mano. Galera, tchau. Fala essa porra sozinha aí, foda-se. Em 1968, numa pequena cidade do Kentucky... Não, é sério. Por volta dessa época, teve um evento que o pessoal chama de ufológico, que eu já vou esquecer o nome da cidade e tal. Talvez ele consiga nos ajudar. Onde uma família chegou... Olha lá o E.T. Esse é o E.T. do Spielberg, exatamente. Uma família chegou lá na polícia, numa cidadezinha dos Estados Unidos, no meio da madrugada, pai, mãe, filho, filha. E falando assim, olha, nossa... É uma tiazinha, né? É uma tiazinha. É uma tiazinha, o E.T., né? Parece uma beata. É. Uma beatinha. Uma tiazinha. Isso. Ah, eu adorava o E.T. Pra mim foi... Eu fui um favorito. Eu adoro até hoje, mas... Mas te liga. E aí rolou essa parada que a família chegou no meio da madrugada e na polícia e falou assim, olha, nossa família foi a nossa casa, nossa casinha no meio do mato, foi atacada por criaturas que voavam, tinham olhos grandes e não sei o quê. Aí a polícia foi lá e investigou. É um caso super bacana de ufologia. E aí, cara, o Spielberg, que gosta do assunto, ele ficou sabendo desse caso. Ele sempre quis fazer, fez um monte de filme de E.T., fez contatos de terceiro e tal. E ele falou assim, eu vou escrever um filme onde uma família é ameaçada por um grupo de alienígenas que estão ali em volta da casa, tentando entrar, aterrorizando uma família. E aí o cara desenvolveu, ele fez todos os bonecos dos alienígenas com, creio que tenha sido o Rick Baker, que fez uma porrada de efeito especial, fez o... Ah, o Rick Baker, fantocheiro. É, boneco, ele fez o lobisomem americano em Londres, fez uma porrada de filme. O Rick Baker era um cara fodão de efeitos de boneco e tal. Peraí, o Rick Baker não é o cara que participou do Trinco do Inferno? Não. Esse é o maquiador. Esse é o outro cara. Esse é o da Vini, da Vinte... Tom Savini. Tom Savini. Isso, de efeitos visuais. O Rick Baker fez outro. Que é foda. E aí o Spielberg, meu irmão, fizeram toda a pré-produção do filme. Essa família que vai ser ameaçada por alienígenas e tal, fizeram os bonecos, começaram a fazer os bonecos dos ETs. E no meio do roteiro, o menino da família, ele criava uma conexão empática com um dos alienígenas, que era o menos mau. Isso tinha toda uma parada ao longo do filme, no final, isso que resolvia, ajudava, o ET traia os outros ETs, o cara não sei o que. E aí no meio da parada, o Spielberg falou assim, puta, essa história do moleque com ET é muito mais interessante. Eu quero fazer um filme só sobre isso. esquece essa porra toda e eu vou fazer um filme sobre um menino que chega um ET na casa dele, tem aquela coisa toda que virou o filme do ET clássico de 82, sei lá. E aí o resto, aquele conceito, o Rick Baker até hoje ele é proibido de, eu vi isso nas entrevistas com o Rick Baker, tem uma lá no Joe Rogan que ele fala, ele não pode mais mostrar esse desenho, nunca pôde e tal, não, é proibido. É, ele fica puto, porque demorou pra caramba pra fazer os bonequinhos, então. Ah, porque, sei lá, porque. E aí, só que o que aconteceu foi que aí o Spielberg fez o ET, mas o conceito de uma família ameaçada por forças, digamos, sobrenaturais numa casa, depois o Spielberg repensou e transformou no Poltergeist. Olha, caramba. Viraram dois. Viraram dois. E há quem diga que influenciou também gremlins depois. Sim. Os bonequinhos, caramba. Mas o Spielberg criou um lore que é muito escroto do ET. Cara, o lore do ET é muito escroto. Mas é, qual é o conceito? Ele criou, ele criou o lore, tanto que o Parque da Universal da Disney tem uma ativação lá do ET. Explica o que é o lore. Que vai dentro do... Lore é o folclore, né? É a história do mundo ali que você tem, é o pano de fundo e tal. E ele criou. Isso, tanto que você vai numa... Hoje tem um brinquedo lá do Universal que você vai, que você passa, que é o do ET, que foi feito junto com o Spielberg e ele falou assim, ó, vamos contar a história. Aí você vê lá o planeta do ET, você vai pro planeta do ET, você passa no planeta e é um planeta ecológico. Cara, é uma parada muito escrota. Tá contra a ecologia? É, ele é. Como virar o jogo. Mas o... Cara, é contra a natureza. Mas o céu não é? É uma parada que não é maneira. Não te atrai. Mas isso daí não tem no filme, é só no brinquedo. Tipo assim, tu criou um planeta que era era, os ETs estavam brigando. Não, mas o Spielberg criou a parada. É porque o ET, pra mim, tipo assim, você não tem que saber qual é a do ET. Mas você nunca soube. O lance é esse. Esse é o problema com o cinema atual. Não, mas o Spielberg criou isso na década de 80, desculpa. Mas é que tá, quando você cria, enquanto criador de mundos... Ai, caralho. Enquanto o escritor da série... Caralho, Ville, a culpa é tua. Série aclamada pela crítica. Aqui é brincando, mas isso acontece nas reuniões. É, não, isso acontece. Isso é de verdade. Isso é real. Que revolucionou aí a literatura nacional. A gente tá pensando no roteiro aqui pra uma propaganda, né? Tem que fazer pra mandar o brinco pro cliente. Gente, eu acho que eu tenho mais autoridade que eu sou escritor. Exatamente. É uma estirpe... É uma estirpe... Acima, eu acho. Mas quem... É uma estirpe assim, né? Mas, cara, o lance é o seguinte. Quando o cara, ele cria um lore, como você bem puxou, um pano de fundo pra determinado personagem, não precisa ser o ET, qualquer outro filme que você tá fazendo, você muitas vezes... O Tarantino faz muito isso, né? Com os filmes dele. Ele cria o background daquele personagem, ele chega pro Travolta, por exemplo, Pulp Fiction, ele falou pro Travolta, Travolta, tá aqui, ele entrega um papelzinho pro Travolta. Isso aqui é a história do teu personagem. Ah, isso aqui vai tá no texto? Não. Mas você tem que saber. Então, coloque o peso dessa história que eu tô te falando na sua atuação. Boneco, mesma coisa, etc. Então, o filme, ele não fala sobre a história do John Travolta, do personagem dele lá. Vincent Vega? É, Vincent Vega. Mas isso acrescentou ao personagem. O problema que eu acho que a gente tá vendo com o entretenimento em geral, é que você começa a fazer spin-off de spin-off, prequel e prequel. Vamos saber a história do ET. Eu não quero saber a história do ET. Porque o ET, ele não foi feito pra você saber por que que ele... Não, Highlander, vou explicar por que que o cara não... Por que que o dedo do ET brilha? É. Por que que ele gosta de plantinha? Por que que o pescoço dele... Não importa. Não importa. Não importa. No planeta dele, ele faz exame de toque. Então, mas o Lan... É um planeta de proctoplanet. Mas o Lan... Proctoplanet. É que o criador deveria proteger essa informação. Exato. Mas o Spielberg não protegeu, ele botou no mundo. Então, assim, você aceita. Se o criador falou assim, é isso, toma, galera, é isso, você vai pegar e você vai É porque eu acho que, na verdade, eu concordo com vocês, mas eu acho que é uma questão de... A parada, ela precisa estimular a vontade do espectador querer saber, mas você não pode mostrar. Isso. É igual o Blade Runner. Por anos, ninguém sabe, não tinha certeza se ele era ou não. Aí foi o Ridley Scott e falou ao longo dos documentários lá, ele é um replicante. Tipo, porra! É a parada de você deixar aquele gostinho pra pessoa ficar com aquela porra. É igual a batata frita no McDonald's. Você nunca fica saciado quando você come aquela merda. É. Você sempre quer comer mais aquela porra. Caralho, mas já acabou? Porra, aí tu vira o prot... Por que será? Porque você acha que tem mais. Porque tu não precisa saber do lore. Tu já viu que dentro é listinha branca e amarela? Ah, sério? Aquilo junto com a... É, tu já viu dentro da caixa? Vocês já viram? Não, é branco. Pega a caixa de batata frita. Pega aí uma foto aí da caixa de batata frita vazia. Porra, dá um trabalho pro cara, mas tava quietinho. Você vai ver que dentro são listas brancas e amarelas. Aquilo ali dá uma sensação de volume maior com a batata que você tem. Ah! É uma ilusão de ótica, assim, deu... Caralho. Não, não é ilusão de ótica, mas você tem uma sensação de volume. Não sei ele achar uma foto de dentro da... É uma caixa vazia de batata frita no McDonald's. Escreve o McDonald's. Lógico, porra. Porra, não é uma parada difícil, tá ligado? Bom, enquanto vocês procuram o interior da batata frita... É... Blade Runner com Ghostbusters. É como se a gente... Ok. Ia ficar aqui um legal. Mas não tem fantasma no mundo do Blade Runner, né? Agora vai ter. Ele vai caçar os fantasmas. Ah! Olha lá. E é verdade, cara. É verdade mesmo. Dá uma sensação de volume. Mano... Porque eu falava o seguinte, por exemplo. Blade Runner. Marketing. É. O Diogo ainda tá... O Afonso tá saindo... Você viu como é que é a energia? O Afonso tá tentando sair. Pra ele não interessa esse papo. A pizza dele? Eu ia perguntar sobre a pizza sem glúten. Cara, então... Literalmente... Literalmente acabaram de cancelar. Pô! Eu tô... Souberam que era pro MRG. Não, o negócio é que assim... Saiu pra entrega. Hum... O cara tá literalmente uma hora parado no mesmo lugar. Eu tô conversando com o iFood. Aí o iFood falou... Vamos cancelar isso aí. Eu falei, já que vocês estão falando... Ok. Pô, eu vou pedir de novo. Quer o biscoitinho, cara? Eu peguei aqui, ó. Ele já roubou sem pedir. Roubei não. Eu que trouxe, caralho. É dele. Como que vai roubar uma coisa dele? É meu porra. Porque tava aqui em cima. Aí eu vim de novo. Ah, tu achou que... Aí eu falei... Caralho, maluco. Pegou o bagulho muito... Eu que botei discretamente ali... Para não atrapalhar na produção. É, eu achei mal educadão. Eu gostei. Achei mal educadão. Eu achava que você tinha que pedir desculpa pra mim. Mas aí... Não, não vou fazer isso. Há muito tempo junto pra eu fazer isso. Blade Runner e Ghostbusters. Será que o... Reptilianos seriam fantasmas? Reptilianos? Reptilianos não, é replicante. Reptilianos, caralho. Eu fiquei pensando no que é replicante, cara. Não, replicante. Caralho, muito bom, hein? Replicante, caralho. Tá vendo o vento? Eu batei um vento. Eu só errei. Esse é o problema, cara. Eu não sei quando eles estão me insultando ou me criticando. Mas aquela cena do... Aquele bolo das lágrimas que tá chovendo lá... Vai ser como com os fantasmas? Geleia, Geleia. Que tá chovendo ectoplasma. Porra, mas é tipo... Aí ele fala, vai se perder como lágrimas no ectoplasma. Não combina. E se o Geleia fosse o caçador de replicante? Eu vou misturar de outra forma. Eu quero, no filme dos caços fantasmas, John Constantine. Ah, e combina. É, mas aí é muito... É ineficaz. É ineficaz. Como não? Por quê? Porra, o que uma bala vai fazer no Geleia? Não, mas o Constantine... O Constantino atira. Não, pera aí. Constantine... Pra mim, tu falou Constantine, veio o John Wick. Nossa, é porque eu... Porra, pera aí. Agora eu vi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pera aí. Tem uma ligação. Vai acabar essa porra, não? Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero pensar o John Wick enfrentando os fantasmas de Ghostbusters. Porque o John Wick é foda. É, ele ia dar um jeito, isso é definitivamente, ele ia dar um jeito. I'm scared. É, ia ter aquela reação. Ele ia atacar tudo que ele tem. O fantasma mata o cachorro dele, o assusta... E o fantasma ia ficar com muito medo. Porque o Russo ia falar, você já viu o que ele fez com o lápis? Se você pegar a quantidade de pessoas que o John Wick matou, a quantidade de fantasma que ia perseguir ele, ele tava fodido. Eu escreveria um... Tá faltando aí o grande plot twist e a dramaticidade do final, que é o seguinte. Beleza, um fantasma matou o cachorro do John Wick e aí pra se vingar ele vira um caço fantasmas e começa a caçar os fantasmas que mataram o cachorro dele. No final, ele tem que caçar o próprio fantasma que era o cachorro dele. Ele tem que caçar a esposa dele que morre no começo do filme. Ah, e aí? Mas isso é bom, né? Você tá entendendo? É. E aí? Eu tô... Ah, e aí o grande vilão é o... O cachorro que foi morto por um fantasma e agora o cachorro é fantasma e ele vai ter que caçar ele mesmo, o cachorro dele. Como fantasma. I'm sorry. Mas então você tá assumindo que todo fantasma é ruim no caça-fantasma? Não. Porque tecnicamente o Geleia, ele é caçado no começo. Ele é. Mas nos desenhos ele virou uma menina. Não, então o Geleia só é legal no desenho. Vamos lembrar disso. Mas o desenho é canônico, né? Então. Mas no 2 ele tá legalzinho lá. O Caça-Fantasma 2 não é lá um filme que a gente precisa, né? Ah, ele tem coisas boas também. Não, ele é bom, ele é bom. Caça-Fantasma 2. Vigo. Ele é bom. Não, ele é bom. O operador Vigo. É aquele quadro maravilhoso. Um lugar silencioso e locademia de polícia. Ah, meu Deus. A gente não teria o Zed e nem teria o cara que faz os barulhos. O cara que faz o som era o primeiro a ir embora. Não, porra, nenhuma. Por quê? Porque ele faz imitação de vários barulhos diferentes. Michael Winslow. Michael Winslow, que até hoje faz barulho. Ele ia fazer a imitação do som dos bichos. Porra, a base dele ia ser caixa de som espalhada e ele ia projetar o som pra vários lugares. Fazer aqueles estalos, né? Aqueles... É. É. Se bem que isso é meio sinais, né? Também. Ou o Predador também. Ou o Predador. Sabe quem fez os barulhos do Predador? Não. Michael Winslow. Michael Winslow. Foi o... John Wick. Dublador... Do John Wick. Não. Foi o... Vocês vão deixar falar? Tá vendo? Tu tá vendo o que a gente passa? Não, tô zoando. Não, não tá. Foi o dublador do Optimus Prime. O... 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 Peter... Foi o Guilherme Briggs que fez o barulho do Predador. Não, não. Foi o... Esqueci o nome dele. O cara que faz a voz... É com a boca que o cara faz. Optimus Prime. Esqueci o nome desse cara. O cara que faz essa voz. Mas ele tava com a garganta inflamada em casa. Depois de fazer um puta trabalho vocal em algum filme, não sei o que. E aí o produtor dele, o cara lá do estúdio, falou assim. Cara, eu preciso de um trabalho urgente aqui. Dá pra você dar um pulo aqui. Ele falou. Cara, minha garganta tá ferrada. Cara, por favor, não tem mais ninguém. Aí ele chegou lá. E aí o cara tava com o filme do Schwarzenegger lá do Predador. Ele falou. Cara, a gente precisa criar um som. Uma vocalização pra essa criatura aqui. Aí mostrou pra ele os desenhos. Ele falou. Cara, mas eu tô muito fodido. E tal. Aí toda hora que ele tentava fazer alguma coisa, tipo... Uma coisa mais assim. Não dava. Aí ele começou a falar. Cara, e se eu fizesse uma coisa com a minha garganta mais aqui embaixo? Eu não sei fazer, né? Mas aqueles estalos do Predador. Aquelas coisas meio assim. Aí o cara, puta, é isso. Continua fazendo e tal. E aí ele... Aí virou o som do Predador, cara. Sabe que legal? Que pode não ser verdade. Mas a gente falou com tanta certeza. Pode não ser verdade. Com tanta certeza. É que nos barulhos de dinossauro, cara. Os caras fazem da cabeça. Porque ninguém sabe os barulhos que o dinossauro fazia. É ganso, né? O tiranossauro Rex é tipo... É ganso, bozinha, né? É uma parada muito foda. Os caras misturaram todos os sons. Não, mas depois eles acham que tem um lance de você pegar pelos fósseis, né? Eles podem... É, eles pegam a ideia que é pássaro e tal, não sei o que, e vão associando o som dos pássaros. Tem um vídeo que deu uma... Eu não acho que é muito rebaixar. Tipo assim, eu admiro pra caralho toda a evolução da... Os dinossauros. Você admiro os dinossauros? Eu admiro os dinossauros. Foram, porra, né? Grandes seres aí que evitaram a Terra. A gente viu em Família Dinossauros toda a história. E era uma série do caralho. O documentário. O heral do caralho. Família Dinossauros é muito pesadíssimo. Eu enxergo como um documentário. É um documentário. Não, mas eu vi de novo. É pesadão. Primeiro episódio de Família Dinossauros. É, é. Já viu Família Dinossauros de novo? Não, só vi. Cara, as discussões são pesadassas. Tem um que o Bob, ele tá viciado numa plantinha que ele come, ele fica meio louco. O cara ia contar uma história aqui, meu irmão. Cara, de novo, velho. O cara não para de querer controlar. Eu meio que tinha cedido. Vilela, pergunta pro Diogo como é que é sentar com o Afonso no bar. Porra. Meu irmão, a experiência é única, né? Pergunta. Você não tá com um autor? Vou te falar um negócio. Uma experiência que poucas pessoas têm, né? Não, pergunta do Diogo. Parece que você tá jantando num castelo inglês, assim. Porque tem todo um jogo de quem fala em ordem de quê, quais as reverências, posicionamento da mesa. Na mesa do bar, você muda o assunto, ele fala... Só um momentinho. Mas é, vai tomar a cor. Ele faz isso. Você sabe disso. Porque ele tava falando aqui. Ele tá com pergunta, mas ele faz a cor. A gente tava sobre outro assunto. Não, eu faço mesmo. E aí tu fala assim, caralho, não, velho. Porque as coisas têm que ter coerência. Eu tô no bar, velho. Eu tô conversando, irmão. Fluxo narrativo. Uma vez, a gente tava numa CCXP. Mas só por esquecer o assunto que tava aqui. Ele não quer falar do dinossauro. Não, eu vou falar. Mas uma vez a gente tava na CCXP e a galera tava indo pro evento. Voltando do evento. Aí, mó galera na van. Todo mundo. Artista pra caralho. Padrinista aqui. Mó galera. Pô, mó queima bom. Todo mundo começou a cantar. Junto. Não tava as rádios tocando. Mas a galera começou a cantar. Essa pequena Miss Sunshine. Aí, todo mundo cantando. Aí eu me empolguei. Levantei o tom. Comecei a cantar alto. Ah, ah. Olha, Alfonso. Não, não, não. É sério, cara. Isso acontece, cara. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque você tá me vergonhando. Isso nunca aconteceu. Isso aconteceu. 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 Eu não tô zoando. Isso aconteceu. E agora? Aconteceu. Bota a mão no ombro. Não, não, não. Nunca aconteceu porque eu sou filho de musicista e eu nunca calaria um canário como o Didi Braguinha. Não, ele me calou mais vezes na vida. Pelo contrário. Mas voltando pra Parada de Dinossauro. Graças a Deus. Eu acho que o ser humano, ele precisa tanto se sentir o topo da cadeia alimentar que em algum momento eles viraram... Ele não aceitava a ideia de um bicho maravilhoso. Ele virou e falou assim, meu irmão, aqueles bichos dominaram a terra e eram gigantescos, manadas de brotossauros com o pescoço de dois quilômetros, caralho. Puta, que bicho foda. É, mas hoje são galinhas. É. Aí rebaixam os dinossauros. A galinha. A gente faz isso de propósito pra gente se sentir fodão. O ego do homem. Eles até podiam ser foda. Mas agora são galinhas. Mas eu vou te falar uma parada. Esse tem um último... O Galimimos era foda. Então, não, tem um... Tu escolheu o dinossauro com o nome de galinha. Bom, a galinha é da vida do Galimimos. Eu sempre imaginei. Tem um último estudo aí que a galera tem viralizado no YouTube, que é justamente a vocalização mais próxima que a gente hoje, a ciência hoje, acha justamente isso. Você pega as aves e multiplica o tamanho, não sei o que, o tamanho do pescoço, o cara de faz. E, pô, o som é um som assustador. É assustador mesmo? É pra caralho. Porque é mais realista do que a buzina do tiranossauro, que a gente adora. É foda. É assustador, não sei o que. Mas eles colocam assim, se escatarem no YouTube, tipo assim, ah, como seria o som de um tiranossauro? Aí você pensa assim, ah, é uma galinha gigante. Brodo, a galinha... Eu convivo com galinha. Meu pai tem galinha pra cacete na fazendinha dele. Você, a vida da galinha, se você se imaginar do tamanho de um comandos em ação, é horrível. Porque elas vivem o dia inteiro caçando animais menores, os pássaros. E, cara, a perspectiva daqueles insetos ali é horrorosa. Então, assim, e o barulho que é... É, pode crer. Imagina... Aqui, sabe? Aquela porra gigante, brodo. E aí é maneiro vocês catarem no YouTube. É, mas é meio o YouTube. É tipo o Diogo, que semana passada veio explicar pra gente o que o It's Mimário, o Diogo veio explicar. Falei assim, cara, vocês sabiam que o It's Mimário não é It's Mimário, é uma palavra em japonês, porque viralizou no TikTok, é uma explicação super não sei o quê. O Diogo com o TikTok é igual a nossos pais com o Facebook. Sei. O que é falar é verdade. É verdade. Então, assim, vamos com calma também. A galera do YouTube viralizou aqui e tal, mas faria sentido se fosse o filme do... Não, sabe o que eu falei? Você tá... Peraí. Caralho, aquele cara que ficou ofendido. É, peraí. Aquele cara que ficou ofendido. Não, não, a parada que eu falei não é um YouTuber cheio de espinha na cara que fez, não. É tipo... Mas você falou, viralizou no YouTube. Não, viralizam. Coisas boas viralizam. É porque foi um estudo do museu, do MET, sei lá, da onde e tal, que a galera pegou e multiplicou e tal. Não, eu acho que... Pareceu isso quando tu falou. Não foi feito no Audacity, sacou? Foi o Super Xandão. Foi o Super Xandão, exatamente. O T-Rex! É uma boda! Mas eu acho que é uma palavra de baixo ao super-humano. Agora, voltando para o Família Dinossauro. Primeiro episódio do Família Dinossauro. Como é o nome do pai, Meio? Que eu esqueci. Earl. Dino da Silva Sauros. O Dino, ele tá vendo televisão. E aí no jornal anuncia assim. Ah, os cientistas avistaram um meteoro, um cometa, vindo em direção à Terra. Vai chegar em tanto tempo. E nisso, ele já anunciou o final da série. E o final da série... É o que ele tá chegando? Cara, o que ele faz o quê? Não, não, não. É a Era do Gelo. Era do Gelo? Não é o que ele tá chegando? É. O Família Dinossauro acaba com a Era do Gelo chegando e dando a entender que eles vão morrer. E serem substituídos pelo... O Família Dinossauro tem um episódio sobre trabalho. O Alf é levado pela CIA. O Alf é levado pela CIA. O Família Dinossauro tem um episódio sobre trabalho, que ele fica abusado no trabalho, tem um abuso do chefe dele, aí ele vai pedir demissão, mas ele fica desempregado. Tem o episódio que o Bob começa a usar drogas, que é o filho dele. Cara, o Família Dinossauro é pesadão e ele tem... Sem querer, sem querer, sem querer. Sem querer, sem querer. Ele tá olhando pra tu. Aí começa a usar drogas. Cara, ele vai se fudendo. Porra, eu tô quietão aqui. Começa a usar drogas, começa a dar o cu, começa a... É, o Valor pode ter terminando as coisas. Vai distribuindo aqui, né? Homem-Aranha, né? Quem dá o cu, quem usa drogas. Quem usa droga e dá o cu. É, bora, meu irmão. Porra, eu nem tenho minha pizza aqui. É muito foda. A tua pizza, irmão, já era. Tô zoando, tô zoando. Conseguiu? Avisa aí. Eu comi dois pescoitos aqui. Não, tô de sacanagem. Tô brincando, não juro. Agora eu não sei como sair dessa... Família Dinossauro, ele foi feito pelo... Acho que era o Stan Winston, que era responsável pelos bonecos. Mas peraí, a parada do Meteoro, ela rola no Família Dinossauro? Eu acho que rola. Se rola, tem alguma coisa que não é o que mata eles, não. Porque o primeiro episódio é do Meteoro, com certeza. Se bobear, eles criam uma... Ah, eu acho que é isso. Não, o primeiro episódio começa com a notícia no jornal. O primeiro episódio, você deve ler hoje lá na Disney Plus ou na Star Plus, um dos dois. Algum plus. Você vê o primeiro episódio, é o cara falando do Meteoro. E aí começa a série. É, mas o final realmente, tanto que eles estão todos encasacados no final, aí o cara na televisão fala... Porque eles tinham toda uma mensagem de aquecimento global e esfriamento global. Coisa do ambiente, que os políticos estão cagando pra parada, as indústrias, aquela mensagem ecológica. E aí no final, o que eles mostram é que os dinossauros não deram ouvidos aos cientistas, que avisaram a parada e tal. Então, acabava com a era do gelo, porque eles teriam cagado a natureza, entendeu? Lembra que eles cortavam a árvore sem parar? O trabalho dele era empurrar. E cara, até hoje, é uma série que visualmente sobrevive, porque os bonecos do Stan Winston são... Eu acho que é o Stan Winston, tá? Se não é ele, é o dos Muppets lá. O... O Gonzo. Jim... O Gonzo. É, o Gonzo. Gonzo Hanson. Um bap. Jim Hanson. Eu tinha uma pergunta. Eu o outro dia tava pensando sobre os Hanson, os irmãos Hanson. Bom, bons, bons. São bons, bons. São bons, beleza. Mas não é uma forma de nepotismo essa porra? É, total. O quê? Pô, todos os irmãos estão ali na banda. E aí? A galera se juntou. Pô, mas e aí? Por que que não botou a pessoa de fora? Só bota a galera da família ali? Vamos convidar o vizinho. Não, mas tem a galera de fora. Só que a galera de fora é contratado. Ah, é? Tinha mais Hansons do que os Hansons? Não, mas porra, na banda tem um baixista. Nenhum deles é um baixista. Tem um baixista na música que tá tocando. Quantos Hansons são? Três. Ah, é o quê? Um guitarrista? É o batera, o guitarra que canta e o teclado que canta. Ah, um teclado. Ah, tem gente, cara. Então, eles estão, tipo, a música é super foda. É tipo, um blues, uma parada. Tá, vai de sacanagem, tu acompanha também. Cara, o Hanson ficou bom pra caralho, velho. Existe uma parada sobre o Beethoven? Tipo o Milly Vanille, assim, hoje. Tu viu o documentário? Não. Muito bom, o documentário sobre o Milly Vanille. Puta, tem história pra contar? Tem, pra caralho. O antes e o depois? Pô, trágico. Sério? É, a parada é tensa, a parada é tensa. Eu nem sabia do final trágico. Pra quem não sabe, né? Os caras ganharam o Grammy tiveram que devolver depois que descobriram que não era eles que cantavam. Que cantavam isso. Tá de sacanagem. Eles dublavam. Cara, eu não sabia disso, não, não. Girl, you know it's true. Sabe essa música? Não é o Milly Vanille que canta? Eram outros caras. Então, não eram eles dois. Porra, é tipo o Dorama do... Mas só descobriram... Tudo é Dorama. Mas só descobriram porque eles fizeram questão de que eles cantassem no segundo disco. Falam, não, agora que a gente fez sucesso, a gente quer cantar. Não, não. Teve um problema ao vivo. É, teve. Falhou. Falhou. Falhou de áudio. Foi ali que a galera começou a se ligar. Considerado um dos maiores escândalos da indústria. Fonográfica. Fonográfica. Tem um Dorama chamado Diva Deriva. Que a menina... Ela queria ser cantora. Ela vai encontrar a ídala dela, né? E aí ela some no mar. Tom Hanks. Fica perdida numa ilha em Paquetá, sacolé? Ninguém resolveu procurar em Paquetá. Não vai em Paquetá. Que é uma parada do lado do lugar que ela morava e ninguém viu lá. E aí, 15 anos depois, encontram ela. E aí ela começa a dublar a ídala dela que já tá na decadência. Porra, é do caralho. Assistam. Eu não sei se eu entendi, não. O problema... Ela é encontrada nessa ilha. Tu explicou em coreano? Porque eu me perdi. Foi. Ela é encontrada e ela começa a dublar. 15 anos depois, ela é encontrada na ilha. Tá viva, show, sobreviveu. Aí ela é levada pra civilização, de volta. E aí nisso ela encontra a Diva antiga, que 15 anos atrás ela tinha saído pra encontrar. Lembra? 15 anos atrás ela tava em encontrar. E aí quando ela reencontra, a Diva já tá em decadência. Ela já não tem voz. Não consegue cantar. Não consegue cantar. E aí ela começa a dublar essa Diva. Não, peraí. Dublar não. Ela começa a cantar pra que a Diva duble. Sim. É, na verdade, a voz é dela. Isso. E a outra dubla. A Diva desliga o microfone e aí a voz... Aí fica essa parada. A Diva começa a dublar. Mas o que a Ilha tem a ver com essa história? É que ela passou 15 anos lá dentro. Cantando. E aí, na história? E aí evolui. É o Dorama, cara. É o Dorama. Não existe nenhum na Ilha. Tem o Dorama que a moça foi andar de parapente, pegou um furacão e parou na Coreia do Norte. Isso é pode, isso é pode. É isso aí. E a história dela tentando voltar. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Caralho. É uma mulher da Coreia do Sul, vai casar, voa de parapente e cai na Coreia do Norte. É tipo o Maverick no final do Top Gun, né? É. O avião dele cai ali nos inimigos e tal. É, traz aí os inimigos. É tipo o Elo Perdido que os caras estão naquela cachoeira e voam pro mundo... É praticamente igual. O Dinossauro de novo, né? O Elo Perdido é da época de vocês, né? Sim, eu vi. Linsa. Massinha. É, não é, mas é. A gente vê a coisa dos anos 70 também, né? E tal. Mas o Dorama, pra quem não sabe, é uma novela coreana. É uma novela japonesa. Dorama é o... Como já foi dito, né? Você sabe o que é Dorama, né? Sim, sim. Por causa do drama, que eles falam Dorama. Não, ele eu imaginei. Eu tava pensando na galera que tava vendo, é. Dorama. Pois é, e aí o Dorama a gente fala. Dorama é uma porra toda, mas é tipo... Seria uma novela coreana que é o que é drama, né? É pior do que... Nossa. Não é bom. Não tem esse drama todo de chorar e... É bom, tu não tava ouvindo, não? O plot, pô? É, realmente eu... Caralho. Não, mas tem umas paradas fortes. Eu gosto. A mulher caiu na ilha. Caiu na ilha. Ela volta depois do tempo. Ela tá todo o tempo pertinho. Pertinho. Pode se fuder. Mas tem umas paradas que são muito elogiadas. Agora, é o que a gente sempre fala. Dorama é o drama... É a novela japonesa. K-drama é a novela coreana. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a novela. É a novela. Do Japão chama Dorama. Mas o legal é que eles têm essa liberdade dos temas. Foda-se. K-pop. Tem um que eu comecei a assistir Netflix também. Que a mina, ela é a... Quando nova, ela é levada... Eu não lembro exatamente qual o contexto. Como a ilha. A gente tá falando de Dorama. A gente tá falando de Dorama. Mas é bom. Ela é criada. Ela sai da família dela. E ela é levada pra uma família na Mongólia. E essa menina, ela é super poderosa. Ela é super forte. Ela levanta touro. Ela levanta carro e o caralho. E aí, depois ela descobre que ela é adotada. Pela família da Mongólia. E ela resolve voltar pra Coreia. E aí, ela descobre que ela pertence a uma linhagem de uma família de mulheres super forte. Que comandam uma empresa. Porra! Isso é melhor que a Marvel, cara. Que comandam uma empresa. Que merda. E o que que ela... Ela usa a força dela pra gerenciar a empresa? Na Mongólia, ela toca o gado, faz as paradas na força. Aí, quando ela volta pra lá, tipo, a mãe dela seria... Ela tá procurando a filha há anos. E aí, ela tá caçando. Tem um campeonato de mulheres super forte na Coreia. É muito bom, cara. É muito bom. Onde tu encontra isso? Ou no mangá ou no dorama, cara. Por que que isso te captura tanto, Didi? É o mesmo princípio do mangá, cara. O mangá, ele pode ir pra qualquer lugar. Asiático. Tipo, veio um alienígena, caiu na Terra. Ele falou, vou matar todo o planeta Terra. A não ser que essa turma do ensino médio do Japão estude comigo durante um ano. Sim. E eles vão tentar me matar todos os dias. Com arminhas de airsoft. Isso é muito bom. Isso é real, não tô inventando. O quê? Isso é de verdade. Isso é um plot. Isso é uma verdade. E é muito bom. Como é que é o nome, hein? Assassination Classical. Assassination Classical. Bem legal. É muito bom. É muito bom. Aí tu fala, onde é que essa porra vai existir? Viu, irmão? É. Depois que a gente jogou aquelas bombas no Japão, vou te falar um negócio. Virou. Outra parada. Outra parada. Outro bagulho, meu irmão. Sobre barata que tu gosta, tem Terraformars. Ah, Terraformars é muito bom. Conhece Terraformars. Terraformars é muito bom. Conta aí, Didi. Porra, a Terra deu merda. Vai acabar a Terra. É um anime barra mangá. Tem filme, inclusive. Deu merda. Vai acabar a Terra. Aí, os cientistas falam, porra, vamos tentar transformar Marte num bagulho aceitável. É. E aí, eles vão Terraformar, né? Eles vão transformar Marte. Vão lá, mandando as paradas. Então, eles mandam um musgo pra Marte, que é capaz de se reproduzir lá em Marte e ganhar vida. E mandam baratas, pra que as baratas comam o musgo e defequem, e aí façam aquele ambiente começar. E aí, deixam 300 anos se passar. E vão visitar Marte depois, porque, pelas contas deles, já criou um ecossistema. Quando eles chegam em Marte, as baratas se tornaram super seres, inacreditávelmente poderosas, e destroçam todo mundo que vai. É violento. É muito bom, é muito bom. Ah, tem muita coisa assim, né? É muito bom. Simpsons. Não, Terraformar é muito bom, cara. Simpsons com Matrix. Putz, deve ter crossover. Simpsons dele. Eu gosto. Eu gosto. Mas o que é trocado de um lado pro outro? É o Bart. É o Neo. O Bart é o escolhido. É o escolhido. Será que o Bart seria o escolhido? Não, eu acho que... Ou a Meg, né, que nunca falou. A gente nunca ouviu a Meg falar, né? Ela fica falando... Meg. É o knock-knock. É, tipo... You have to choose. Ela pega a balinha e chupa. Ou o Homer é o... Acho que o Homer sendo o escolhido é melhor. Não, ele tem que ser... Porque aí ele tem que sair da imbecilidade... Ai, cara! Mano, a história já tá vindo. Ele tem que sair da imbecilidade americana. Que ele é a caricatura do americano idiota. Ele tem que sair daquele lugar. Enxergar tudo do outro lado. A Matrix é o... É uma pílula... Você continua sendo o americano... Uma cerveja vermelha e uma cerveja azul. Ele é idiota. Ele quer o azul. Não, você tem que escolher a vermelha. A Duff é vermelha, não é vermelha? A Duff é vermelha. Ele tem que escolher entre a Duff e a vermelha. Quem seria o Morpheus? O Morpheus ali do universo... Como chama o chefe lá? Ah, o senhor Burns. Simpson, hein? Simpsons, hein? É, você tem que escolher. A Jujuf é vermelha aí, ó. O Morpheus tem que ser o vizinho. O Flanders. Ai, bom diazinho! Ele ignora pra caralho. Você achava que ele era um merda, mas ele é que trouxe a solução. Aí já tá funcionando. E o Bart é o arquiteto. Tem tudo pra ver, né? Se eu no final, o arquiteto. Ele escrevendo no quadro a mesma parada várias vezes. É só uma repetição da mesma coisa. Sim. Não, trocar a personagem é muito bom. Filmes novos e filmes atuais, assim. Trocando personagens de filmes atuais. Temos o quê de bom? Rolando é foda. E se os Vingadores fossem feitos nos anos 80? Sacanagem, a gente já voltou pro passado. Trouxe uma pauta que a gente tá discutindo a pauta. É. A gente tá louco fazendo a pauta. Não, então foda-se. Vai, anos 90. Se a Marvel, se o MCU tivesse dado certo nos anos 90? Olha... Vamos lá. Eu acho que Dennis Quaid seria o Capitão América. Van Damme. Van Damme, você vem quem? Capitão América? Capitão América. Não, mas ele... Com a perna abrindo. Assim como no filme do Street Fighter, que ele foi ali o soldado americano, ele seria Mas ele não foi o Rio, porra. O Rio era o programa. Não, mas ele era o soldado americano. Ele era o Gaio, o Guilherme, né? Pra quem era... Sendo que o... O cara não sabe nem falar inglês. O... O... Caralho, como é que é o nome dele? Jean-Claude Van Damme. É, Jean-Claude Van Damme. Ele é... Vocês acham que ele seria maneiro como... Ele como Capitão América? Tem que pensar que nos anos 90, podia várias paradas. Podia tudo, podia tudo. Dennis Quaid. Dennis Quaid é um bom personagem. All American Boy. Não, não. All American Boy. Não, não. Acho que não. Pô, cara. Eu bem. Eu não... Então tá. O Homem de Ferro, Tom Cruise. Tom Cruise. Seria o Tom Cruise anos 90. É, mas esse é o lance. É porque o Tom Cruise... Ele era grande. Val Kilmer podia ser o Capitão América. Não, Val Kilmer. Val Kilmer, porra. Não. Não. Não vejo também. Eu vejo mais realmente o Tom Cruise como... Falcão, Ed Murphy. Não tem como não ser. Não tem. Tem que ser engraçado. Meu irmão, zoando pra caralho o Capitão América. É isso aí. Tem que ser o Ed Murphy. Tá? Boa. O Capitão América ia ser com quem? Woody Allen. Caralho. Woody Allen quando é magro. Caralho. Caralho. Toma o soro. Caralho. Ele toma o soro. Depois ele fica forte. Com óculos. Um belo Capitão América. Não é? Caraca, maluco. Não, mas um Kurt Russell, assim, ele pegava, hein? Quem? Kurt Russell é bom. É, o Kurt Russell. O Kurt Russell acho que tinha que ser... Ou o Patrick Schwase também. Porra. Pô, Patrick Schwase, cara. É, um bom Capitão América. É, tem um Thor também. Mas era um Capitão América cabeçudo, porque ele tinha a cabeça muito grande. Ele tinha a cabeça muito grande. Não, o Thor seria o Fábio. Fábio? Que Fábio? Bota o Fábio aí. Bota assim, Fábio, modelo, anos 90. Porra, tá ligado? O Fábio? O que não é o Thor? É do que o do American Gladiator? É um dos melhores castings que você já fez. MRG. Ô, porra. Fábio. Bota aí, Fábio, modelo, anos 90. É daí que veio o Fabian, o corte de cabelo Fabian, vem dele. Fabian, cabelo comprido, era um cara bonitão, forte. É porque no American Gladiator, aquela série, tinha o cara que era esse maluco. É bom documentário mesmo. Então, beleza. O Hulk. Vamos lá. O Hulk é difícil. Porra, aí podia ser o Lou Ferrino, né? Não. Quando transformado. Mas eu gosto mais do Woody Allen como o Dr. Banner. Também. Aí, por mim. É verdade. Ele é... Não sei o que. É tudo sem jeito. Não, mas pode ser o Rick Moranes também. Também é um bom Bruce Banner. O Rick Moranes enquanto Bruce Banner e depois o Lou Ferrino. E o Jack Black? Jack Black de... Homem-Formiga. Não, o Jack Black não existia. Não, existia. O Jack Black existia. Ele fez Chacal com o Bruce Willis. Ô, o Fábio. Ô, o Fábio. É o Thor. Não é o Thor? É o Thor, cara. Fábio é o Thor. É o Thor, velho. O cara é Michael Bolton, maluco. O cara, beleza. Esse olhar, velho. Caraca. O Fábio demais. Agora, faltou os clássicos. Cadê o Arnold, Schwarzenegger e o Stallone nesses Vingadores aí? Eles são vilões? Talvez? O Arnold é o Thanos? Não, precisa de interpretação. Porra. O Thanos precisa de interpretação. Snap my fingers. Everyone will disappear. Porra, muito bom. Nossa, cara. Eu voto. Eu voto nele. I'm inevitable. Ele não sabe falar, sabe? Aquele inevitável. I'm inevitable. Porra. E o Stallone? Quem era o Stallone? Nos Vingadores dos anos 90. Porra, Stallone. Seria o Drax. Ele podia ser o Drax. Não, o Schwarzenegger seria o Drax na minha. O Schwarzenegger. Não, mas já definimos, porra. Tá, ele vai ser o Thanos? Ele vai ser o Thanos. Então o Stallone fica com o Drax. O Stallone. Faltou algum Vingador? Vingador, Vingador. Não, o Drax. O Drax é o Hulk Hogan. Boa. O Drax é o Hulk Hogan. Drax é o Hulk Hogan. Coloca aí o Hulk Hogan. Coloca o Hulk Hogan como Drax. Beleza. Ótimo, adorei. Viúva. Quem é a Viúva Negra? Pô, Michelle Pfeiffer pode ser. Tem que ser Ruiva. Michelle Pfeiffer. Sid Crawford. Porra, Sid Crawford. Não é boa atriz. Sid Crawford era linda, mas não era uma boa atriz. Julia Roberts. Julia Roberts. Anos de 90 é Julia Roberts. Madonna, não? Madonna é bom. Madonna é mais vilã. Madonna é irmã da Viúva. A irmã dela. Cabelo branco. Cara, mas olha só. A Madonna como Viúva Negra, ela dá essa duplicidade dela ser uma espinha meio mal. Ele tem um ponto. Cara, a Madonna... Você pegou ele e veio, né, velho? Aí você sacaneou. Não, não, pega ele novo, né, cara? Olha o nosso Drax aí. Hulk Hogan, porra. Tá dando dó dele. Demais. O bigode tá triste, cara. Olha só. O Hulk Hogan era demais. Pô, tá vendo? Vingadores dos anos 90, meu irmão. O Homem-Formiga já foi. Falta... O Homem-Formiga ficou quem? Paul Rudd. Desde os anos 90, o Paul Rudd é Paul Rudd. Jack Black. Alguém falou do Jack Black. Jack Black funciona. Ele atuava. Funciona, como o Homem-Formiga sempre engraçado. E o maravilhoso Dolph Lundgren. Quem que ele seria? Pois é, ele pode ser o Thor. É, também funciona como o Thor. Não precisa de uma atuação tão profunda. Não, o Thor é o Fabio. A gente já... Ah, é o Fabio, é verdade. Pois não, esqueci desse detalhe. O Capitão América definiu como quem? A gente já bateu esse martelo ou... O Thor já bateu esse martelo. Eu não vejo o Patrick Swayze como o Capitão América. Eu vejo o Dennis Quaid mais como um... Olha lá. Olha lá, hein. Drax. É o Drax. Pode crer. Nos anos 90 ia ser ele. O Hulk é maravilhoso. Eu cheirava. Eu... Meu Capitão América seria o Dennis Quaid. E o Michael J. Fox. Putz, é verdade. O Michael J. Fox. Legal ele. Se fosse na DC, ele ia ser o Flash. Ele seria o Homem-Aranha. Se fosse na DC, ele ia ser o... O Homem-Aranha, é o Homem-Aranha, cara. Mas aí ele balança e cai. Como assim? O Michael J. Fox. Pô, você tá escalando aí com a pouca. Ele... Aí ele cai, pô. Que caralho. Ele pode ser a cigarra. O novo super-herói. Que vibra até... Esse é o documentário do Michael J. Fox. Mas o Michael J. Fox. Só eu tô desconfortável. Com aquele... O cabelinho dele. Uou, Doc! Doc! Homem-Aranha, mano. Pô, eu idei de Homem-Aranha. Ele combina com Homem-Aranha, pra caralho. Ele deixa o diarro, já foi? Aí ele ainda pode virar pro doutor Albuquerque e falar... Uou, Doc! That is heavy! Mantenha... Homem-Aranha, já foi? Tom Cruise? Ah, o Tom Cruise. Vocês acham que o Tom Cruise seria o cara? Eu não tô convencendo com o Tom Cruise, não. Sério? Pô, o Tom Cruise é... Muito novo nos anos 90. Mas esses todos são... Não, mas o Tony Stark não é... Eu acho que a gente tem que botar tipo o Andy Garcia. Um, sabe, um cara meio que... Sabe quem tinha que ser? Robert De Niro. O que morreu do Street Fighter, o... O Famili Adams. Ah, o Raul Júlia. Raul Júlia, pô. Quem que vocês querem ser? Seria legal o Raul Júlia com o Tony Stark, porra. Raul Júlia, cara. Não, eu comprei, eu comprei. É, eu comprei. Não, tem a ver, mano. Não, tem a ver um pouco. Raul Júlia é um puta ator. A gente pega nos quadrinhos, o bigodinho do Tony Stark nos quadrinhos. É o Al Pacino do quê? O Al Pacino de um vilão, hein? O Al Pacino dá pra ir de Tony Stark também, cara. I built this out! I built it! Al Pacino no Scarface é... É o que diz que é. Curra! Ele curra! Com o cabanhaquizinho, Al Pacino, cara. I built it for this. Fechou o Homem-Aranha do Michael J. Fox, anos 90, eu botava o Donald Capra. Quem? Homem-Aranha? Era bombando. Não, mas ele era muito novo. Não, Titanic, gente. É. Titanic, porra. Mas Titanic é 99, não é? É 97, ó. Combina, combina. Combina, combina muito, cara. Quem é a Gamora? Vamos lá, vamos para os guardiões ali da galera. A Gamora. A Gamora. A gente citou aqui a Madonna, a gente citou a Linda Hamilton, que fez a Sarah Connor. É. Ela seria uma boa Gamora. Ela é atlética. E a do Alien lá, a moeda do Alien. Sigourney Weaver também seria uma boa Gamora. Pô, a Sigourney Weaver no Alien 3, ela está forte. Não sei se vocês lembram. Ela está musculosa. Sarada. E ela é uma bela de uma heroína. Mete a porrada no Ron Perlman. Então a gente tem a Gina Roberts como Viúva Negra. É. A Gamora, então, seria a Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Eu acho que eu prefiro a Sarah Connor, porque ela é mais ágil, ela é mais... No Terminator 2, né? Ambas seriam perfeitas. Gostei. E quem é? Quem que você falou? Chris Pratt. O Star-Lord. Tem que ser um bonitão engraçado. Talvez o Tom Cruise. Tem aquela coisa de olhar que é ser meu galã. Tom Cruise, hein? Tom Cruise é um bom Star-Lord. O Star-Lord, ele tem essa pegada. Meu galã seria mais ele. Tom Cruise é uns 90. É, uns 90. Seria mais ele mesmo. Não, eu estou achando. Um cara engraçado. Então sei que a gente não evoluou nisso. É, tu não aceitou. Desculpa. Porque os três mexeram. Vamos tentar outro. Desculpa, Vilela. Desculpa. É, vamos tentar outro. É, vamos lá. Porque é aparentemente... Quem será, então, o Star-Lord? O cara em orelhinho... O Ben Stiller. Não aceita, porra. Caralho, porra. Não, Vilela. Não aceita, Vilela. O filho da puta escolheu melhor. Ele conseguiu o Ben Stiller, Star-Lord. Não, é 2 mil. Ben Stiller é 2 mil. Acabou. É, Ben Stiller... Não, não. Ben Stiller é o Star-Lord. O cara nasceu... A orelha não cabe no... Não fecha o Elmo aqui da... Não, não tô curioso. Que a orelha dele é... Tô com o jogo, não tô curioso. E o Groot seria pelo Stan Winston. Seria feito como um bonecão... Seria um bonecão? Do Stan Winston. O Groot seria... O... O... Caralho, esqueci. Não, do Seinfeld. Kramer. Kramer. Racista. Seria o ator, né? Como é o nome dele? Mas aí seria o Stallone. Por que não é o Vin Diesel? Aí o Stallone seria o Groot. Não, mas aqui não teria... Não teria ser gênero. Então seria atuado. Seria um boneco. Nada disso faz sentido. Um boneco, gente. Porra, já sei. Não, porra. Como é que é o nome do maluco? Porra, comediante do caralho. Bonecos fodas dos anos 90. Gente, é só fazer um boneco. Mas não pode ser CG. Aí tem que ser uma pessoa ali no boneco, caralho. Se eu tô querendo colocar... Ou tu quer aquele CG dos anos 90 horroroso. Não, mas bonecão lá que os caras faziam aquelas coisas. Então... Pô, o próprio Família Dinossauro, cara, não tinha... Mas são pessoas dentro de animatronics. É. Ali. É uma mistura de coisas, né? Mas tu ia gastar um ator desse pra... O Kramer, eu pôri a roupa nele. Porque o Kramer é muito expressivo, cara. Mas o Kramer é... Mike Harris. Michael Harris. É o... É... Michael. Michael Richards. Michael Richards. Mas, enfim... Faltou alguém? Faltou alguém, não. O Rocket Hakun. O Arqueiro? É o Hawkeye. Ah, Hawkeye. Quem é o Arqueiro? O Avião Arqueiro. Tem que ser um cara com nariz... É uma merda, né? Pra estar no Vingadores. É... Ele mesmo fala isso, né? Mas eu entendi, né? Só sou um cara com arco e flecha. Ele chega de Celta lá. Os caras voando... É esse que tem um desse, né? Ele tinha... Quem era o Everyman? Dos anos 90. O cara que tava... Ele era sempre o carinha. O Tom Hanks. Que era o Tom Hanks. Era o Tom Hanks ou o Bruce Willis? É, que eu gostei do Bruce Willis. Não, Bruce Willis sendo... Não, o Alfonso falou com o Caio. Alfonso falou aberto. Tá maluco, pode discutir. Ele me respeita, tá vendo? Por que você não é igual ao jogo? E escolheu um cara melhor. Não pode abrir um precedente. Escolheu um cara melhor. Não, agora não tá envolvido. Ben Stiller. Não. Star-Lord. Não, não. Star-Lord é de Tom Cruise. Não, é que ficou a divisão. Deixa pro chat. Deixa pro chat. É o chat, meu irmão. O chat vai decidir. Coloca uma pesquisa aí. O pessoal decide. Mas, ó. O Hawkeye, eu fico entre o Bruce Willis. Que eu acho que o Bruce Willis é maneiro. Na época do Gato e Rata lá? Na época do... Bem engraçado. Eu iria até pro Duro de Matar. Ah, é? Do... Tá. Que ele tá, ele chega no trabalho meio puto. Ele barriguinha, tira o sapato. Pode crer. Ele é aquele herói que se fode pra caralho. O Diogo Cisma, que o Bruce Willis tinha barriguinha no Duro de Matar. Há anos que ele repete isso. E ele era fininho. É porque... Não era nem sarado. Ele só era fininho. Não, era um cara em forma. É porque eu acho o seguinte. É tudo por comparação. Sacolher. Se, porra, eu tô aqui. E todo mundo tem mais barriga do que eu. Eu, em teoria, não tenho barriga. É. Se eu tô aqui com a minha barriga e todo mundo é mega mais sarado do que eu, eu tenho barriga. Eu vou ser barrigudaço. É. Faz sentido. O Bruce Willis, ele se tornou um brucutu do lado do Stallone, do Schwarzenegger, do do lado gringo. Caralho! Não, e se você viu o filme, o cara tá em forma. Ele é uma pessoa... Ele é um homem fortinho. É porque, realmente, do lado, o Schwarzenegger não é uma pessoa normal. Ele é um físico turista. Não, era Schwarzenegger, Stallone, o próprio Van Damme, que era sarado pra caralho. O Patrick Schleisi, cara, no que ele era. Ele é um cara forte, insaudável, mas não chega aos pés do Schwarzenegger. É porque esse padrão hoje, né, que eles mesmos estabeleceram, a parada literalmente anabolizada, meio que elevou a parada. Peraí, bro, diminui um pouquinho aí, né? É bizarro. Não tem por que ser tão gigante. E, realmente, ele não tem. Mas é que não tem oito quadrados. Aí não valoriza. Era Bruce Willis ou qual outro? Já foi. Sacanagem! Foi o primeiro pro... É, já garantiu. Me perdi. E o Doutor Estranho? Boa! David Copperfield. Perfeito, cara! Cara, total! Muito bom! Muito bom! É ele, é o homem! E o cara já tá lá. O Mago Real! O Mr. M, né? Caralho! O Mr. M tá voltando, tu viu? O Mago Estranho? O Mago Estranho? Claro que não! Ele veio aqui! Ele veio aqui! Ele veio aqui, ó! Quase morreu aqui no Brasil! Sério? É verdade, ele veio aqui, cara! Câncer, não sei aonde aí! Quase morreu também agora! Caralho! Essa má... Tabelinha já, tabelinha! É? É! Caraca! Caralho! Que a maioria das mágicas são... Mas ele veio aqui e tu pegou, tipo, essa parada? Tu arrancou da cara dele? Não, foi o presente dele. Esse foi o presente dele? É que é o seguinte, ele ficou preso aqui por causa da pandemia e ia fazer show depois e não tinha a máscara dele que ficou lá mesmo, aí ele fez uma na mão. Que maneiro! Pra usar nesse meio tempo. Foda, mano! Então é isso que ele fez na mão. Caralho, que animal! Ele mostrou a dele mesmo, é toda bonitona. Aí ele fez uma... Que animal, hein? A gente podia dar uns presentes no saco abaixo que estão presentes, presentes, presentes. Posso começar? Posso começar? Pode. Eu trouxe essa sacola da Insider. Pera aí. Porra, é tipo da Insider. Só que não. Essa daqui é uma das primeiras camisetas e únicas do Matando Robô Gigante. É verdade. Que é uma das paradas mais inúteis que a gente tem, porque só tem uma parada. Só tem um desenho desde 2009. Porra aí! É verdade! Não, mas aí, ó. A Insider, fazer uma edição especial com o teu tecido. Tecido Insider boladão. Um beijo pra Marcela Marciane. Porra! Marciane? Marciane, mano. Marciane é grande Marciela. Marciane é foda pra caralho. E essa daqui é da primeira vez que a gente lembrou. Primeira leva! Primeira leva, que é de uma empresa que já fechou, chamada Fiction Corporation, que só fazia marca de camiseta de filme, assim, sabe? Tipo Nostromo, e a única marca que eu lembrei agora. Caralho! Sim, do Blade Runner, Bubba Gump. É, as paradas, sim. Boa! É, cara. Você botar aí. E ela é usada, isso é o pior. Ela é usada, tem que ser a história do presente, é essa. Tá bom. Eu trouxe duas paradas. A primeira é o seguinte, pra você fazer o que eu não vejo você fazendo no Jabá, eu recebi ontem, queria que você assinasse pra mim. Olha só! Chegou na minha casa ontem, literalmente ontem. Chegou o meu também. O livro do Vilela. Lenny, Lenny, Lenny. Eu vou te falar uma parada. Eu tô aqui, eu achei que eu tô... Eu tô aqui, ó. Vai botar na mesa. Eu vou te falar uma parada. O Matando Robô Gigante, você é o único convidado deste programa, que na hora do presente faz um Jabá do Roche do programa. Exato, cara. Não, porque eu recebi ontem que eu fiz o Crowdfine, eu peguei lá o Crowdfine. Você pegou só o livro ou pegou o quadrinho também? Estou há uns 15 meses esperando, peguei só o livro. Os caras atrasaram demais, velho. Estou há uns 15 meses esperando, mas eu queria que você assinasse pra mim, cara. Estou há três anos pra escrever o livro. Vou levar que eu quero ler o livro Bonito pra Caralho. Tá lindão. O livro tá pronto desde 2018. Porra. Não, mas demorou, velho. Demorou pra caramba. Sabe quando eu fiz o Crowdfine? Não, mas, cara, deu um trabalho pra caramba esse negócio de... Mostra aí. Bonito pra caralho. Bonito pra caralho. Olha só dentro, cara. Não, bonito pra caralho o livro. Tem ilustração. Foda. É porque também tem o quadrinho. Você não pegou o quadrinho? Não, eu peguei o quadrinho. 350 páginas de quadrinho. Mas eu consigo pegar hoje? É uma graphic nova. Agora ainda não. Só quando distribuir pra todo mundo e ano que vem eu vou abrir. Então você me avisa. Sabe quando eu assinei? Se vocês ouvirem o último MRG que o Vilela participou, na gravação você faz o jabá e eu falei, acabei de comprar aqui. E aí chegou ontem na casa. Corta pra hoje. É, chegou ontem na casa. Eu queria que você assinasse pra mim, por favor. Então tu não vai deixar nada aí? Ah, é? Eu queria fazer o jabá dele, porque eu não vejo ele fazendo o jabá dele. Putz, eu esqueço. E aí eu queria aqui fazer. Mas cara, eu trouxe pra você. Antes de te entregar, eu vou te explicar. É uma história. Era uma vez. A história é a seguinte. Eu falei que eu era um músico farido, fracassado e tal. Porra, tu não vai fazer isso. Mas eu tentei. Eu tentei. E nessa minha tentativa de fazer música, chegou um momento na minha vida. Ouvi-se. Chegou um momento na minha vida em que eu tava tentando. Eu ia lá pra Lapa, fazer umas batalhas. Cara, perdi batalha pro Emicida na Lapa, na Febarge. E aí eu tentava as coisas, mas não deu certo. Mas, tava tentando. Aí o Diogo falou assim, pô, vou te ajudar aí a produzir. Vamos tentar fazer a música, dar certo e tal. Falei, não, vambora e tal, não sei o quê. Aí um dia, a gente também trabalhava... Era eu, o Diogo e o Leque. Que era o único bom de nós três. Que era um puta produtor musical até hoje. Produtor musical. A gente era esforçado, mas ele era bom. Ele era bom, ele era bom. E aí, um dia, a gente recebeu um convite de um judeu, cara. Que era pra gente... Eles queriam... Ia ter um... Acho que era uma festa. Era um bar mitzvah. E era alguém, não sei se era da Globo. Era uma parada muito grande, num clube lá do Rio enorme. Era uma parada foda. E eles chamaram a gente pra fazer uma reunião. Aí falaram, cara, vamos fazer uma reunião. Fazer um show e tal, no bar mitzvah. Falei, pô, vambora. Eu tinha lá a mesma musiquinha. Eles queriam um show de rap, uma parada assim. Tinha a mesma musiquinha. Quando a gente chegou na reunião, muito bem recebidos, muito educados, assim, uma parada foda. Mas eles queriam que eu cantasse rap em hebraico. Mano. E aí, a gente estava assim... Não, isso é pegadinha. Não, eu juro por Deus. Estava eu, o Diogo e o Leque. Perdão. E aí, eles... Ah, mas você tem rap em hebraico? Eu falei, tem. E aí, eu olhei pro Leque. O Leque olhou pra mim. A gente olhou pro Beto. Falei, tenho. Just play along. Ah, mas eu não sei o que e tal. E, cara, o lance foi. Eles me contrataram pra fazer o bar mitzvah. Eram uns três meses que a gente tinha, né? E eu tinha que cantar rap em hebraico. E eu, a partir daquele dia, eu entrava na internet. E eu comecei, eu falei assim, cara, eu preciso escrever letras em hebraico. Então, eu pegava palavras em hebraico e eu ia tentando formar a sonoridade, formar as rimas, formar as coisas e tal. E não deu, obviamente, né? E aí, eu peguei as músicas... Parece um bebê cantando com palavras que não fazem sentido. Aí, eu peguei as músicas clássicas judias. Ah, lá na Guila e tal. E eu só peguei e transformei em rap. Ah, tá. E aí, botei do canto do rap, fiz o flow ali. Não, fiz o flow do rap. Levei pro estúdio. E o leque criou batidas em cima dessas músicas pra que fizessem raps das músicas clássicas judias. E no dia que a gente chegou lá, cara, a parada foda, nós fomos super bem recebidos. Foi uma parada foda, inacreditável. Deram um puta espaço pra gente. Aí, puta, eu negociei com um garçom lá, ele meteu uma garrafão de uísque na mesa antes. E eu, e eles deram um figurino pra gente. Então, eu entrei meio judeu do rap. Não, pra gente não era só o Beto, cara. É, era só eu. Eu entrei meio judeu do rap no pau. E era tipo assim, tinha umas duas mil pessoas. A gente, tipo, a cara, num lugar foda lá no Rio e tal. Uma parada foda, assim. Puta estrutura. Tudo maravilhoso e excelente. E eu, um idiota, que era, botei a roupinha. Me deram uma roupinha. Eu fui meio, né, tinha a roupa de judeu. Eu não sei o nome, assim, não quero ser desrespeitoso, mas eu não sei o nome. Tinha uma roupa lá específica e um chapéuzinho. E eu, querendo ser malandrão, falei, Diogo, trouxe um item para usar. E o Diogo me impediu. E eu não pude usar nesse dia um item que eu queria utilizar no palco. E eu nunca, eu sempre me mudei. Isso faz muito tempo. Eu sempre falo, vou jogar fora. Mas não tenho coragem. Meu Deus. Não tenho coragem. Mas o Diogo me impediu de subir no palco do Bar Mitzvah. Assim. Olha que babaca. Eu achei, eu achei de bom tom. Cara, que maravilhoso esse óculos, né. Entendeu? E aí eu sempre quis jogar fora esse óculos quando eu me mudava. Mas eu falei, cara, agora ele vai existir na história do Inteligência. Nossa, cara, vai ficar pendurado aqui. Parado aqui sempre. Olha aí. Maravilhoso esse óculos. E a gente acha que os judeus não sofreram bastante? Exato. O cara ia subir e ofendendo. Pute. Não é? Olha aqui. Olha só, pra você. É. Não é? Antissemitismo. Não, não. Ah, não? Tá bom? Eu achei que você ia gostar como um item. Muito bom, cara. Achei que você ia gostar como um item. O mais legal desse show foi ver o Beto no pau cantando com um papelzinho com a letra. Em hebraico, maluco. Eu esqueci a letra. Pra ler. Aí ele ia pra se voltar. Eu botei no bolso. Tinha a música que eu cantava assim, ó. Olhando, porque eu esqueci, cara. E assim, foi muito foda. Eles foram super fodas, super corretos. Eu, um babaca. Mas a gente fez um puta show e pediram bis. Pediram bis? E depois ia entrar... Como é que era o grupo que ia entrar depois? Como é que era o grupo que ia entrar depois? Era... Não sei. Não, é um grupo... Mohamed e seus amigos. A Celebrari. Celebrari. Ah, é. O Celebrari ia fechar. O Celebrari ia fechar. E o Celebrari teve que esperar. E eles estavam putos em cima do palco, querendo tirar a menina que cantava comigo lá. Aham. Mas a galera curtiu pra caralho o show. E aí eu fiz um bizinho de duas músicas lá. E aí eu não subi com esse óculos. Que era maravilhoso. Essa história é maravilhosa. Eu pensei que tava se trazendo o CD dessas músicas. Eu também. Eu também. Ou então equipar em forma de CD, né? Alguma coisa assim. Você tem que... Estaria comigo. Mas eu acho que aqui vai ficar... Vou no muro das alimentações, assim. Assim. Que horror. Criar o próximo conflito lá. Isso. O próximo debate histórico. É. Eu coloco isso aqui. Aliás, tem um erro. Porra, fui no muro das alimentações agora em fevereiro. Cara, meu filho. A gente colocou que pai. Ele ficou lá. Aí eu falei pra ele. Pede alguma coisa, filho. Assim. Sim. É mó legal. Aí eu falei. O que você pediu? Aí do nada você não conseguiu mais mentir. Caramba. Não foi esse tipo de pedido. Tipo um sorvete. Uma coisa super... De um sorvete pra Deus? É. Caramba, meu filho. Deus tá te ouvindo. O que você quer? Um sorvete. Cara, Deus deve pensar, cara, finalmente alguém me pediu uma parada assim. Tranquilinho. Finalmente um sorvetinho. Isso. E essa criança vai pro céu. Essa vai. Pediu sorvete. Tem sorvete no céu? Tem. Fala aí, Tuti. Dúvidas? Cara, vamos lá. Aproveitar que vocês estavam falando sobre a Marvel. O Júlio Portela perguntou por que vocês acham que a Marvel tá tão ruim e quais são os passos que eles vão tomar no futuro, a opinião de vocês. Olha, Didi. Por que, ó? Por quê? Do nada. O Diogo não aceita a bola. Não, vamos lá. Por que a Marvel tá tão ruim? Cara, eu acho que a gente viveu um momento cinematográfico, não só pros super-heróis, mas pro cinema em si. Histórico, né? Histórico. Onde existe o maior crossover da história, talvez, das mídias. Depois de Liga Extraordinária, talvez seja essa porra. Depois de Liga Extraordinária. O Filho da Mãe me traz o filme da Marvel. O quadrinho. Ah, o quadrinho. A junção da literatura clássica inglesa. Sean Connery. Alan Moore, gênio. Pois é. Ele chama o Sean Connery fora dos Vingadores, hein? É. Ele pode ser o que recruta o general. Não, o Hank Pym. Hank Pym. Hank Pym. Hank Pym já não é. O do Caolho. Não, cara. Não, o Hank Pym é o velho. Ah, ele é o Fury. É, o Nick Fury. I'm here to... I'm building the Avengers. Danny Glover. The Avengers. Danny Glover. O Hank Pym, ele é o... O Danny Glover tá velho demais, velho. O Hank Pym é um homem formiga antiga. Mas eu acho que ele tá velho demais pra isso. Que isso, porra? O 90 já tá velho demais? Mas o Nick Fury não é novo no... Ninguém pegou essa do Danny Glover, não? Que ele tá velho demais pra isso. Ah, do Cuidador 2. Ah. Não, é do Máquina Motivo. É, Máquina Motivo. E o Mel Gibson ficou fora, né? Wolverine, pô. Mel Gibson, Wolverine, quando eles finalmente fizeram. Não, é o Jack Nicholson. O ano 90 é Jack Nicholson. Jack Nicholson. Filme Louvo. Jack Nicholson, Wolverine. Não tem como. A Marvel está ruim por quê, Didi? Cada um faz um aqui. Cara, eu acho que assim, obviamente são vários motivos, mas eu acho que o mais impactante pelo menos pra mim é, a Marvel hoje ela tá tentando replicar a mesma coisa que ela fez nessa primeira, eu vou chamar de primeira fase, eu sei quem é, mas nesse primeiro arco, que é o arco do Thanos, que vem desde o Homem de Ferro 1 até agora. E isso que aconteceu é muito grandioso pra ser replicado. E ela tá se esforçando, vai tentar, e o caralho, a gente nunca vai, a gente vai ficar sempre frustrado, porque a gente não vai conseguir replicar aquela parada. Então eu acho que pra mim o maior problema é esse, sacolha? É muito expectativa também, né? É muito expectativa, a gente quer muito revivenciar aquela parada, a gente quer ir no cinema gritar pelo grupo de heróis que tá descendo junto, Avengers! E aí todos os heróis aparecendo e o caralho... E não vai ter, sacolha? Não vai ter. O mais perto disso é Amanhecer Parte 2, do Crepúsculo, quando a Bela arranca a cabeça do vilão, que é foda pra caralho. Aquela cena é boa, esse segmento é bom. É muito boa, cara. E a virada de tipo, ah, não é verdade, aí tu tipo... Que tá no livro, que tá no livro. Os livros, não, os livros são bons, eu li os livros, mas o Amanhecer Parte 2 é de longe o melhor filme. Não, cara, eu pulei no filme, eu abracei o fã-clube de Crepúsculo e vibrei, de mesmo, parece que eu tava num estádio. Eu fiquei maluco, cara. Cara, a gente fez um programa recente lá no... A gente tá falando do podcast do Matando Robôs Gigantes, mas a gente tem também um canal, o nosso canalzinho humilde de YouTube lá do Matando Robôs Gigantes, que é uma pegada um pouco diferente do podcast, né? Não, não é podcast. É uma pegada diferente do podcast, né? Do podcast do Homem RG. É, então, os nossos vídeos, mas que a gente debate também. E aí a gente ficou debatendo essa parada aqui, que é um negócio que os nerds estão falando, cara, o que que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Porque, como o Diogo falou, os meus dois centavos aqui, tenho uma série de coisas. Repetição de fórmula. O que que tá todo mundo tossindo que eu e vocês não pegamos? Eu tô nesse ar, eu tô fudido. O que que eu e vocês... Eu tô desde que começou aqui, fudido. Tô me sentindo de fora. Toma caixa assim aí. Vocês têm que beber água. Ele tá bebendo água. Agora eu tô bebendo pra cima. É, bebi, não adiantou nada, eu fui pra caixa. Acho que tem uma questão de fórmula ordenhada até não poder mais. Meu irmão, não tem mais leite nessa vaca. Vocês estão forçando a barra. Um filme atrás do outro. E força a assistir série pra entender no seu filme. Um universo que expandiu demais, então depende de muita coisa pra pessoa entender, etc e tal. Tô cantando essa pedra, tem mais de um ano lá na energia, velho. Acho sim que existem agendas políticas que inferem na escrita pautas políticas. Todo filme tem pauta política. Vários filmes têm pautas políticas. Tu ficou mega, tipo... Ficou, ficou tenso. Caralho. A parada foi, tipo... O Brasil e os meios de produção, né? A escrita tá muito ruim. Acho que não só por conta de pautas políticas que estão sim presentes e atrapalham. E perdemos atores carismáticos pra caramba. Atores carismáticos que deram o estalo e foram embora. O Tony Stark morrendo era o paizão. Ele era o rosto do MCU, sim, tá? E, cara... Mas você sabe uma... É um conjunto de coisinhas que... Acho que por conta disso que a gente falou de... Pessoa escrevendo mal, pauta política, cancelamento de... Canseira de fórmula. Você tem uma desconstrução de personagens amados também. Ah, aquele personagem que era desse jeito. Não, vamos dar uma nerfada nele. E agora tem esse novo personagem. E a galera queria ver o outro, mas você bota o novo. É uma série de coisinhas. Acho que todo mundo que fala... Não, é isso aqui, mano. Sabe isso aqui que tá fazendo ficar ruim. É o que o Diego falou. É um monte de coisinhas... Que dentro dessa indústria cinematográfica fez a parada. O Star Wars também, mesma história. As grandes franquias e uma pena. Eu tô lendo um livro recente agora. Quem acompanha notícia de... De site, assim, de entretenimento e tal... Deve estar vendo que tem um monte de site botando notícia de bastidores do universo Marvel. É porque saiu um livro, recentemente, chamado MCU The Reign of Marvel Studios. Esse livro, ele tem alguns meses. E aí todos os sites estão pegando pedaços do livro. É um livro bem grande, assim. Que a mulher, ela destrincha desde a criação. Ali, antes do Homem de Ferro. A visão da parada toda e tal. Como o Kevin Feige entrou e tal. E quem é ela? Ela é o quê? Aqui, ó. Eu tava olhando aqui o nome. A capa do livro tá aqui, ó. Esse aqui. Foi o que eu comprei. Eu tô lendo ele há uns... Tem umas duas semanas, assim. Tô bem no começo. Dá uma clicada nesse aqui. E todos os sites que estão falando curiosidades... Acha a internet aí. Ah, então é isso. Os bastidores... Onde é o WhatsApp? E esse aqui, ó. Esse primeiro aí. Os bastidores e tal... Não. Esse primeiro aí que tá aparecendo. Esse aqui. Tá escrito em MCU. Esse aqui no cantinho. The Reign of Marvel Studios. Na Amazon, se consegue comprar, só tem em inglês. Mas ele chega direitinho e tal. E nesse livro tá muito interessante. Porque, assim, você vê que no começo do Marvel Studios, existia uma coisa ali de... Não tinha tanta atenção em cima da parada. Então você tinha uma liberdade criativa. O John Favreau fez o... Exato. Que ele quis ali. Fez o Homem de Ferro. Aí depois... Porque ele fez antes de virar a Disney. É. Fez antes de virar a Disney, né? E aí depois que vira a Disney, existe uma atenção, mas ainda existe uma liberdade pra se entender o que que tá acontecendo. E ela vai contando esse processo. Manil. A briga do Kevin Feige com o Hulk, que eu escrevi... O Edward Norton, que é um cara que o Kevin Feige não quer ver. Essa notícia que saiu recentemente vem do livro. Vem de uma exposição que tá no livro. E aí você vai vendo ali que o que que aconteceu? Ele conseguiu, até um certo ponto, ter controle do que tava rolando. E aí chegou numa parada que a Marvel virou esse monstro que dominou o cinema. Cara, se a gente olhar, estamos em 2023. De 2013, 2014 até 2020, a Marvel dominou o cinema. Dominou as salas de cinema. Era um inferno pra qualquer outro expositor de filme, qualquer outra coisa. Porque você perdia 90%. Acho que foi o Homem-Aranha, que teve os três Homem-Aranhas. Que, porra, 90% da sala de cinema brasileira tava dominado pelo filme. E que apareceu os três Homem-Aranhas. Porra, assim. Então teve um domínio. Quando chegou esse domínio, a parada gerou dinheiro demais. O que que começou a acontecer? Ordem de, assim, faz mais série. É o 1000K que nego chama, né? Que é, vamos ordenhar essa vaquinha até não poder mais. E vamos meio que... E a Marvel, eu acho que o erro do cinema foi fazer a mesma coisa que os quadrinhos fizeram. Tanta complexidade, tanta coisa, que a pessoa que não é que nem a gente, que adora essa porra, fala assim, ah, velho, eu não quero ter que ver duas séries e três filmes pra entender um bagulho que eu vou ver. Mas não é isso que tá fazendo o cinema ficar ruim. E aí, o que que acontece? A Marvel lançou um selo agora, o Echo vai ser lançado por isso. Porque, assim, se você quiser só ver essa historinha, veja só essa historinha... Você tá falando do Spotlight, né? É, Marvel Spotlight. Então... Personagens menores. É, e assim, cara, eu só tô te contando uma boa história. É, é só isso. Mas isso acaba sendo uma réplica... Eu acho que abandonou a boa história. O consumidor, ele... A gente ia pra... Quer dizer, a gente, não, tô falando no geral, né? Mas o consumidor da Marvel, ele ia pro filme. A Marvel virou um grande... É... O que que vai acontecer depois daqui? Barra easter egg. Porque era assim, apareceu o caratão, então quer dizer que nos próximos filmes vai acontecer isso? A gente parou de ver a história e começou a procurar o que que isso queria dizer para o futuro do universo Marvel. E olha o que é curioso. O John Favreau, ele reclama disso quando ele tá dirigindo o segundo Homem de Ferro. Ele dá entrevista nessa época dizendo que ali foi onde os executivos começaram a falar assim, cara, insere essa personagem aqui. Bota esse cara falando não sei o que. Planta essa semente, que é o que o Beto acabou de falar. Porque a gente já tem que estar deixando a pessoa hypada para o que tem lá na frente mesmo. Sacou? E aí você começa a ter que ocupar. As coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se você vai enfiar uma referência, uma coisa que vai pra frente, você tem que tirar alguma coisa do roteiro. De novo, não acho que é só isso. Estamos compondo aqui, né? Um conjunto de coisas. Porque no final, no final, as histórias não estão cativando mais. Os personagens, eles não são bons. Eles não são bons, eles são inverossímiles. Eles não têm arcos dramáticos interessantes. Mas tem um bagulho que tem peso fortão também é essa porra que a gente falou da expansão do universo, cara. As histórias ficaram tão complexas que não é nem questão de ir na série pra ver. Pra você explicar o multiverso e as possibilidades que o multiverso permitem... A gente mistura Deus com magia e com superpoder e, cara, ficou azul. Não, e se perdeu, ficou muito complexo. Então você fala assim, cara, mas quem vence essa vida aqui é forte? Mas teve uma coisa também, Vilela, que é assim... E eu acho que a resposta disso é o consumo do público e a audiência do criador de conteúdo também. Porque assim, se você for parar pra olhar, há uns 4, 5 anos atrás, a demanda de canal de conteúdo nerd do YouTube começou a ser sobre isso. Começou a ser sobre o que aquilo queria dizer. Qual é o easter egg? Qual é o não sei o quê? E assim, o criador de conteúdo, ele é drivado pelo hype, né? Tirando algumas exceções. Mas você começou a ver a galera com uma competição de falar antes de todo mundo aquilo que aquilo quis dizer. Então, se tinha a galera que começou a botar vídeo 7 horas da manhã, tinha a galera que acabava um episódio de uma série, 30 minutos depois, o cara já tinha um vídeo. Aí o outro já tinha um vídeo. Por quê? Porque começou uma competição por view. Que isso, moleque! Olha, olha! Caralho, hein! Em glúten! Mas essa é com glúten. Não, essa é sem glúten. Não, essa é sem glúten. Não tinha, sem glúten vai ser com glúten. Matar o Diogo, vamos matar o Diogo. Vamos matar o Diogo. Matar no ar. Falem aí. Mas eu acho que é isso, sabe? E o criador de conteúdo é muito uma resposta disso. Vou comer na mão, Bruno. Assim como o criador de conteúdo saturou, porque assim, hoje em dia você vê, a galera que fica atrás desse conteúdo já não tem tanto view nesse conteúdo. Vou fazer uma interrupção importante sobre pizza em São Paulo. Tá. Tá. Você que é de qualquer outro estado do Brasil... Vamos entrar nesse ponto, hein. É rápido, tá? Não vou tomar muito tempo. Entenda o seguinte, quando você vier pra São Paulo e você pedir uma pizza de calabresa, lembre-se, pizza de calabresa em São Paulo não tem queijo. É. Não tem mussarela. Porque lá pediu calabresa vem com... Qualquer lugar do Brasil, além de São Paulo. Mas não é porque é sem glúten? Não, 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 não. É, calabresa é calabresa. Eu aprendi, eu aprendi. Aqui é só calabresa e a massa. É um biscoito com uma linguiça. Quando eu cheguei em São Paulo, eu pedi uma pizza de calabresa e ela veio sem queijo. Eu falei, está errado. Não fez o download do queijo. Falei, está errado. Porque assim, fora de São Paulo, pizza é o seguinte, massa, mussarela e aí você adiciona o recheio e chama do recheio. Acabou. Isso é pizza. Aqui em São Paulo eu descobri que pizza napolitana não tem queijo, pizza de calabresa não tem queijo. Aí isso me incomodou. Por isso que o paulista fuma demais. Não, eu estou aqui por causa de ser acondicionado. Está quente pra caralho, aqui dentro está mó frio. Ah, ele é sensível. É, eu sou sensível. O vento é tosse. E aí, eu fui pesquisar, mas você sabe o que eu fui pesquisar? Tu pesquisa as paradas? E diferente do cachorro quente, que vocês estão errados, não tem purê de batata, apesar de ser uma delícia. Foi demais o purê de batata. Uma delícia. Olha, eu estou de indignado. Não, preenchadão. Entenda o seguinte, é uma delícia, mas não tem. Cara, não existe comer cachorro quente sem purê de batata. Isso não existe. Isso não existe. Deixa eu te pôr uma parada. Milho. Deixa eu te contar a história dos carboidratos. O pão já é carboidrato. Quando você bota batata dentro do pão, você está fazendo uma bomba de carboidrato. Não, mas batata palha. Não faz sentido algum. Não, mas batata palha. Cachorro quente sem batata palha. Mas a batata palha, ela é o carboidrato ralado, praticamente. É um farelo. Você botar uma argamassa de batata, eu adoro purê, mas no pão realmente é esquisito. Não, então, é uma delícia. Eu estou contigo que é uma delícia. Agora, não é o padrão. Chamei de padrão. Porque o resto do Brasil ignora o purê de batata no cachorro quente, tá? E meio que, deixa eu dizer para você que... Tudo seu. Agora, a pizza, eu fui pesquisar. A pizza da Itália, lá, o original e tal. Até porque a pizza era uma comida popular na época, né? Porque a pizza napolitana era uma comida com... São coisas muito baratas. Então, nessa época da Itália, era comida popular. Voltou ao assunto barata. Na Itália, tem pizza só que é a massa e o molho. Só isso, sem nada. Então, a pizza mesmo, ela não tem mussarela como padrão. Ah, originalmente era... É, e aí eu fiquei muito incomodado, porque... Mas, assim, vou te falar, eu hoje olho e só peço pizza com mussarela. É que nem o sushi lá do Japão, nunca foi, mas não deve ter manga. Não deve ter... Creme cheese. Creme cheese. É, não tem. Não tem salsicha. Tem os caras que fazem aqui sushi com salsicha, cara. Temos mais perguntas? Tem. Eu gosto da galera aí. A gente tem, cara. A Fernanda perguntou aqui. Vocês acham que gourmetizaram o termo nerd? Porra, sim. Que pergunta. Que pergunta difícil. Eu achei difícil. É, porque você começa... Por que sim? O que é gourmetizar o termo nerd? Eu quero entender. Gourmetizar. Vamos lá ao meme original. É você pegar algo que é simples, barato, popular. Você joga uma purpurina e você triplica o preço daquela parada. É, que nem puta chamar de... Jesus Christ. Gata de programa, sei lá. It's a family show. Eu fui muito longe, né? Foi, 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 foi. Foi, foi. Passou, passou. Um pouquinho, passou. Tipo passar maquiagem na dama da noite. Não avança. É você... Não avança. É, então... Mas eu acho que a gourmetização veio quando a parada explodiu ali, em 2008, com o Homem de Ferro, né? Tivemos Batman de 89, tivemos Super Homem, Big Bang Theory. Teve uma escalada que era meio assim... The IT Show. The IT Crowd. E é tipo... O IT Crowd não fez tanto sucesso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não fez. Mas digo assim, 2008 foi o grande divisor de águas do mundo nerd. A parada explodiu. Eu acho que gourmetizar é quando você pega qualquer... Chega próximo do que a gente falou de ordenhar. É você pegar qualquer porcaria, qualquer personagem, qualquer história, e você dizer que aquilo ali é a última batata frita do saquinho, é incrível e você... Tem que ver. Você tem que ver. Você não somente tem que ver, mas você tem que ficar excitado de uma forma idiota. Antes daquela obra acontecer... Mas isso não é gourmetizar o termo nerd? É, é o que ele tá falando. Se foi gourmetizado. Ser nerd era uma coisa assim... O que é ser nerd? É você gostar de algo para além do primeiro nível. Acompanhar, colecionar, encontrar pessoas, trocar... Mas não é de qualquer coisa. O nerd tenta se defender dizendo que era... Ah, o cara que gosta de skate pra caralho além do primeiro nível é nerd de skate. Não, não era... Esse não era o conceito de nerd. O nerd é o cara que gosta de ciência, ficção científica, consequentemente, fantasia. Ele gosta de viver um pouco no mundo da lua. Ele pensa... Por isso que eu falei do próximo nível, assim. É uma pessoa que quer sair do mundano. Ela lê um livro e ela não fica satisfeita com o livro. Ela fala, eu quero saber quem é essa autora. Quem é essa J.K. Rowling aqui? Entendeu? Quem é essa Mary Shelley? Por que ela escreveu essas histórias esquisitas sobre o Frankenstein? Aí ele vai atrás de quem é Mary Shelley. Isso é nerd. Mas também tem um ponto. Porque eu nunca fui um nerd. Posso trazer o microfone pra cá? Como você quiser. Você é um braço articulado. A gente fala do outro lado. É estilo. Eu nunca fui um nerd. Termina de mastigar pra falar. Desculpa. Educação. Pai. Eu tenho que mastigar pra falar. Pai, fala que eu tô falando alto agora que você tem que te mastigar. Educação, né? Educação agora. Faz a barba antes de vir pra cá também. Se me permitirem, com o perdão da licença. Adorei o guardar na pílula. Você viu o Lorde de inglês? É um Lorde de inglês. The Crown. The Crown. Eu uso... Well, I apologize. Tá muito bom, velho. I apologize for my manners. Até esqueci, caralho, pra falar. Gourmetizar o termo nerd. É que você falou do seguinte. Ah, o nerd é o cara que vai atrás. Eu me considero nerd. Eu sou um cara que adora uma porrada de coisa, caralho. Mas eu não sou um tipo de nerd que fica indo atrás das paradas assim. Eu sou muito mais compulsivo em assistir um milhão de vezes a mesma coisa. Tipo, Star Wars. Em consumir, em consumir. Eu consumo pra caralho o mesmo conteúdo. Eu revejo, tipo, os filmes que eu gosto. Tipo, Star Wars. Compulsivamente. Eu assisto muito. Não, mas eu tenho o exemplo, Vilela, do jogo sendo o nerd. A gente tinha uma amiga, não vou falar o nome dela. Depois eu, em off, eu falo pra vocês. Ah, porque eu não sabia. Era uma amiga nossa e tal. E ela tava muito afim do jogo. Uma época assim, muito tempo atrás, tá? Ela tava muito afim do jogo. E aí eu me lembro dela um dia, virando pra mim e falando assim. Beto, tu sabe que eu tomei... Pô, tu imagina uma menina de... Acho que a gente tinha 18, 19 anos de idade, não? Ela virou pra mim e falou assim. Cara, eu tô tão afim do jogo que eu tomei coragem e eu chamei ele pra sair. Sabe qual foi a resposta do jogo? Então, não dá, porque eu tô terminando O Senhor dos Anéis, o livro. Sei. E eu tô muito empolgado. E aí hoje eu vou pra casa pra ler O Senhor dos Anéis. Mano. Juro por Deus. Ela falou isso pra mim. A gente tava no bar. A gente tava no bar. Que era pra ele estar com ela aí, fazendo alguma coisa. Ela me ligou e falou, cara, junta todo mundo, os amigos e tal, vamos beber. E aí no bar ela tava contando essa história pra mim. Ela falou assim, cara, eu chamei o Diogo pra sair hoje. E ele não saiu comigo porque ele queria ir pra casa, porque ele tava muito empolgado lendo O Senhor dos Anéis. Isso é o O nerd. Porque Gondor ajudará. Era a bola. Eu não esqueci disso, cara. Poxa. Agora eu fiquei curioso, porra. É que essas histórias só vêm 30 anos depois que o Falvô lhe aconteceu. Ninguém chega na hora e fala aí, porra, ligava pra mim. Larga o livro agora. Vem pra cá. Cara, a mina te chamou pra sair, velho. Não tem, não tem, não tem mais do que isso, cara. Não tem como eu falar, sai com ela. Porque ela já pediu isso pra você. Mas diferente. O cara trocou um anel por outro. Desculpa, desculpa aí, gente. Não, mas não foi sexual, foi referência de casamento, tá falando. Ah, é, é, é. Entendeu? Ah, é, pelo amor de Deus. Certeza, entendi. Mas agora eu tô ficando curioso. Gourmetização. Esse é o Diogo Nerd. A gourmetização da parada é tão clara que você fez com que pessoas que nunca se importaram com essas paradas passassem a fazer parte dessa tribo, enxergo eu algumas, evidentemente, não todo mundo. Não porque realmente gostam tanto, assim, mas porque aquilo que eu falei é uma histeria, cara. Você quer se enturmar, então você tem que estar daquele jeito, tipo, Ah, porque é um novo filme, da heroína tal, do herói tal, tipo, cara, vamos ver o filme primeiro. Vamos ver se a parada é boa. Mas a gente, enquanto nerd, a gente também não era histérico pra caralho. Eu nunca fui histérico, assim, não. Histérico? Porra. Não, a gente era. A gente lembra quando a gente foi ver o Matrix, o último Matrix, que a gente foi junto ver? Cara, todos juntos. A gente vibrava no cinema. Porra, eu era extremamente histérico. Jurassic Park, eu arranquei o braço da cadeira do cinema. É, Diogo sempre foi. Mas aí você está experimentando a coisa. Você está vendo. Você está na hora. Eu chorei na fila do Senhor dos Anéis 1. É. Mas isso não é histeria. Na fila. Não. Isso é emoção. Eu fui sozinho. O Afonso está querendo muito defender o nerd, dizendo que ele é diferente. Cara, é a mesma coisa. Eu acho que é paixão, cara. É a parada que sim. Então, mas peraí. Claro, é um tipo de... A histeria é uma manifesta... O Afonso não sabe o que eu choro. Nunca chorou? Nunca chorou? Não, não, eu chorei. Quando? Eu chorei quando Indiana Jones 4 saiu. Quando o Sá acabou o filme, eu chorei. Mas foi de raiva. Porra, foi de raiva. Não, não, eu estou... O que eu quero dizer é o seguinte. A histeria é uma manifestação emocional, claro. Mas ela cega você da sua avaliação daquilo que você está vivenciando. Você se emocionar por algo que você está vendo, aquilo te passou uma emoção, te contou uma história e te moveu. O que eu estou falando é de uma histeria pré... Mas isso é a gourmetização. O anúncio... Eu acho que é a gourmetização porque a notícia, o easter egg que você... Eu estou construindo também a coisa junto com vocês. O easter egg que você falou é tipo isso, tipo... Mano! Você viu, mano, que aparece a mão do Vingador Fantasma? Porra, saindo do cu do Wolverine, mano! É tipo assim, cara, calma! Então, mas... Não, mas peraí. Porque qualquer aparição, qualquer easter eggzinho já é um comando... Para esse tipo de nerd não é todo mundo. Para esse tipo de nerd ficar desesperado. Não, então, mas é porque assim, por exemplo... Eu acho que isso veio de uma gourmetização de uma coisa que era normal. Como é que é o nome da menina? Fernanda. É porque assim, por exemplo, vamos lá. Chegou, a gente vive ou vive talvez o momento da gourmetização da cerveja. O que é a gourmetização da cerveja? Antes todo mundo bebia Antártica, Skol, Brahma, Kaiser, sei lá o caralho. Aí agora é... Não é porque é essa session IPA. É uma session IPA feita e tal, não sei o quê. Eu não gosto de cerveja de milho, porque puxa, eu prefiro uma cerveja de trigo. E aí você viveu a gourmetização do hambúrguer. Que é o quê? Não, é porque o hambúrguer do McDonald's não é carne. Luva preta? Eu gosto da carne com o blend, que é feito e tal. Então, o que eu veria é assim, o que seria a gourmetização do Mundo do Nerd? Seria o cara falar assim, esse filme não é bom porque ele não traz aquele conceito do quadrinho que é o cordo que o personagem quer dizer, que é um personagem que ele foi criado pelo Alan Moore lá atrás. Isso é o que me parece, eu estou tentando trabalhar com vocês, que seria o conceito de gourmetização, estou usando outros exemplos. Mas o conceito de gourmetização é pejorativo. Não. E quando você fala, isso parece uma coisa acadêmica. Isso que eu ia falar, isso não é gourmetização. Isso aí é você querer que a coisa seja próxima do original. Não, mas olha só. A gourmetização é o oposto disso. Não, mas olha só. É como se você fala assim, carpintinho, cachorro quente. Cachorro quente é pão, purê e linguiça. É. Tá? Ok. Vocês ganharam. Não, salsicha. Linguiça eles também questionam. É, exato. Pão, purê e salsicha. E aí quando você fala assim, isso é a raiz do cachorro quente. O cachorro quente original, como ele foi pensado. Aí quando você, ah, vou botar jujuba no meu não sei o que e agora ele custa 35 reais. Isso é gourmetização. Isso é gourmetização. Por quê? Porque essa jujuba foi feita pelas freiras virgens do Nepal. Que é o lance da cerveja. É. Que é o lance da cerveja e do coi. Exato, exatamente. Então, por isso que eu tô perguntando. O cara querer que o filme seja mais parecido com o quadrinho é a pessoa querer que o cachorro quente seja mais parecido com o original do cachorro quente. Então, mas é isso que eu tô me perguntando. Porque assim, a histeria, se a gente pegar esse exemplo do cachorro quente, da cerveja, do hambúrguer, isso não é histeria. Então, eu tô perguntando o que que é a gourmetização. Eu não tô entendendo. Vamos manter aqui. Porque talvez eu acho que pra Fernanda minha resposta seria não. Eu acho que não rola a gourmetização. Vou dizer o que que rola. Olha só, vamos lá. Os filmes da Marvel, filme de super-herói e tal, era o cachorro quente. Pão, purê. Vou fazer aqui a salsicha, tá? O homem de ferro. Primeiro homem de ferro. Primeiro homem de ferro. Aí pá, você quer. Aí o que que era o filme? Meu irmão, caraca, é um filme bem escrito, com um puta personagem que é falho. Ele tem um baita arco dramático. E bons efeitos especiais, tiro, caramba. Porra, que maneiro, não sei o que e tal. E aí, conforme as coisas foram andando, como eu te falei, os executivos chegaram pro John Favreau e falaram assim, não, pô, agora o filme não, só uma boa história não é suficiente. Você tem que botar um easter egg pra dizer que o próximo filme não sei o que, o cara tá. E aí a gourmetização fez o que? Agora ficou mais caro. Ah, tá bom. Aí a pessoa vai ficando excitada pela parada. E hoje a gente tem, meu irmão. Agora você tem que assinar o Disney Plus pra entender a parada. Pra você ser verdadeiramente nerd, de novo, não é todo nerd que pensa assim, essa galera específica e tal. Na minha teoria, você tá criando a teoria junto aqui. É, eu tô tentando entender, de verdade. O nerd agora, que tá, ele foi tão seduzido pela gourmetização que ele olha hoje pro Cachorro Quente, que tem trocentas mil jujubas, ele tem uma manchinha aqui, o chefe jogou uma parada, mijou em cima e agora custa 105 reais. Ah, então... E aí, tipo assim, o cara, ele acredita, tipo assim, eu preciso ver, mano, esse filme! Tipo assim, não, tu não precisa ver, porque tá uma merda. Mas a galera continua falando que tá foda, né, o que tá defendendo Homem-Formiga 3, Marvels. Mas nesse ponto... Tipo, brother, desculpa. Nesse ponto, se isso for a gourmetização, o que eu tô falando aqui, que pra mim é uma percepção que eu tô tendo ainda, porque eu não terminei de ler o livro, faz sentido, que é o seguinte, a parada... Não cortou pra isso daí, o pessoal não entendeu por que eu falei isso, né? Eu ofereci... Tipo, vamos repetir... Ai, tu tomou umas 5 hoje, hein? Tu tomou umas 5 hoje na cabeça que eu me liguei, hein? Nossa, cachorro quente gourmetizado. Não, o Leni que tá do lado dele. O Leni já tá dormindo. Ofereci o cachorro quente gourmetizado. Mas então, se você tá falando isso, o que eu tava falando aqui, que é o seguinte, que perdeu a parada de ser só uma história boa, e por um acaso ela se conecta, que pra mim é uma percepção que eu tô tendo do livro, sabe? Que o que estragou a Marvel é uma... É isso, é tipo assim... Cara, faz o seguinte, se preocupe em me contar uma história boa, e se você quiser depois me contar uma outra história boa e botar um pontinho de conexão, tá de boa. Mas são duas histórias boas. Se eu não vi uma, eu curto a outra e vice-versa. Boa, tava minha pizza maravilhosa. Boa, tava boa? Eu fiquei sozinho fazendo barulho do caralho. E desculpa. Ai, tu pode reclamar dele que ele deixou o bagulho de prata ali. Deixa eu, eu deixei a minha esfirra, por favor. É, olha lá. Isso é calabresa, a pizza eu já comi. Ah, deixou, deixou. Desperdiçou um porco aqui inteiro. Nossa, ele passou três câmeras antes de chegar. Ele tá prendendo com as câmeras aqui, vou pra geral, vou pra não sei o que. Temos mais perguntas? Vamos lá, o Tuti. Tá muito bom. Tem muita aquela polêmica sobre os times, não. Os times? Os times. Ó, vamos lá. O Dani Lights perguntou se vocês acham que o streaming vai acabar ou está acabando com o cinema. Ih, a gente fez um programa bom do Matando o Robo Gigante com o Michel Aroca. Já veio várias vezes aqui. Poxa, é um queridão, exatamente. Parceraço, nossa. Cara, o streaming tem muito... Vou falar sobre a minha experiência primeiro. Fala comigo, vai. Se vocês falarem, eu tô indo bem menos ao cinema por causa do streaming. Por causa do streaming ou por causa do cinema? As duas coisas, mas sabendo que vai logo pro streaming, eu vou esperar. Então, mas aí... E pela qualidade também da TV e do som e tudo mais. Você concorda que... É porque assim, eu não acho que... Mas Vingadores eu nunca ia esperar, entendeu? Não, mas não é só a expectativa. É porque assim, me parece que a gente tá voltando pra uma coisa que a gente não aprende. Ah, chegou o rádio, ele vai acabar com o jornal. Não, não acabou. Tem lugar dos dois. Chegou a TV, vai acabar com o jornal. Não vai. Chegou a internet, vai acabar com a TV. Não, não vai. Parece que a gente tá indo pra um lugar que assim, chegou o cinema, chegou o streaming, vai acabar com o cinema. Não, não vai. Agora. Espera aí, mas todos esses que você falou enfraqueceram violentamente depois da... Não, dissiparam. 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 Perderam o controle, perderam a hegemonia, mas isso não quer dizer que acabou. Não, até que tiveram se transformar. E aí quando ele pergunta se o streaming vai acabar com o cinema, eu não tô falando que isso não vai dissipar e que vai diminuir a força do cinema. O cinema é que vai se transformar, né? O que eu tô falando é o seguinte, eu acho que o streaming, como todo o avanço na humanidade, ele vai ter uma influência. Ah, tu esqueceu de tossir, meu irmão. Já faz uns 10 minutos que eu tossir, faz um tempo, né? Hoje tá foda, né? Foi mal. Dá tossidinha só pra gente não ter. Só pra gente não ficar esquisito. Aí, vai. Agora, agora. Eu tava me incomodando. Sabe aquele negócio do outro sapato que o cara não joga? É, abatido em quatro tempos. O streaming, cara, ele entrou, ele chegou e assim, cara, ele faz parte agora, ele é um novo jogo que tá se adaptando, ele como modelo tá se entendendo, mas o cinema não vai morrer por causa disso, mas vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Então, a gente vai no cinema, por exemplo, esse ano a gente teve dois fenômenos dentro do cinema, o Barbie e o Oppenheimer. E Marvels, pô. Marvels tá aí, pô, queimando recordes. O Barbie e o Oppenheimer. Só que agora as salas de cinema estão preocupadas. Por quê? Porque, porra, até o final do ano não tem dois, três filmes que vão... Tem, comem dois aí. Então, é outro... Ninguém? Marvels, Aquaman 2, tá só sucesso. Não tem os filmes que vão bombar. Duna não vai ser esse ano, né? Duna vai ficar por ano que vem. Ano que vem. Então, eu acho que o cinema, ele vai ter que aprender agora uma nova realidade. Os filmes mais fáceis, rasos, isso tudo, eles têm um lugar pra eles. O cinema, na minha visão, tá? Ele tem duas coisas que ele vai ter que aprender a fazer. Uma é trazer esses filmes Oppenheimer e Barbie que todo mundo quer ver. Os falados do momento. E a segunda coisa, a experiência. Filme e o evento. Eu acho que, honestamente, no futuro a gente vai ver a Netflix vai ser dona da sala de cinema. Porque você não vai só no cinema. Você vai no cinema, vai ver o figurino do filme, vai ver uma exposição das peças do filme. E vai ver o filme. E em dois meses isso vai estar no streaming. E aí o cinema se transforma na experiência do filme. E outra coisa que dá dano merda também é de ter tanto streaming que, pô, você não consegue assinar tudo e tá tudo fragmentado. Mas isso já tá, isso já tá. Tá todo mundo dentro da Netflix agora. HBO já tá dentro da Netflix. Tá tudo lá. Band of Brothers tá na Netflix, vai pegando aí. Tudo da HBO já tá. Começando, é. Então, porque os streamers estão entendendo que eles têm o lugar dele. Mas, cara, não se sustenta, velho. E se tivesse um sistema, não sei, uma parada que você pagasse por mês. E tivesse, assim, vários canais. E cada canal... Tipo uma TV a cabo. Tipo uma TV a cabo. Cara, isso é uma boa ideia, bicho. E aí você ficava aplicando... Tipo no controle da sua sala. É, aí National Geographic e tal. Aí Thomas Crown Fair. E se quiser ver um futebol ao vivo? Tu vai lá e... Tem um canal que passa softball. Os caras tão inventando o cabo, né? É. Volta tudo. Mas eu acho que isso é uma parada interessante pelo seguinte. Essa mudança do cinema. O ponto é, o cinema vai mudar. Como a gente conhece. Ele não vai ser o lugar onde a gente vai ver as estreias somente. Talvez a gente vai começar a ir pro cinema pra assistir série. Pra assistir episódios específicos. Não, aí tu me fudeu. E aí... Sim. E aí, eu acho que, inclusive... Juntar nessa. Aí tu me fudeu. Conta, eu gosto do Game of Thrones. No cinema vai ver episódio de série, tu me fudeu. Eu acho muito difícil, né? Você tem episódio de série de uma hora com o orçamento desse filme, porra. Por que não? Um preço diferente. Cara... A Marvel... Eu iria ver Game of Thrones no cinema tranquilamente. A Marvel Filmes é uma série gigante que a gente tá acompanhando há 10 anos. Se você enxugar bem os filmes, é bem isso aí, cara. Alguns episódios são piores do que os outros. Eles têm fases. Filmes, então. Eles têm fases. São as temporadas. É, é muito parecido. E o que eu acho é que, tipo, essa parada é uma possibilidade. O cinema precisa se reinventar. Não é só a questão de você, porra, servir comida dentro do cinema, botar a cadeira que deita, tela não sei o que lá. A gente viu lá em Los Angeles aquele domo, né? Que eles fizeram pra ter aquela experiência diferenciada e tal. Las Vegas. Eu falei no quê? Los Angeles. E qual é a verdade, sacanagem? Las Vegas. Os caras ficam em Las Vegas. Mas o... E o que é verdade? E aí, tipo, isso também é uma... Eles estão tentando reinventar o cinema como você assiste, né? Entrando nessa parada 3D. A gente até discutiu um pouco isso. Se você entrar na realidade virtual, você ainda vai mais longe ainda nas possibilidades de como o cinema pode ir acabando. Porque na sua casa você não tem condição de ter uma tela de 30 metros. Mas na realidade virtual você tem. Quando virar um óculos que nem o seu, confortável, que você bota pra ver um filme na sua casa, com um som incrível. É o desisto do... Acabou o cinema. Obrigado, Lenny! Obrigado, cara! O Tucci foi lá e mexeu a câmera, cara. O Lenny deve ter morrido aí já, cara. Não é possível, velho. Tá com o soninho, tá com o soninho. Soninho. Acho que ele que comeu o glúten. O que mais? Temos mais? Vai, Tucci. Cara, tem uma pergunta minha. Ah, vamos lá. Uma pergunta minha. Voltar um pouquinho pro início. Nossa. Qual o início? Não tem muito a ver. O início do programa. Você acha que eu lembro? A gente tá hoje fazendo um clássico vilela de 3, 4 horas. Fazia tempo, hein? Fazia tempo, hein? Cara, não tem muito a ver com filmes e essas coisas. Mas é que no começo eu fui meio julgado. Ah, foi? Fui. Como assim? Porque eu fiz... Do Outback? É. Ah, tá. Seu encontro no Outback. Eu assisti nas Marvels, tem que deixar isso claro. Tá, a parte do Outback depois. Foi um péssimo, gente. Cara, eu vou falar que eu assisti duas vezes as Marvels, tá? Sério? Por quê? Porque, assim, eu tenho um... Porque você se odeia. Sim. Sim. Mas não por isso só. Porque todo filme de herói eu vou com o meu melhor amigo. Tá. E aí, a minha querida... É o Vilela? Não. Não, não é. Definitivamente não. Ele respondeu rápido. Ele ia falar querida namorada. Ele ia matar agora que tá namorando, porra. Mas você tá namorando? Sua querida... É porque você não quer? Minha querida Ficante Premium Plus. Tá. Ela queria assistir... Mas desmereceu. Agora não é mais, hein? Desmereceu total, cara. Depois desse termo aí... Ela vai assistir isso e vai te jogar na cara. Vai. Enfim, ela queria ver. Eu queria então... E já que vocês me julgaram tanto, eu queria que vocês falassem qual é o melhor primeiro encontro. Qual é o primeiro encontro mais perfeito, já que eu fui tão julgado aqui. Excelente, perdoa. Boa, hein? Cada um vai ter uma... O melhor primeiro encontro é transar no Outback. Outback. Mas quem disse que isso não aconteceu? Caralho. Ô, 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 ô. Deixa eu ver. Eu falei que fui comer no Outback, não falei o quê que eu fiz? Ah! Piruzão! Piruzão! O mais maneiro é que se ela ver isso, tu não tem mais esse encontro. É. Ela não vai ver. Ela não vai ver. Se a mãe dela estiver assistindo isso... Pelo amor de Deus. Não. Diogo, você que é o mais romântico do trio do Matando o Robô de Gatos. Eu posso começar? Ah, não é... Por favor. Eu pegaria ela em casa... Foi de carro, certo? Seu carro, pegaria ela em casa com o banco de trás cheio de compras e chegaria pra ela falar assim, pô, vamos lá em casa, só vou guardar as compras e depois a gente sai. Ok. Pronto. O homem que faz as compras já deixa ela... Nossa. Não, aí ela... Ela dá um beijo e já não sai mais de casa. Milhela Chavozão. Chavozão. Milhela Chavozão. Ou é isso, ou eu deixava o cachorro no banco de trás falando, putz, eu acabei de trazer lá do veterinário, só deixar em casa, porque no banco saia... Esse era o seu move. É. Na moral, tu me conviveria fazendo isso porque eu nem me liguei que tu tava querendo ficar em casa pra transar. Mas nenhuma menina percebia isso, cara. E às vezes ela tava querendo também, mas não queria também que fosse tão fácil assim. Então foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Fazer compras, acho que é interessante. O do cachorro é mais fácil ainda. Antes do encontro, tá ligado? O cachorrinho todo bonitinho quando volta do veterinário, sabe? Sim, o chavozão, gravatinha. Da pet, é, do... Caralho. Primeiro encontro no Carrefour. A manobra do Carrefour. Manobra do Carrefour. Que merda, velho. Mas é maneiro, você pode explicar sobre a logo, né? Tipo assim, o cara que ouve o programa, aí ele... Na hora ele vai fazer o primeiro encontro, só que ele não prestou atenção. E aí ele acha que o primeiro encontro ele tem que levar a mina pra fazer compra com ele. No Carrefour. Aí ele, porra, o Vilela falou que isso tá certo, mano. E ele leva a mina pra fazer compra. Se você fosse no primeiro encontro no Carrefour, qual sessão que você iria primeiro? Qual a sessão mais romântica do Carrefour? Boa, boa. O açougue com certeza não é. Não, açougue é muito escuro. Tem um cheiro meio meio... Não, mas seria o de doce mesmo. Verdura e fruta, porque você apalpa, você é cheiro, você tem que ver se é macio. Não, o verdura e fruta vai passar uma onda de fitness e tal, come saudável. Não, mas pesa no tátil. Ele falou da coisa tátil. Se você apalpar pra ver se tá madura, você acha que esse legume desse mamão tá maduro? A textura. Aperta aqui o meu mamão. Olha isso. Aperta aqui o meu mamão. Isso pode ter uma entonação romântica. É pipinho. Tudo pode ter uma entonação romântica. Você quer tomar esse ovo maltino? Você vai abrir esse livro? Tudo dá pra ter uma... O que você prefere? Eu vou soltar mais árvore de falar. Ou Parma Lightway? É, é. Que merda. Primeiro encontro. Muito bom. Afonso. Acho que depende da mulher, depende da pessoa. Eu nunca tive essas formas... Pra você, com o Afonso Solano. Como é que faz o primeiro encontro com o Afonso Solano? Comigo? É. Assim, pra ficar bonito. Eu levaria onde? Onde ela me levaria? Você levaria. Encontra as cegas. Onde é que você levaria a pessoa? Então, acho que depende da pessoa. Porque tem gente que pensa... Ah, vamos fazer um... Pra uma menina, o primeiro encontro numa partida de paintball pode ser incrível. Pra outra vai ser um inferno. Então, acho que tem muito... Eu costumava fazer isso, assim. Adaptar a pessoa, né? Eu tinha, às vezes, o mesmo procedimento. Isso era um problema. A minha mulher, que tá comigo aqui até hoje, estamos casados. Eu levava... Você fez compra com ela? Não. Com ela não... Carrefour, não. Não. Eu levei ela pra assistir meu show, na época, fazendo stand-up. Isso era um problema, porque eu sempre levava no mesmo lugar, porque eu tinha um show semanal. Então, tá lá. Tem comida de graça, que tá incluso no negócio do negócio. Então, tem comida. Eu tô lá. O pessoal tá... Só que o problema, porque o garçom, filho da puta, chegou pra ela e falou assim... Ah, você trouxe ela de novo? Eu falei... Não. É a primeira vez que ela veio. Ele falou... Não. Ela já veio aqui, Vilela. Eu falei... É a primeira vez que eu trago ela. Aí, ela olhou pra... Ele olhou pra ela e falou assim... Você já veio aqui? Ela falou... Não. Aí, ele não satisfeito... Ele falou assim... Você gosta de loira, né, Vilela? Caralho. Cara, eu poderia ser esse garçom, mano. E ela tá comigo até hoje, então é quem gostou mesmo. Seria o Diogo esse garçom. Você sabe que o Diogo faz isso. Eu poderia ser esse garçom. Porque eu não ia acreditar em mim. Não, eu ia achar que você tá enganado. É. De verdade, não é que eu queria o seu mal. Eu ia tentar te corrigir. Não, cara. Você não tá lembrando. Você já lembra dela. O Diogo faz isso. O Diogo faz. Sim, ele insiste... Mas é por uma boa intenção. É por uma boa intenção. Não é na joia. Show de comédia é um bom lugar pra levar a mulher no primeiro encontro. Porque já ri... Tem a porra de que... Não, e se você não for um cara engraçado, ela vai rir e vai associar a você. É. Total. Não, mas eu acho que show de comédia, no contexto aqui da gente que gosta de zoeira e tal, vale. Porque se ela não curtir... É. Tu já sabe que não vai dar bom. É. É porque eu sou do time, é o seguinte. Primeiro encontro pra mim é bar, mano. Gostou, não gostou. Foda-se. Também é. Porque se gostar do bar... Gosta de qualquer coisa. A gente vai ficar junto. Esse é o requisito. É porque... Ué. Eu acho que é meio baixo isso. Tipo um mendigo. Um mendigo que chega e fala... Ei, meu Deus do céu. Meia. Vamos casar. Vamos casar. É isso aí. 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 Você tá desmerecendo a sua esposa. Você leva a mulher no bar, Beto? Não. Porque, cara... Mas que barra? É um barra gometizado? Gometizado? Você tem que ter em comum. Você tem que ter em comum. Por exemplo, Afonso não gosta de tomar uma no bar com a galera e tal. Não sei o quê. Verdade. Não, concordo. Eu concordo. Assim, ele vai olhar. Se a mina gosta de se sentar no bar e tomar com a galera e tal, não serve pra Afonso, Não funciona. É a cultura do Beto. Casa, eu peço desculpa. É. Pra mim, assim, eu sempre fui do bar. Eu gosto bastante de beber. Eu gosto de bar. Eu gosto de boteca e tal. Antropologicamente, é como se o Beto trouxesse a fêmea para a tribo dele e falasse assim, Deixe-me cantar a canção do meu povo. Caraca. E aí, se ela responder... O Afonso ia vender pelo Spore. Caralho, que merda, velho. Se ela responder... Que merda de exemplo, velho. Aí ele, tipo, ah, ela... Ela entendeu a minha cultura. A dança do acasalamento, não foi isso que eu fiz. É, a minha cultura, entendeu? O lance é o seguinte. Cara, você tem que levar uma mulher pra ver se vocês têm... Se vocês são iguais. Tipo assim, o lance é o seguinte. Se você levou ela pro Outback e ela curtiu pra caralho, vocês curtem Outback e filme merda, tipo Marvel. Porra, você vai ficar junto para todo sempre. Depende também do que ela pediu pra comer. O que ela pediu pra comer. O que ela pediu pra comer. Boa, você lembra? Cara, então, esse é o ponto. Ela falava, pode decidir. E aí, teve esse conflito. Eu pedi o Big Five. E ela... Ah, é o Big Five. Ela comeu de boa. Ela comeu de boa. Inclusive, foi ali que eu descobri que ela também tem alergia a camarão. Eu quase matei ela. Não, mas ela comeu? Não, não. Mas eu falei, como um camarão... Não, mas ela aceitou o Big Five? Não, aceitou. Ah, então vale. Porque, assim, se não fosse, e vocês fossem ficar pra todos sempre, todos são casados aqui. O que ia acontecer, ela ia falar assim, pede aí. Aí você ia falar, Big Five, ela... Ai, não, tô afim de outra coisa. E você ia pedir outra coisa. Claro. Porque é o que acontece. Que, inclusive, isso aconteceu. Essa é a realidade da nossa vida. Isso aconteceu. Eu falei, vamos no Madeiro? Ela falou, hum, hum, hum. Não sou muito fã. Eu falei, então, ótimo. Então, hum. Ela falou assim, escolhe aí, vamos no Madeiro? Não quero muito. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. É um restaurante. É um restaurante. De hambúrguer? Ah, é? Não tem em Brasília, não? Sério? Não, não é gourmet. Não, não é um merda. É gourmetizado, é. É um fast food gourmetizado. Aí também é sacanagem. Sacanagem. Sério? Juro, juro, não é? Aí é sacanagem também. É, o Madeiro, é porque o Madeiro é um fast food, é um McDonald's de gourmetizado. Não, aí também não é. É lógico que é. Peraí. Olha que eu nem acho o Madeiro o melhor hambúrguer do mundo. Desculpa, eu não acho. Então, vamos lá. Acho um bom hambúrguer. A gente gosta muito do ex-touro. Eu quero já ficar fazendo jabá de graça. Gosto do... Posso? Pode, eu gosto do x do burdog. Burdog. Não, mas ex-touro é o melhor nome que existe, porque é ex de ex. Ah, touro. É muito bom. Ele foi um touro, olha o nome. É muito bom. É melhor. Ex-touro. O nome é melhor do que o Madeiro. Só que é ex-touro. É muito bom. É que nem o Scott, né? É. Querida, né, cara? O cara. Puta que... É um ex-cort. É um ex-cort. Eu e o Afonso somos muito fãs do ex-touro. Sim. A gente gosta muito. Parabéns aí. Quem quiser... Se vocês quiserem patrocinar o MG, o MG vai ser muito feliz. Tem no Rio, tem em São Paulo. Tamo junto. É gostoso. Ó, a gente faz um programa... Manda pro Vilela aqui um negocinho. Manda pro Vilela aqui, ó. Quando a gente estiver aqui... Teatro Fênix, Caixa Postal. Teatro Fênix? Mas assim, ali é o hambúrguerzinho com medo da galera no homem. Que é o hambúrguerzinho do blend, da carne, o caralho. O madeiro é mais... É isso que tem. Você pede aí o teu combo e vai pro gosto. Só que é um combinho mais gumentizado. Entendi o seu ponto de vista. Faz sentido? Não, eu só entendi o seu ponto de vista. É o fast food gourmet. Mas é maneiro. Eu curto. Satisfez a sua... Satisfeito. Melhor, primeiro encontro. Mas olha só. Qual era o seu objetivo no seu encontro? Era você conseguir uma companheira para a sua vida? Cara, essa pergunta que ele fez é a que devia ser feita primeiro. Qual que é o que é o que é criar um lasco? Fofoco. É copular? É só dar o primeiro beijo? O que que é? Eu acho... Agora, atenção. Preste atenção na sua resposta. Cuidado, cuidado. Porque tu já mandou mal umas três vezes aqui. A minha resposta será... Eu acho melhor não comentar sobre. Tá. Então seja... Wise man. Não, não. Não sei se ele falou que não é porque ele quer ficar com ela há muito tempo e ele tá com vergonha de assumir isso. Ele é copular. Ou se ele quer copular. Então eu vou falar. Então eu vou falar. A minha ideia é casar com a minha querida. com essa moça. Que isso, moleque. Caraca. Conhece ela há quanto tempo? Isso é romântico. Conhece ela há quanto tempo? Cara, mais de um ano. Ah, então? Casa? Casa sim. Aproveitar e falar que eu amo ela. Tamo junto. Que caraca! Caraca! Agora já avançou o sinal. Menino jovem. Menino. É menino. Garoto. 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 Não, não. Mas falar que é importante. É bonito. Mas é importante. Você tá destruindo a vida do moleque. Garotinho, Vilela. Concorda comigo? Garotinho porra nenhuma. Olha só. Falou pra milhares de pessoas. Ai, não tem que falar a hora certa. Tem a hora certa pra falar que ama o outro não, maluco. Tem que falar logo. Eu tô com o Didi. O ser humano, ele é um animal... Saiu a primeira vez em falar que eu te amo. Não, primeira vez é foda. Você não sai uma vez só com sua mulher. Não. Ele vai estar há um ano com ela. Não, ele conhece um ano. Ele conhece? Foi o primeiro encontro, não foi isso? Não, não, não. Não, não foi. Você enganou a gente, cara. Toda conversa tá aí em cima do primeiro encontro. Tu tá estourando essa história aí. Tá muito mal contada essa história. Tem que falar que ama assim. Tô com o Didi, o ser humano tem essa coisa esquisita de ter medo de falar pros outros que ama. Tem que falar, meu irmão. E a gente condiciona a parada de falar que ama pra sempre. Não só a minha mulher. É, o amigo. E também é tipo assim, porra, eu amo, eu amei aqui durante esse tempo todo. Isso, tá certo, tá tudo bem. Didi Vinícius de Moraes. Que seja eterno enquanto dure. Tipo, eu amei Star Wars. Não amo mais. Faz parte. Mas você voltaria correndo se ele te chamasse gostosinho. Não fala isso. Se voltar pro Jorge Lucas, eu amo de volta. E agora que o Filoni é o cabeça? É, agora que ele assumiu, né? O amor tá começando a... É aquela ligação da ex, 3 horas da manhã. Não foi quando falaram vai ter Matrix 4 que você falou, nossa, que legal. Matrix 4, eu vi esse avião caindo de longe. Sério? Putz, isso aí, eu cantei a piada lá no Omelete. Mas tem um novo amor? Tem um novo amor? Do Star Wars? Não, acho que o Filoni... É difícil substituir esse amor aí. Eu ainda amo. Outra franquia? Ah, substituir Star Wars por outra coisa? Vai ter aí. Eu ainda amo. Rebel Moon tá vindo aí pra quebrar tudo. Tá comprando barulho do Rebel Moon. Eu tô comprando mesmo. O Zack Snyder aí. Eu gosto do Zack Snyder. Sabe o que é Rebel Moon? É uma história de vingança. Hum. História de vingança. O Zack Snyder falou assim... Cara, ele não sei nem qual é a história. Aí, Disney, deixa eu fazer um bagulho aí pra Star Wars também. Aí ele fala assim... Você não. Aí, então, vai tomar no cu. Eu vou fazer o meu próprio Star Wars. Eu vou fazer o meu próprio Star Wars com jogos de prostitutas. Lembra do Bender? Lembra do Bender. E aí, essa porra. E aí, ele pegou... Essa é a história conhecida. Ele pega o que ele ia entregar pra Star Wars e ele cria esse universo. Eu lembro que quando começaram a pintar as novas informações da adaptação de Duna, que eu acho uma franquia foda de livro e tal, eu cheguei a cogitar assim. Eu falei assim, será que o Duna pode se tornar um Star Wars? Mas não pode e não se tornou, porque é muito denso. Star Wars tem aquele equilíbrio maravilhoso, né? Do que é pop, do que é fantástico, do que é sci-fi. É um pouco... Ele demanda um pouquinho, no bom sentido. Tô elogiando a parada. Ele demanda a quantidade correta de um investimento intelectual pra você solucionar certas coisas e tal. Mas logo em seguida, ele tinha... Não, mas aqui, ó. Tamo aqui, vamos junto e tal. Duna é uma parada muito densa, muito mais complexa. E o Villeneuve é denso e tal. Então, assim, pensar numa nova franquia em termos de adaptação, né? É difícil alguma coisa que vá se transformar no que Star Wars... No amor que Star Wars causou. A gente teve os super-heróis aí, né? Não é ficção científica. Mas foi foda, foi legal. Ele tem a parte dos guardiões da galáxia e tal. Que fica registrado. Eu não acho a primeira fase da Marvel uma maravilha, não. Eu acho o primeiro filme dos Vingadores, ok. O filme do Homem-Formiga, eu acho ok também. Porque também tem esse romance, tipo... Tudo funcionou. A primeira fase da Marvel foi perfeita. O primeiro filme do Thor é uma merda. É horrível. E tem um monte de coisa esquisita. É porque tem filmes ótimos no meio da parada. O conceito, a gente não tinha nada igual. Isso é caralho. É, pois é, claro. É porque a gente pode criticar e gostar da parada ao mesmo tempo. É o bagulho da histeria que a gente falou agora há pouco. Não pode criticar, mano. Sou hater. Posso, eu posso. É porque o terceiro Homem de Ferro é um lixo. É bem fraco. É bem fraco, exato. É um lixo. É bem fraco, exato. O show off das armaduras, né? É ruim, mas eu gosto visualmente. Eu com muita coisa lá. É. É porque tem o Robert Downey Jr. Tem luta. E o menininho que não sabe mais nada. O menininho inteligente. Não sabe mais nada. Serve. Não, ele anda com o plot. Ele ajuda o Homem de Ferro a descobrir si mesmo. É a galera mais velha que tem no cinema, né? Mas na história da Marvel, aquele menininho... Sumiu. É, se eles tivessem transformado ele no, sei lá, no... Franklin Richards. É, sabe? Imagina se ele cai no jardim. Reed Richards. Ele era jovem, envelheceu, agora está na faculdade. Mas o novo amor, assim, estamos esperando uma nova parada. Eu já sei o que vai ser o novo amor. O novo Star Wars será a saga de Adapak. O espadachinho de carvão em todas as livrarias. Caralho, do nada! Do nada o cara puxa uma... Puta que pariu. Aí, Vilela, é isso que tu tinha que estar fazendo com o teu livro aqui, ó. É, quero fazer um ar. Que eu tive que botar em cima da tua mesa. Cadê o livro fixo aqui? A próxima grande saga também. Olha só. O Joaquim Po, Ligue os Pontos. Tô curioso. Seu próximo amor... Mas ele é o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. Cada livro é um passatempo. Não, mas eu digo assim, tu já tinha... O Joaquim Po já foi alguma parada antes de Ligue os Pontos, não já? Um quadrinho. Um quadrinho. Antes. Esse quadrinho que tu lançou agora é um relançamento do quadrinho? Esse quadrinho é uma história, se você for ler... Isso aqui é um livro. É. Com palavras. Tem um... Tem um parágrafo. Tem um parágrafo aí que os personagens principais contam que eles estiveram na Argentina e aconteceu uma parada. Não vai dar spoiler. E aí, esse quadrinho é o que aconteceu lá na Argentina, uma história de um personagem que não vai aparecer aí, mas toda a história dele nesse livro. É o mesmo universo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu tem uma audiência grandona no Inteligente. Tu já explicou? Tem. Não, Inteligência é explodida. Tem. O Vilela. O Vilela. Falei muito de merda, mano. Não, o Vilela abalou aí nos videocasts. Mesa cast. Mesa cast, né? O nome. Sei lá. Ficou a mesa cast? Eu gosto de mesa cast. Eu acho maneiro. Eu gosto. Eu acho que não tem mesa. No Brasil tem? Você sabe que eu prefiro podcast em YouTube? Podcast em vídeo. Não, podcast em YouTube. Eu também. Eu prefiro porque é muito diferente do que acontece no áudio. Por exemplo, a nossa realidade... Tá falando a palavra, podcast de YouTube. Não, é como se chama a mesa cast. Eu prefiro a definição podcast de YouTube. Porque eu acho que o mercado precisa entender que existe uma diferença de podcast e áudio. Voltamos no Guanabara. Voltamos. Não, vamos achar. Carrefour, gente. Sendas. Não, sendas já foi. Porra, sendas é demais. O negócio é... Não, o Vilela é aquele que assina. Não sei o nome. Assina o mercado. Vilela é Sons Clube. Você assina e... É chique. O mercado virou streaming agora? Você assina o mercado e... O Sons Clube você só compra se você pagar a assinatura. Ah, cara. Eu nunca vi. Não sei que ele tá comigo, não. Eu nunca vi. Porque é muito mais barato? Não, porque lá dentro, teoricamente, tem as paradas diferenciadas em portada. Eu nunca fui. Eu tenho curiosidade. Assim, não tô querendo falar nada, mas tem muita coisa sem glúten lá. Mas, assim, eu acho foda o conceito, mas eu preferia... Você guarda o nome podcast em YouTube. Não, porque o mercado precisa entender um pouquinho. Porque, às vezes, você fala podcast, o cara não entende que é só em áudio, que é em vídeo. Confundiu muito a informação. E a aderência do consumidor à mídia é diferente pra caralho. As pessoas que ouvem a gente no áudio, o hábito de consumo é muito diferente de quem ouve o Vilela no vídeo. Eu acho que os podcasts com a temática de Spider-Man, no Maranhão e tal, eles aderem mais. Só falo o nome do personagem duas vezes. Pra desviar a atenção da piada. Achei. É porque eu tinha que falar a terceira, porque eram três de... Eu vi a construção. É porque eu sabia que você ia reparar. Foi muito bom. Aí eu tentei jogar assim pro lado. Eu ia falar a terceira vez. Foi muito bom. Foi uma piada que eu tentei aqui. Mas eu queria perguntar o seguinte, a tua audiência tem noção da tua história com os quadrinhos? Ai, ai. Não. Não tem noção? Não. Você já falou. Acaba tendo quem assiste todos os programas. Mas eu não falo em todos os programas. Então, a grande maioria... A galera tem noção que tu já desenhou pras maiores editores do mundo? Quando a gente fala de Marvel, DC e tal, a galera tem noção que tu desenhou? Carta do Magic? Não. A galera sabe que tu inventou Homem-Aranha? Tem gente que não sabe que eu sou comediante, cara. Que é a coisa mais recente que eu fiz. Eu faço episódio aqui que eu fui de cueca e os caras falam. É absurdo você leva um pastor e no outro dia você está indo cueca. Porque tem gente que assiste um tipo de programa só que o meu público é tão variado. Não sabem que você é comediante. Mas eu virei essa pessoa. Tu tá falando agora. Eu virei a pessoa que consome o debate. Então, tirando aquele que virou uma bagunça... Qual deles? Crítica minha pra você, tá? Como, Ildo? Que se o Afonso tivesse aqui... Eu ia me malar, ele ia se meter. E ele ia falar assim... Para, gente. Vocês estão falando tudo ao mesmo tempo. Não dá. Não dá pra se ouvir. Aquele foi uma bagunça. Você acha que o comediante... Mas foi proposital. Que o comediante que... Peraí que eu tô construindo ainda. Você acha que o comediante que ganha dinheiro tá errado? Você acha que o comediante tinha que fazer tudo de graça? Claro que não. Ai, cara... Eu não vi vindo isso aí. Excelente. Excelente. Mas essa parada que ele tá falando é muito bacana. Porque a gente... Qual delas? Sobre... Só pra focar aqui. É, é. Só pra entender qual delas. Esse negócio que você puxou, na verdade, sobre, digamos assim... Tem gente que assiste só um tipo de inteligência limitada... E não sabe que o Vilela é comediante. Porque vê o cara falando com o André Lagest... É. Professor Roque, tipo... Pô, não, Vilela. Sujou política, é. O cara já é política séria, não sei o quê. Acabou o cara tá com a cueca da Insider no umbigo. Exato. Tipo, meu Deus, que absurdo. O cara tá apelando, não, cara. Sacou? É como se a Marília Gabriela fizesse uma parada assim. É tipo, meu Deus, a Marília Gabriela, você viu que ela botou um chapéu engraçado? Tipo, não. Mas sabe, o pessoal que acaba sabendo o que eu fiz é quando eu participo... Eu sou entrevistado em outro podcast. Aí eu falo de mim, aí... Ah, cara, ele fez mundo canibal, fez isso, não sei o quê. Aí o cara junta... E eu lembro que a gente conversou sobre essa parada quando o Vilela começou a... Inclusive, porque você tem um... Alguém escreveu o prefácio desse livro, que é um autor... Um autor muito foda, cara. Eu fiquei assim, paralisado com o nome. Dá uma olhada. Ah, mentira. Quando eu li o prefácio. Eu paguei por isso. Você pagou pelo... Quando eu li o... Tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem que eu paguei por isso, Vilela. Beto pagou meu aluguel. Que filha da puta. Não é? Eu paguei por isso. Exato. Não, sabe por quê? Quando a gente começou a conversar, o Vilela falou... Cara, vou lançar um livro, tal, que era entrar nesse mercado. A gente ficou falando... É, falei com ele, com o Spor. Isso. Como que era, né? A gente lembrou... O Spor cobrou muito caro, tu pegou a frase. A gente tava falando, cara, dessa coisa de você fazer uma transição... É. É. Pra... Pra outro tipo de arte. E se o seu público, ou o novo público, vai te respeitar naquela área. Então, por exemplo, eu tenho uma galera que só lê meus livros, mas não vê podcast nenhum. Não vê YouTube nenhum. E às vezes manda mensagem pra assim... Solana, eu botei seu nome no YouTube e eu achei você com metade da calça pra fora, com um negócio escrito. Eu não entendi nada, um negócio de robô e tal. E é o que ele tá falando. A pessoa lê teu livro e fala, putz, que foda, gostei dessa obra, vou procurar a autoria e descobre que o cara faz outras paradas. Então, é legal que você tá fazendo essa... Não é nem uma transição. Você tá abrindo uma nova aba. Isso é muito foda. Não é um mundo moderno, porque eu falo isso com o Afonso Cudiogo. Eu não deixei de ser comediante. Exato. Eu só parei de fazer show porque eu não tenho tempo, mas senão eu estaria fazendo show também. Eu falo isso com o Afonso Cudiogo. Às vezes eu chego numa reunião de cliente. Cara, eu tenho uma agência. Então, eu faço planejamentos de marcas grandes e tal. Não, mas é porque assim, eu falo isso com o Afonso Cudiogo. Eu chego numa reunião. O Lênin também perdeu. Faz de novo, por favor. Agora, corta pra ele agora. Eu tenho uma agência. Não, aí, Lênin. Cara, o Lênin tá drogado hoje. Ele não é assim, cara. Mas é muita coisa. Tá apaixonado. Ele tá drogado. Tá apaixonado, tá apaixonado, tá apaixonado. Não, o Lênin é outro. O Lênin é outro, é o outro. O cara tá burrão, cara. Esse é o Tucci. É. Eu nunca vi o Lênin tão louco. Ela tá muito rápida. A edição aqui tá foda também. Eu queria dizer que você perdeu a chance de ter uma agência chamada MI6. MI6. Porra, ia ser foda. Pronto. Não, é sério. Só pra ter, né? Só pra ter, né? Só pra ter. Não, mas é legal. É, é verdade. Porra, imagina, você tem uma agência de publicidade chamada MI6. Ou agência emissão impossível. Porra, é isso foda. Bom, tá anotada a ideia? É. E vai. Não ligue pra gente, a gente entra em contato com você. Mas eu acho foda isso. Porque às vezes eu entro... Eu falo isso com a fonte que o Diogo, mas tem um amigo meu que fala assim. Pessoal, desculpa. Não entra em contato com a gente. Eu queria que... Pera aí, gente. Tá. Eu queria que você estivesse aqui e escutasse o que você falou. Aqui. Caralho, muito bom. Isso é muito bom. Não, não, não. Eu queria que você estivesse aqui escutando o que você falou. É muito bom isso. Vocês só não entendem. É. No one understands, Benjamin. Eu tava perguntando isso. O que você queria? Eu tava conversando com o Lucas Moll. Nosso amigo, Lucas Moll. Merde. Merda. Merdaço, merdaço. E eu tava falando com ele. Eu falei assim, cara, o Videla é mega importante pra construção do quadrinho no Brasil. Tipo, tu fez o Fábrica de Quadrinhos. Aquela primeira geração que foi desenhar pros Estados Unidos. Exato. Tu desenhou pra editora, depois tu criou, tu ensinou um monte de gente a desenhar. E eu falei assim, cara, é muito louco, porque o público dele não deve ter a visão do quão importante ele é pra mídia de quadrinhos no Brasil. Só que é muito foda, porque o Videla seguiu em frente, se renovou, buscou outra parada. E hoje, mesa cast. Não, YouTube, podcast de YouTube. Podcast de YouTube. Vamos ficar com esse? Você que quer. Você compra esse comigo? Não compro. Não? Ah, podcast de YouTube é muito grande. É, eu ainda prefiro o mesa cast. Mas você sabe que o mercado vai... Você vai ganhar mais dinheiro se você falar podcast de YouTube. Mas não chegar numa conclusão... Senhor Monopoly. Porque mesa cast, o mercado confunde com o áudio específico do Spotify, que é a gente, por exemplo. É mesa cast, é ruim. Quando ele fala podcast de YouTube, você tem uma noção melhor de onde você vai atacar o público. Podcast de vídeo é bom. Não, porque o Spotify tem vídeo cast. E vlog. Vlog é bom. Aquele cara... Vlog é bom. Vlog é foda. Vlog é foda. É um vídeo com microfone. Eu queria falar o seguinte. Se meu plano der certo, daqui um, dois anos, eu tô tocando uma série minha num stream. É, é isso aí. Aí o cara que assistiu aquilo e achou do caralho e fala, cara, você faz podcast também? Como assim? Claro. E é assim, cara. Tu vai dirigir ou tu vai roteirizar? Não, eu quero ser só o... Showrunner. Showrunner da parada. Mas é um tipo de artista, eu cito o Mark Twain, que é um escritor que eu gosto muito. O Mark Twain, na época dele, antes dessa coisa multimidiática, ele era um cara que escrevia, escreveu grandes romances americanos. E o cara, ele era comediante também, de certa maneira. É, ele participava de programas de rádio. Ele era um cara muito engraçado, dava palestra. Então, assim, existe esse tipo de profissional que faz várias coisas. É, o Whindersson Nunes, cara. Leonardo da Vinci. O Whindersson Nunes é um músico... É um artista muito plural, cara. O Whindersson Nunes fazia asa delta, pintava... É assim, eu não tô com parada do Leonardo da Vinci com o Whindersson Nunes, tá ligado? Levava a criança através do Rio, exato. Levava a criança através do Rio? Aquele meme, lembra? Você vai no exército, voar de helicóptero, fazer flexão, atravessar a criança no Rio. Não lembra desse meme, não? É, que vai narrando... Lembrou? Dá uma rodadinha! Não, mas essa parada é muito maneira. O Whindersson Nunes é um artista moderno, né? Que é muito plural, né? O cara é comediante, o cara faz as séries, o cara agora é músico... Não, agora tá bom o boxe, velho. É, eu não sei sobre a vida dele. É um paralelo com o momento atual da produção de conteúdo em si, não só a produção do conteúdo no YouTube, né? Mas a gente tá num momento onde, cara, pra você produzir a tua parada, criar, você... Porra, quando você tá começando, você filma, você grava, você roteiriza, você dirige, você atua... Faz muita diferença. Isso estimula com que a pessoa tenha uma visão mais plural também da porra. Não, e também mudou o esquema. Por exemplo, quando você constrói uma base de fãs, na teoria, você pode experimentar qualquer coisa com aquela base de fã. Antigamente não, você era conhecido por uma coisa e aquilo lá... É verdade. E você tá dentro do nicho. Agora, o teu nome fica mais forte do que o que você faz em uma hora. E você pode experimentar. Exatamente. Então, o Whindersson Nunes é forte o suficiente pra falar. Agora eu vou lutar boxe. A galera vai pagar pra ver lutar boxe. Agora eu vou ser ator. Você não sei o que, entendeu? Mas aí entra uma realidade diferente que as marcas não entenderam ainda, na minha opinião. Estão começando a entender que a retenção de público, a retenção de audiência, ela custa pra gente, criadores de conteúdo, muita coisa. É por isso que às vezes hoje, por exemplo, a marca chega pra patrocinar e fala assim, pô, mas tá meio caro. Aí tu fala, não, não tô caro. Por exemplo, a minha RG. A gente fala, cara, a gente não tá caro. A gente tá há 15 anos... É, construindo. Gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro. E seja o dinheiro de você comprar um fone, porque isso numa planilha de fluxo ali, é um gasto que você tem. A gente gastou muito dinheiro ao longo desse tempo pra chegar onde a gente tá, montar a audiência que a gente tem, a fidelidade com a audiência. A marca, ela não quer. Por que não dá também, né? Ela precisa dar resultado rápido, porque o orçamento dela dura um ano, às vezes seis meses. Mas você fala, então beleza, você paga o meu preço, porque eu fiquei 15 anos gastando uma puta grana, que agora a gente faz um acordo, que é o que você tá fazendo. Você construiu uma jornada muito foda de aprendizado pra hoje ter isso, mas a criação de conteúdo mudou o jogo do mercado. Será que, no caso do Whindersson, ele não anuncia mais o produto? Ele é o produto já. Ele virou o produto. Ele vende ele mesmo. Mas você sabe que eu acho que isso é um erro, né? É. Eu vejo isso como um erro. Fica dependente da figura dele. Ele não construiu uma coisa que independe dele. Depende da figura dele. Eu acho que a gente vive uma época... E a vida pessoal dele é importante pra construção desse personagem. Eu acho que a gente vive uma época onde tem muito criador de conteúdo que tá confundindo a coisa dele ser uma empresa com eu sou a importância do negócio. E ele tem que entender que ele não é a importância. Por mais que ele seja o negócio, ele é um CNPJ. Ele não é aquela pessoa que tá com a família dele, que tá com nada disso e tal. Ele é uma terceira pessoa que envolve o financeiro, que envolve o editor, que envolve não sei o quê. Ele é um produto. Quando ele, o ego dele se confunde com o produto principal, você vê uma tendência de queda. Você vê, por exemplo, a gente tava falando aqui no começo. Exemplo de Casey Foda. Pô, os caras do Jovem Nerd. Eles se entenderam como empresa e não como duas pessoas destacadas. Venderam a empresa com uma puta grana. O Porta dos Fundos. Não foi cada um. Eles se entenderam como um grupo ali. E o mais importante sempre foi o Porta dos Fundos, que era o que gerava oportunidade. Mesmo o Kibbe. Porque a galera olha pro Chai e pro João Vicente, mas o Kibbe era... Pô, o Kibbe é um gênio. Todos eles são gênios, na verdade. Mas eu acho que o Kibbe é foda no negócio. Então, o influenciador e o criador de conteúdo, quando ele se enxerga como a força motriz e o poder do negócio, ele não entende que o mundo hoje não funciona. Creators Economy é sobre... Ele é um brand. Ele não é uma pessoa foda. Eu acho que o mundo não permite mais isso. Eu não paguei por essa palestra. Tem que pagar pra alguém? Eu tô só... Depois. Depois paga? Tá bom. Ficou chato pra fonte o jogo. Não, mas eu acho que isso acaba sendo uma questão de transição também. Porra, tem até uma pegarreada pra você. Obrigado, valor. Eu acho que existe um crescimento do valor do ator ou da pessoa que tá se fazendo ali. As pessoas focam nela, olham, começam a analisar, se identificam, criam essa fidelidade e aí, com o tempo, essa pessoa vai transformando. Mas eu não acho que tem que necessariamente ser uma coisa feita consciente, objetiva, rápida, de virada. Ela pode aproveitar esse momento da forma também, não? Não, ela tem que aproveitar. Mas ela tem que entender que, assim, cara, influenciador hoje é um negócio, né? Sim, sim. Influenciador é um negócio. Se você entra e o teu ego é o drive que vai ser o fator principal da coisa, você vai perder oportunidade de negócio. Quando você chama de ego, você diz assim, quando você foca somente em você como seu produto... Quando você não entende que você é um negócio, quando você não entende... O influenciador, pô, o Vilela. Pergunta pro Vilela. Cara, o Vilela entende. Pergunta pra ele, pô. Você entende o negócio que ele tá falando? Não. Fala pra sua mãe, né? Qual é a diferença do Vilela stand-upper pro Vilela inteligência, LTDA? Total. Total. Aqui é maneiro no palavrão, dependendo do convidado. Porra, eu tô falando palavrão, não podia ter falado. Não, não, mas dependendo do convidado. Vem um pastor aqui, eu não vou falar. E aí, do caralho aqui lá? Do caralho esse Jesus, hein? É, porra, cara. Aquele culto que você fez... Quantas pessoas você tem que... Essa hóstia tá foda hoje, bem passada. Você tem que contratar. Você tem que contratar pessoas. Você paga, provavelmente, pra eles, ou carteira assinada, ou você paga pra eles PJ. Isso já vira um negócio. Se você paga a carteira assinada ao PJ, você já paga um imposto ali, em cima da parada. Você paga o microfone. Você paga... Aí, você começa a se entender como uma empresa. O Vilela começa a entender que não é o Vilela, é o inteligência. Mas no caso dele, é. No caso dele. Mas no caso do Whindersson... Mas no caso do Whindersson, não. O Whindersson é uma empresa. O Whindersson, quando ele fala que o preço que ele cobra pra um show de comédia é diferente do preço que ele cobra pra um show de música, porque o Whindersson, um artista de música, não tem a relevância do Whindersson, um artista de comédia, ele entende que ele é uma empresa e são dois business diferentes, que ele tem que cobrar duas coisas diferentes. O Whindersson é fodão, por quê? Porque ele entende o Whindersson, não como eu sou foda, é porque o meu valor no negócio, é o meu preço, eu sou foda. Ele entende? Eu sou um negócio. E é isso que faz o negócio girar. Por isso que, cara, você vê, o cara é gigante. O Gaulês. O Gaulês é um puto exemplo disso no mercado dos esportes. Ele entende que ele é uma empresa. O Kazé. O Kazé virou uma empresa. O que ele fez? Na cara! Ele começou a diluir. Ah, é outro Kazé. O Kazé começou a diluir. Tem gente trabalhando pra ele na Kazé TV. A Kazé TV não é o Kazé que faz de act. É a Kazé TV. Ele tem o narrador, ele tem a transmissão da Copa do Mundo. Mas isso depende muito. Tem certos business que dependem da figura do artigo. Eu entendi o que você falou e concordo. Se eu fosse um ventriloco, que tem vários bonecos. Contrata várias mãos. Quando eu me dar os bonecos é como se fossem vários business? Sim. Então são PJs. Como é que é o nome desse cara? Eu adoro esse cara. É o irlandês. Brian. Não. Não, não, não é. Quando o I Kill You. É. É o irlandês. Ele é americano. Brian Dunn. Brian Dunn. Cara. Jeff Dunn. Ele tem um bonequinho que fala. Brian Dunn. Pô, produção. Dá pra estudar rapidinho. Ver se ele não é irlandês. Jeff Dunn. É o Jeff Dunn. Faz muita diferença? É relevante? Faz só pra eu ganhar um ponto de que ele é irlandês. Eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso, cara. É Irish. Não foi? Não. Não se diminua aqui. Nós temos quatro horas de programa. Não vou tentar mais uma pergunta. Não, não sei se são quatro horas. Olha lá. 312. Infelizmente, pra você, ele é estadunidense. Jeff Dunn é estadunidense. Jeff Dunn. Salve. Vê se tem alguém da família dele que é... Ascendência. Ascendência. Vê se tem algum marionetista. Não, mas vou explicar por ver se algum personagem dele... É irlandês. É irlandês. Ele deve ter um irlandenzinho. É. É porque ele fala. Ele faz um show na Irlanda. Você vai defender o ponto do irlandês? Só responde se eu não tiver certo. Se eu não tiver certo. Eu já fiz show em Portugal. Porra aí. Que arte é irlandês. Você não vai ver em trilandês. I found it to be funny. Você não tem vontade. Você nunca fez show com boneco? Não. Não? É uma delícia. Não. E com boneca? Já fez um showzinho com a boneca? É. Não. Eu queria que voltasse. O boneco? Eu queria que voltasse as porra aqui. Ah, show de boneco? Show de boneco pra viralizar essa porra. Fazer de novo. Marcelinho, por exemplo. Marcelinho do YouTube. Marcelinho. Você quer que os bonecos voltem. Os fantoches. Os fantoches. É porque o Marcelinho veio. Aí gerou essa... Porra, eu falei. Agora vai. Vai voltar. Daqui a pouco a gente tá vendo a noviça rebelde. Eu falei. De novo. Vai ser foda do caralho. Que é pra mentir, né? Eu falei. Vai ser foda. Aí a galera começou a fazer o bagulho com meia na mão. Aí caiu. Meia. Tava animadaço. Sim. É. É. É isso. Eu não vou me aprofundar no... É isso, Rony. Temos mais alguma? Tem mais alguma pergunta. Tá muito boa essa pergunta de ser. Eu tô animado. Ninguém tá com sono. Isso que tá maravilhoso. Ninguém tá cansado, é. Amanhã tem que ser respeito à tarde pra caralho. É... Aqui foi. Foi? Foi. Ah, beleza. E o negócio da Irlanda, nada. Nada. Se você achar algum link com a Irlanda, por favor, fale pra gente. Cara, eu... Ele visitou a Irlanda. Pô, boa. Que isso? Tem um vídeo aqui falando. Foi isso, Diogo. Foi isso, Diogo. É, o cara fez uma viagem. Algum boneco dele devia estar com uma saia, um cute, usando uma saia. É, o Willian. Ele falou, mano, ele é irlandês. Mas ele faz um show na Irlanda e ele fala que tá voltando pra casa, uma coisa assim, eu acho. Sure. Galera, obrigado demais pelo papo. Você está livre. Foi demais. Eles não, porque eu sempre termino o programa fazendo três perguntas. Então vocês vão responder agora na ordem que vocês desejarem, tá? Caralho, pode crer. O Beto e... De braguinha. A primeira pergunta é qual foi o momento mais vício da tua vida, ou da tua carreira? E é pontuar um... Pô, pergunta pro jogo, hein? Porra, eu não sei responder. Eu tô... Não, peraí, eu tô pensando. Mas eu não sei responder. O momento mais vício da vida ou da carreira, né? Eu respondi essa antes. Eu posso olhar a minha cola? Claro. Você escreveu? Você escreveu? É porque eu recebi que... Você escreveu em hebraico? É, vocês mandam antes. Ele fez um rap em hebraico pra você. Já sei. Pô, pode mandar um rap em hebraico. Metade em hebraico, mas outra metade... Vai ser difícil, hein? É, mas... Isso foi difícil. Tá aí. Escrever músicas em hebraico. Foi foda. Porque eu queria respeitar o bagulho. Isso foi o pior momento da sua vida? Mais difícil? Não, mais difícil. Ah, tá. Mais difícil, mais pior. E a gente rolou uns porros no meio da Barão de Mesquita, ali a pôr lá do show. Caralho. Como é que você assumiu... Porque assim, eles viraram pra mim, cara, como é que você assumiu essa responsabilidade? E eu falei, puta, agora eu tenho que pagar, mano. É. Agora eu tenho que bancar o bagulho. Uhum. Tu falou que tu cantava em hebraico. Em hebraico. Mas assim, foi difícil, porque eu... Cara, eu mergulhei dois meses ali. No Rio Jordão. No Rio Jordão. Aprendi, cantei certinho, as músicas ficaram super boas. Você quer a versão correta ou a que vai te agradar? A pronúncia estava on par. Porra. É. Mas deu certo, deu certo. Eles ficaram felizes. O show foi foda. É uma má história. O mais difícil foi ver o Roberto fazendo essa merda toda. Testemunhar. Testemunhar e falar... Você acha que vai dar conta? Tanto que a galera costuma dizer que foi a última verdadeira praga do Egito. Foi a música do Roberto cantando. Foi pior que o Rio Vermelho. Eu fiz com muito respeito. Porque, cara, eles foram muito corretos com a gente. Eles foram corretos com a gente do início ao fim. Fodas pra caralho. Isso é raro na hora de contratar dois adolescentes. Sim. Não, mas tinha um leque que era bom. Que não eram judeus. Eles confiaram no leque. Que é um produtor musical bom. É bom. Foda até hoje. Só faz algumas escolhas ruins de parceria. Ele que falou. Eu tenho um cara aqui que tem tudo a ver com esse rap em hebraico. Você terminou o rap fazendo uma circuncisão. No Diogo, né? Minha. No palco. E a tua? Cara, é o momento mais difícil. Caraca. Hard moment. Acho que foi depois que eu matei um ano de faculdade. Ter que falar pra minha mãe. Boa. É um bom exemplo. Que eu fiquei. Não, não foi um ano. Foi um período assim. Eu não aguentava mais a faculdade. Aí eu falei. Caralho. Eu cheguei na faculdade de direito. E aí, porra. Fui fazendo deslumbrado. Porra, maneiro pra caralho. Porra, tem aula de economia, filosofia, teoria do não sei o que lá. Porra de coisa que nada era direito. Aí, quanto mais você avança, mais da matéria principal entra no currículo. E aí, mais chato foi ficando. Aí, quando eu cheguei no determinado período, era só, tipo, direito, não sei o que lá, direito, não sei o que lá, direito, não sei o que lá. Decorar. Cara, era um saco. Aí eu falei. Cara, eu não quero mais vir. E aí, eu não conseguia ir mais pra faculdade. Eu, como filho merda que sou, eu, em vez de chegar. Aí, quero fazer essa parada aí, não. Eu fui enganando. Eu falei. Fui enganando pra barriga. Eu fui lecionando os anéis. Descobrimos agora. A segunda pergunta é sobre o morte. Deixa eu voltar, porque eu fui na onda dele. O momento mais difícil da minha vida foi fazer o MRG. Ah. Não é? Por quê? Eu vou explicar. Porque ele teve que dar uma facada nas minhas costas pra gravar o programa. Não, eu vou explicar. Foi trair o meu amigo pra poder abrir o MRG. Eu vou explicar pra você. Eu acho, imagina você, Vilela. Você trabalhar com dois caras que você admira e você acha muito fora da cor. Ah. Não. Aí. Os dois agora não vão aceitar o elogio. É. Não vão aceitar o elogio. Mas assim. Pega no meu palco. Pega no meu palco. Imagina, Vilela. Não aceita o elogio. E foi na boca. Foi certinho. Tu viu que foi certinho. Foi quase. Foi quase. Vamos tentar mais uma. Eu não posso. Ah. Eu não posso. Vou falar mais sobre como a gente é foda. Caralho. Porra. Que isso. Mas ele não pegou no vídeo, né? Pegou, pegou, pegou. Caralho. Pegou porque ele não trocou. Ele não mostrou ele jogando. Porque ele sabia que ia fazer isso. Mas assim. O lance é o seguinte, cara. Eu sempre enxerguei o Afonso e o Diogo como dois caras muito fora da curva. E eu nunca me enxerguei como um cara fora da curva. Muito bem. Então o que que acontece? O MRG, ele sempre me puxou para um nível. Para você estar balanceado com esses caras, você tem que... O Afonso falou, a gente estava falando aqui. Eu sou um cara que é muito chato, que estuda muito negócio, que fala muita coisa e tal. O cara falou mal dele e elogiou ao mesmo tempo. Vocês viram? Eu sou muito chato. Eu estudo muita coisa. Porque para eles é muito fácil fazer o MRG. Ah, é fácil? Para mim é muito difícil. Caralho. Ele é foda. Você vê que os caras não deixam elogiados. Está vendo? Estou zoando, mas eu estou gostando. Você está vendo que os caras não deixam elogiados. Eu não estou gostando, não. Porque você está falando que é muito fácil fazer como se fosse uma pessoa tranquilona de lidar. Não. Para vocês é muito fácil. Mas para mim, o MRG sempre foi tipo assim. Caralho, eu tenho que estar nesse nível aqui. Porque os caras estão nesse nível de uma forma muito fácil. Então eu tenho que estudar muito. Eu tenho que correr muito atrás. Eu tenho que fazer muita coisa. Eu tenho que não sei o quê. Então o MRG é o mais difícil para mim. Entendi. Estou respondendo. Porque estar no nível dos dois é muito difícil. Você quer que a gente aplauda você? O que eles fazem natural, eu não esforço. A gente está se aplaudindo, porque ele elogiou a gente. É verdade. Ele falou que para a gente é fácil, logo não tem esforço, então não é... É egoico. É um aplauso egoico. O que ele falou? Eu vou dizer o que ele falou. Ele falou que, tipo assim, nós dois temos superpoderes. Então para a gente é fácil voar, aguda, na parede e tal. Ele é o Homem de Ferro. Ele é o Batman. Ele tem dinheiro e tem que tomar uma armadura. Ele teve que treinar, fazer uma armadura e tal, para poder chegar no nosso nível. Eu gosto. É, mas é isso mesmo. É interessante. Por isso que foi muito difícil para mim. Eu fiquei zoando, mas é uma puta para legal. Manter a barra aqui no alto, para mim é um esforço. Para eles é muito fácil. Essa é a coisa mais difícil. Entendi. Eu discordo para caralho. Falta whey protein. Eu discordo para caralho. Essa é a minha visão. Entendi. Respondida a sua pergunta. Obrigado. Sobre morte, vocês vão morrer o dia. Não sei se vocês sabem que vocês vão morrer, né? Vamos deixar para pensar mais em cima. Esse negócio de ficar dirigindo fora da curva, Diogo? É, porra. A gente é muito fora da curva. Bate. Bora cai. O cara que aprendeu a dirigir agora está falando dos outros. Agora manda um recado para quem está assistindo esse vídeo aqui de 300 anos do futuro. Quais seriam suas palavras finais? E aí, Jogão? Difícil, é? O que você vai deixar para a gente? Não, eu sou... Puta, meu legado é um lixo. Não, meu legado é... Puta que um pariu. Centenas de milhares, milhões de ouvintes. Ah, que merda. 20 anos de carreira. É o melhor que nós podemos entregar. Porra, adorado. Você tem a porrada de pílpia. Você se concorda comigo. Porra, meu irmão. O cara amado pelo Brasil. Diogo é o melhor que o MRG pode entregar. O meu... Minha frase seria assim. É... Falei como se eu soubesse já, né? Sim. Michael Scott. Aqui jaz. Aqui jaz. Quem jaz? O Dumbo. Não, o... Cara, essa cadeira é muito confortável. Ela é muito confortável. Eu estou muito... Eu estou sentado escuro. Eu estou tipo lanral hoje. Mas vou te dizer. Vou cantar uma pedra para quem está ouvindo. A do Afonso aqui... A do Afonso é uma Herman Miller. Que eu conheço. Ah, é? Essa daqui é o quê? Nenhuma é. A do Afonso é. Não. Ah, mas... Não é. Ah, mas eu conheço. Não é. Não é. O cara meteu uma macuma do nada, mano. No programa. Todos são iguais aqui. Olha. Todos são iguais. É Herman Miller. Olha. Que é assimilar. É o Mike. O tênis Mike. O tênis Mike. Vocês não entenderam, mas ele entendeu o que eu estava dizendo. É uma Herman Miller. Irmão. Estou elogiando. Estou elogiando. Eu gostaria de falar que é, mas não é. Estou elogiando. Não é. Estou elogiando. O cara achando que está tirando onda falando de marca de cadeira. Porra. Mas a cadeira custa 10 mil reais. É o que o Diogo conhece também. Na moral. Eu estava duas semanas no Airbnb. Estou falando de cadeira, maluco. Que eu tinha condição de pagar. Então, assim. Tinha as condições lá. Não era desagradável. Mas eu fiquei duas semanas lá. Tive dores. Tive várias paradas. Tive dores. E agora eu fui para o hotel. Do evento que a gente está. Quando eu entro, a cadeira é uma Herman Miller. E tem duas. Falei, caralho. Eu nunca sentei na Herman Miller e apoiei o pé na outra. Porra. Caralho, moleque. Aplatinou a vida. Porra. Quinze pau. Porra. Se isso não é luxo. É, é luxo. É luxo. É luxo. É luxo. Parabéns. Eu acho assim. Eu vou tentar simplificar. Mas que é uma coisa que recentemente eu tenho pensado. Se eu morrer, a única coisa que eu falo para deixar. Que eu queria deixar para as pessoas é. Minha experiência. As coisas que eu mais me preocupei na minha vida. Foram as mais irrelevantes. No fim dela. Caralho. Que frase. Que complexo. As coisas. As coisas que eu mais me preocupei durante a minha vida. No final dela. Foram as mais. Eu esqueci a frase. Inrelevante. Inrelevante. Mais relevante. Isso é estoicismo 101. É. Ah é? É. Maneiríssimo. A gente se preocupa com coisas. Que estão fora do nosso controle. Que estão fora do nosso controle. E que no final das contas. Às vezes nem se concretizaram. Aqueles nossos medos. A Bujana tem um texto bonitão sobre isso. Fica inventando. A Bujana. A Bujana. A Bujana. Aquele cara que não conhece. A escola clássica. A felicidade. Caralho. Ele sempre mandava essa. E era três seguidas. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? O Gujana maravilhoso. O Gujana. O Gujana. Ele responde. Mas a resposta é muito profunda. É muito profunda. O que é a vida? Aí ele responde foda de novo. É muito profunda. E ele fala. O que é a vida de novo? Caralho. Para mim na primeira. O que é a vida? Eu falo. Ah velho. É isso aí. A melhor é a do jogo. Só dar uma risada. E ficar quieto. Aquele que vive. Não pode morrer. Não. Porque quem morre. O Gujana do Gujana de Barra é muito complexa. Total. É muito complexa. Tem uma explicação do Portela por que ele fala assim? Por que? Ele explicou. Teve um trechinho no TikTok. A cadência que marca. É que ele faz isso para ser uma parada bem didática. E ele na vida real não fala assim. É tipo Igor Guimarães. Tem uma outra. Não sei se é. O Igor Guimarães fala assim. Eu amo pra caralho o Igor Guimarães. Quem não, né? Não, esse é o Diogo Defante. Não, não. Igor Guimarães. O Igor também fala. É que o Diogo também tem o Alegria. Ele fala Alegria também. Que Alegria. Alegria. Eu fui no show do Guimarães. Lá em Brasília. Porra. Camarim, conheci ele. Cara, eu estava extremo nervoso. Aperta a mão dele. E aí descobri que a gente tem a similaridade. Ambos somos celíacos. Olha que coisa legal, hein? A gente compartilhou a pizza sem glúten. Show. É maneiro, hein? Sem sabor, cara. Sem querer. What a glorious day. Os dois estão no índice do celíaco aí, né? Está elevando a taxa aí, ó. Mantendo a barra do celíaco. Uns 1%. É bom. Mas aí a sua lápide, então, aqui já é um celíaco. É. É isso. Molico. E você, Beto? O que você vai deixar aí pra... Caralho, na sua lápide. O jogo foi muito profundo, agora é muito difícil. Porra, aqui já é um celíaco. Eu acho que eu diria... Não dá pra dizer que eu não tentei. Só isso. Vocês me conhecem. E é isso, velho. Não dá pra dizer que eu não tentei, irmão. Eu tentei. Velho, eu tentei. Se deu certo ou se deu errado, eu tentei. I did it my way. É, cara. Não, não era assim que você... Essencialmente citou o Frank Sinatra. Não, não, não. I did it my way é diferente. Fiz do meu jeito. Não é que eu fiz do meu jeito. Eu tentei. Sim. O MRG, Vilela, é o eu tentei, irmão. Entendi. Porque os dois são fodas. São geniais. Mas, pô, complexo o bagulho, irmão. Olha, a gente fica se zoando pra caralho. É complexo o bagulho, irmão. A quinta série tomou conta. E a gente tem essa parada, a gente zoou o jogo, mas você ser elogiado é uma parada difícil mesmo. É. É uma parada difícil. Mas a gente faz questão de elogiar quem a gente curte, como fizemos com o Vilela. Eu tava foda-se. No final das contas, a gente se elogia, sim, porque a gente sabe o esforço que cada um aqui fez, as coisas que a gente investiu. Complementares. As firras que eu não comi. É, esconde essa porra. Esconde elas de novo. Eu tô com vergonha, de verdade. E, cara, pra mim é um privilégio. A gente não se via junto, já tinha um bom tempo. Caralho, antes da pandemia. Por causa da pandemia. A gente não juntava os três. Eu tava mais feliz, hein, meu irmão. Eu tava mais feliz. Agora eu dei uma encristecida. Eu sabia. É. Então tá assim. Eu falo mais com o Beto e com o Didico do que com minha mãe, meu irmão. Entendeu? Todo dia tô com esses filhos da puta lá, dando risada, brincando, falando de filme. E é um bagulho que é uma família. Nós somos um núcleo familiar, meu irmão. Família é meu merda, mas... Exato. Que tem briga pra cacete, tem discordância. Sabe quando leva a tua mina pra família, a tua família? Se ama, mas é uma zona do caralho. Tu fica meio com vergonha. Sim. Só você entende a dinâmica. É. Mas nunca chegando nesse ponto de tipo... Ah, é uma parada horrível. A gente fez piada com isso porque é o oposto, entendeu? São brigas que fazem parte do crescimento. E o... O MRG, ele só funcionou até hoje. Continua funcionando e cativando. Porque realmente é uma amizade real. De pessoas que não tem essa fantasia. A gente não romantiza um ao outro. E a gente briga. O meu amigo, ele é perfeito. E tal. Tipo assim, não, cara. Eu amo o Didi, eu amo o Beto. Porque eles são as pessoas que eu conheço. Diferente. E que na hora que precisaram, estavam lá. E eu ajudei de volta. E um complementou o outro. Um aprende com um, um com o outro. Então, é um privilégio. É uma parada foda. Então, a sua resposta era do Roberto. Estar aqui não é pra fazer meio que uma parada de assim... O velho pode... Agora, o Vilala falou que não era pra tu responder. É, é, é. Ele foi muito claro nisso. Isso tudo tá escrito na minha lápide. Você não é. Tu vai derrubar essa porra ainda. Porra, maluco. Abulho do 2001. A terceira pergunta eu vou mudar agora. Inclusive, o Afonso pode responder. É, por quem você esmagaria uma barata na mão? Porra, tu me fudeu. Essa era a única que eu tava pronto pra responder. Ah, é? Qual é a pergunta que você assistiu? Faz, faz. Pode perguntar. Qual é a pergunta original? É, qual pergunta que você tem na mente? Qual dúvida que você tem hoje em dia? Romário ou Ronaldo? Romário ou Ronaldo? Não, mas tu pausou. Ronaldo. Tu pausou. Não, mas tem que pensar, né? É. Mas não é pra pensar. É, claro. Não é pra pensar? É. Tá vendo? Tu responde, mas tu volta atrás. É. É porque tem cara que tem... Esse é o problema. Essa é a minha dúvida. Tute. Ronaldo ou Romário? Romário. Ah, porra. Quem que ele falou? Ele colou os dois. Não, não, não. Vocês não entenderam. Vocês não gostam de futebol. É, é, é. Ronaldo. Dito isso, Ronaldo. Mas ele é novo. Ele não viu. Você não viu em 94? Não, 23 anos, porra. Não viu. Foi assim, 2000, né? Porra. Não viu. Cara, eu não lembro da Copa de 2002. É. Não lembro de nada da Copa. É assim, Vilela, tu tá ligado. Se você viu, é complexo eu responder essa pergunta. É complexo. Ah, você tem 23 anos. É mais complexo do que Messi ou Cristiano Ronaldo. Muito mais, muito mais. Mas o fato de o Ronaldo ter jogado no meu time faz uma puta diferença, entendeu? Não, então, mas você traz um argumento pra mesa. Ele começou no Santa Cruz, ele começou. E você? Ronaldo ou Romário? Você tem que fazer essa pergunta sempre. Vou perguntar, cara. Ponto, acho que essa é a pergunta que define o inteligência alimentar. Não, porque essa pergunta é muito difícil, Afonso. Eu sei que você não gosta de futebol, mas essa pergunta é talvez a mais difícil. Uau. Pro futebol? Deus, talvez, pergunte isso. Antes de você entrar no céu. É porque assim. Qual é a resposta certa? É. Ah, é. Não pode entrar. Ela é muito difícil. A gente tá falando dos dois maiores que usaram a camisa nova. Olha, eu tive o prazer de almoçar ao lado do Romário. Ele não sabia quem eu era e foi embora sem saber. Você só sentou na mesa. Eu sentei na mesma mesa, ele tava do lado. E eu acho que isso me dá autoridade pra responder. Com certeza. É o Romário. O Romário, é. Comi ao lado do Romário. A energia futebolística dele, sabe? Ele come assim também? É. É um pouco assim. Eu sou mais fã como pessoa do Ronaldo. Tem duas pessoas que eu tiraria uma foto na minha vida. O que o resto eu cago? Afonso Solano e Ronaldo. Uma delas é o Ronaldo. 50% da vida dele tá concluída. É. Uma delas é o Ronaldo, sabia? Mas eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder essa pergunta. Ronaldo. Eu só lembro no FIFA. Mas eu sou mais fã como pessoa do Ronaldo. Ronaldo. Romário. A gente, se for falar em jogo de futebol, a gente pode falar o Flavinho. Fala do Flavinho, o grande jogador do... Não, qual o nome do jogador do Pro Evolution Soccer, que não existe, brasileiro? Ah! Alejo. Alejo. Alejo, tu sabe aí, cara. Nem é da tua época. Alejo é um clássico. Mas Alejo é camisa 7. Como você sabe? Cara, porque o Alejo não tinha só no 97. E assim, vamos lá. Alejo entrega que é novo, porque é Alejo. Desculpa, desculpa. Né, Vilela? Não, Alejo entrega que é novo. Eu sou burro, Vilela. Agora você me tirou de virijão e agora eu sou burro também. Mas não vai comer, Amina. Você tá ligado, né? Toda vez que você for no Outback, você vai lembrar da gente. Ai, ai. Por quem você esmagaria uma barata na mão? Pela minha filha. Pela sua filha. Pela filha do Beto. Os meus filhos vão esmagar as próprias baratas. Eles que se virem. Eles que se virem, caralho. E você, Afonso? Tem essa pessoa já? Ah, eu esmagaria pelo povo da Ucrânia. Pelo povo de... O cara... Miso Universo. É, sim. Pra acabar com a fome no mundo, eu esmagaria uma barata. Entendeu? Matando robôs gigantes. Segunda-feira. Quarta. Toda quinta no YouTube. Pela Ucrânia. Pelas crianças. Pelos judeus, pelos palestinos. E pra você, Xuxa. E pra você. Xuxa. Xuxa. Xuxa poda. Eu entrevistou a Xuxa. Cara, meu sonho, velho. Ela vai estar no evento lá aí, cara. Ela teve, eu não sei quando vai preparar isso aqui. Me chama pra sentar no sofá. E você é, de fato, um baixinho. Então... Cara, eu tinha pensado. Ela já vai... Você me chama pra sentar no sofá? Chamo. Juro, juro. Se tiver na agenda, já me avisa. Eu tomei café da manhã com a Xuxa no programa dela. Que nem eu com o Romário. Sabe o que eu te falei do Ronaldo da foto? Sabe o que eu falei do Ronaldo da foto? A outra pessoa é a Xuxa. É tipo, pra mim, ela é a rainha. Eu fui no programa dela. Café da manhã da Xuxa, lembra? Não. Que ela passava uma bandejinha. Pô, café da manhã da Xuxa. Ela servia o café da manhã de manhã. Ela servia o café da manhã. Chegava um paquito, todo o Robo Boy. Passava uma bandeja. Não, era um carrinho com uma bandeja. Eu me lembro. E passava pras crianças. E você pegava um queijinho Minas. Era isso. 10 anos a mais do que a gente. Ele já tava além da Xuxa. Era isso. E você pegava um queijinho Minas. Era isso. Tava no máximo. Tava uma raiva. Era uma bandeja. Ou seja, você foi num programa da Xuxa e aí ele serviu o queijo. Mas pra mim, na minha cabeça, eu comei o café da manhã com a minha rainha. Sim. A Xuxa é foda. Pra minha geração, a Xuxa é indiscutível, velho. A Xuxa é foda. Mas tu não curtiu nada da Xuxa? Show da Xuxa? Ele passou direto. Ele não via. Caralho. Show da Xuxa, irmão. Você teve alguma apresentadora ou apresentadora infantil? O que vocês vão saber é a... Era do... Balão Mágico. Não, não. Antes o... Já falei aqui. Não existia. O Calhambé que mágico. Não. A carroça mágica. Não, não existia. O Balalão. O Balalão. O Balalão. Não tinha TV antes do Balão Mágico. Tinha. Gigi? Gigi do Balão Mágico. Putz, é... Não, do Balão Mágico. Balão Mágico não. Do Balão Mágico. Balão Mágico. Balão Mágico. Esse a gente não... Não dá ideia do que é o Balão Mágico. É a sua rainha. A TV com sua princesa da infância e tal. E depois a Paula Saldanha acho que apresentava o TV Globinho. Da primeira gata. Ok. E a Priscila? Peraí, ele tá falando pra mulher gata. Ele não tá falando da princesa. TV Colô. É a Priscila. Não, ele foi foda. Surfando a onda de Família Dinossauro. Priscila e Gilmar. Casal foda. Porra. É, não. Priscila e Gilmar. A Gilmar era o... Priscila era uma garotana grandalhona. Não, Gilmar. Não, ela pegava o Gilmar. Tá. Vamos respeitar o caso. Jaca Paladinho, né? Jaca Paladinho. Não, a Priscila pegava o Gilmar. Caraca, você já pensou tu em entrevistar os cachorros do TV Colô? Ia ser vestidos de... E é o seu sonho. Porra, caralho. É a volta dos fantoches. Pra caralho. É. Eu entrevistei os caras do Cocoricoque. Puta. Tá na hora do Cocoricoque. Eles cantaram a música do Cocô? Fizeram pra... Não, não. Cocô. Aí. Falando nisso, eu vi que tu entrevistou a galera do Galinha Pintadinha. Que eles são fodidos pra caralho. Mas e o Mundo Bita? Porra, o Mundo Bita eu choro. Porque quando tu vira pai, quando tu vira pai, tu entende que o Mundo Bita, musicalmente falando, é foda. Claro. Porque tu ouve umas porra muito repetidas. Aí tu vê o Mundo Bita, tu fala assim, caralho, isso é música. Bagulho é bom. É bom. E é pra criança, mas é bom. Eu gosto pra caralho do Palavra Cantada. O Palavra Cantada me quebra forte. É? Puta, cara. Eu choro no Palavra Cantada. Eu sou o Mundo Bita. É rato, meu querido. Rato, eu não sou assim. Eu não vi ainda. Porra. Minha criança... Tia. Bom dia, já manhã na fazendia. Não, mas eu gosto do fundo do mar. Tem o viagem da África. Cara, Mundo Bita eu sou fã. Eu achei que era o Jairzinho que cantava. Ele veio aqui, eu perguntei, mas não é. Ah, é? Porra. Mundo Bita não é ele? Não. Minha criança só vai ouvir Iron Maiden. Eu imagino... Desde o primeiro ano. Mundo Bita eu imagino o caldo. Vamos viajar. Todo mundo conhece. Bom pra caralho, cara. Mundo Bita é Pita, né? O cara não entende o assunto. Galera, obrigado demais. Fique à vontade para dar o arroba, falar o que tem que falar, façam propaganda. É com vocês. Obrigado pelo óculos aí. Gostei demais. Porra, maravilhoso. Vamos lá. O Matando Robôs Gigantes está exclusivo no Spotify, senhores. Certo? Toda segunda-feira, toda quarta-feira, perdão, toda segunda e toda quarta, no Spotify. Às vezes temos especiais sexta-feira, não é verdade? E esses especiais, é importante falar para quem está acompanhando, que esses especiais são baseados nas opiniões de vocês. Então, especiais é sério. A gente pega a Less of Us e acompanha episódio a episódio. Falem sobre Mandalorian. É sério. Fez sexta-feira. Isso aí é baseado na opinião de vocês. Por exemplo, Less of Us, que foi um pedido para caralho que a gente recebeu da galera nas nossas redes sociais. Less of Us está... Less of Us, o nosso episódio... Eu tentei terminar o programa, mas... Não, mas não é para terminar, porque eu quero falar. Less of Us, o nosso episódio... Evita servir álcool. Na próxima. Não, é porque Less of Us é um dos episódios no Spotify que atingiu nota mais alta no ano. No Spotify. O nosso primeiro episódio de Less of Us. Então, e foi um pedido do nosso público. Então, assim, a gente ouve, eles dão a resposta e o Spotify nos favorece. E o mercado? Fala sobre o mercado. Vai. Fala, co! Então, segundas, quartas e sextas, certo? Matando Robôs Gigantes no Spotify. Isso. E quintas-feiras no YouTube. Matando Robôs Gigantes no YouTube. Estamos lá. Afonso Solano, Didi Braguinha e Beto do Questão. Meu recado sinal é, só há cinco minutos atrás eu reparei que eu podia ajustar o microfone para cá. É. Para ficar na minha direção. Olha. Então, fez um som. Pegou o seu áudio até agora. Porra, o microfone estava o tempo todo assim. Aí eu, tipo, toda hora eu ficava... Aí eu empurrava para cá. Aí eu não fazia... Aí agora eu falei... E caralho? Se eu fizer assim? Mas inteligência é um SMC. Aí eu estou no programa certo. A inteligência, ela é limitada. Fez juiz ao nome do programa. Muito bom. Muito obrigado, Filela. Valeu, gente. Obrigado. Foi foda. Beijo no cotovelo. Tchau. É com você, Tute. Estamos terminando o programa e temos que falar do nosso... Do nosso patrocinador. Do nosso patrocinador, né? Maravilhoso. Como que é o nosso cupom aí de 12%? Galera, é o seguinte, se você quiser ir 12% de desconto na Insider, eu só tiro a Inteligência 12 e aponta o... Você está fazendo a versão do Cortella... Por quê? Olha, a Insider é muito... A Insider é 12% do celular. A camisa é a que não fede ela. É a que fede sempre. Que a Inteligência 12 está... O link está na descrição, está no chat e tal. É o cara clica no celular, vai com o cupom... Cara, vai direto, 12% de desconto, Inteligência 12. Dois ou doze? Doze. Ah, tá. Doze. Este programa foi um oferecimento Outback. Pode crer. Também foi. É isso, então. Se inscreve no canal, dá like, toda aquela parada e você prestou atenção no papo? Cara, eu prestei muita atenção no papo. Então prove que você prestou atenção e o pessoal que está em casa também vai provar. E escreveu no quê nos comentários? Esmaga barata. Esmaga barata no... Vai parecer que é outra coisa, né? Esmaga barata nos comentários e a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe. Valeu, gente! Valeu! Me chama para participar mais lá do negócio. mandar primeiro e aí... E aí... E aí... E aí